Acontecimentos neste ano culminaram com a morte de 13 policiais militares, um agente penitenciário e um delegado de polícia. Eu peço a assessoria da comissão que faça correção aqui. A gente está 12 aqui na pauta, são 13 policiais militares e a listagem está comigo aqui. 13 policiais militares, um agente penitenciário e um delegado da polícia civil. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 4464-2017 em turno único, do qual foi designado como relator o deputado Cabo Júlio. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia e compreende a discussão, o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência aos trabalhos do deputado Paulo Guedes, considerando requerimento de minha autoria. Autorizo o deputado Sérgio Rodrigues para a leitura do requerimento de sua autoria. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os dois regimentais seja encaminhada à Polícia Militar Minas Gerais pedir de providência para que elabore as escalas de trabalho dos militares estaduais de forma semanal, respeitando os ditamos da Lei Complementar Sede 27 de 2013 e que as mesmas sejam divulgadas com antecipação de quatro semanas. Esse é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que forem pela aprovação do mesmo permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado Paulo Guedes, ao deputado João Leite, ao deputado Duarte Bechir, que nos auxiliou aqui na abertura dos trabalhos. Agradeço ao deputado Duarte Bechir. A presidência informa aos presentes que eu estou ainda aguardando o melhor espaço aqui, considerando a chegada de inúmeros policiais, civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, sócios educativos, ou seja, de todos os servidores da segurança pública, a gente dá início aos trabalhos aqui da comissão. Então, peço para o pessoal um pouquinho de paciência, porque é até melhor que a gente espere o nosso pessoal chegar para que a gente tenha a presença de todos, participando efetivamente dos trabalhos em relação à audiência pública. o objeto do requerimento. Nós temos aqui, eu vou distribuir para todos vocês a listagem dos 13 policiais militares mortos esse ano, um delegado de polícia, um agente penitenciário, e nós precisamos saber quais são as providências que o governo do Estado está tomando. Quais são as estratégias, a capacidade de resposta, porque o número não para de aumentar. E nós estamos perdendo muitas vidas para o crime. E de forma assim, que todos nós já estamos prevendo o que vai acontecer. Qualquer servidor da segurança pública hoje, por mais novo que seja, ele já sabe o que vai acontecer em relação a essa questão da segurança. Ou seja, ontem, na data de ontem, já aconteceram em outras três cidades os estouros de caixas eletrônicos. E em muitos lugares, nós temos um policial militar escalado sozinho pela madrugada. Então, aquele discurso, aquela retórica que a polícia deve agir com supremacia de força, está dando lugar a tapar o sol com a peneira. Ou seja, o comando escala o policial sozinho para dizer para a sociedade que está tudo bem, mas, no entanto, é o policial na ponta da linha que está morrendo, entregando a sua vida. É preciso que haja uma reação clara, efetiva, principalmente de nossas entidades de classe e que a população de Minas Gerais saiba perfeitamente o que está acontecendo em nosso estado. Então, eu vou, deputado João Leite, suspender os trabalhos até a composição, a chegada de todos os participantes, para que a gente dê início ao trabalho. Então, eu peço compreensão, pessoal nosso aí que está aguardando, tem mais gente chegando, vai aguardando aí para a gente dar início aos trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Vou explicar para vocês por quê, porque aqui também tem um cafezinho, fica mais fácil, o pessoal de vez em quando toma um cafezinho ali. E o fato do espaço ser menor põe mais pressão também. Não tem esse outro aspecto também que é positivo. Eu queria solicitar a assessoria que finalize a relação. Vou me registrar a presença aqui. E aí Obrigado. 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 Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência, antes de passar a fase seguinte, nós vamos fazer aqui primeiro a composição da mesa. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. A presidência registra e agradece a presença do deputado João Lente e do deputado Coronel Piscinini. O deputado Coronel Piscinini, neste ato, está representando o bloco parlamentar independente, portanto, substituindo o deputado Fábio Xerém, só para efeitos de notas taquigráficas. A presidência convidou o senhor Francisco Copidoro, secretário de Estado de Administração Prisional, e indaga se há algum representante do secretário. A presidência convidou o coronel Helbert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, e indaga se há algum representante do comandante-geral da Polícia Militar. A presidência convidou o coronel BM Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Comandante-Bombeiros Militar, e indaga se há algum representante legal do comandante do bombeiro. A presidência convidou, aliás, registra e agradece a presença do doutor Júlio Wilker, delegado de Polícia Civil, coordenador da Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária, representando o doutor João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença do representante da Polícia Civil aqui nessa audiência pública. A presidência convidou a doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Contígio, procuradora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Gaeco. A presidência indaga se há algum representante do Ministério Público presente. A presidência também regisse e agradece, da mesma forma, a presidência do doutor Eduardo Vieira, delegado de Polícia Civil, que neste ato também acompanha o doutor Júlio Wilker. A presidência convidou também a doutora Nívia Mônica da Silva, promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais. Indaga se faz presente a representante da Promotoria de Direitos Humanos. Como sempre não vem. A presidência regisse e agradece a presença do Coronel Altair Penido da Silva, vice-presidente da OPM-BM, que já se faz presente. Cadê o Coronel Altair Penido? Obrigado. Doutor Tenente Coronel Norberto Romulo Russo, presidente da Associação dos Militares Estaduais Mineiros AMEM. A presidência convidou também o Sargento Robledo Manuel dos Santos, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, AMT. A presidência se indaga se algum representante ou vice-presidente ou diretor da AMT para representar a associação. A presidência convidou também o Sargento Marco Antônio Bahia Silva. Presidente da Associação dos Prazos Policiais e Bombeiros Militares e indaga se o presidente Sargento Bahia chegou. A presidência regista agradece a presidência do Sargento Salvin, vice-presidente da Ascobon, que segundo nos informou o presidente da Associação, o senhor Alexandre Rodrigues, Sargento Alexandre Rodrigues, está em consulta no Hospital Militar e está a caminho da audiência pública. A presidência regista agradece a presidência do companheiro Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência agradece a presença do Terente Coronel Dr. Domingos Sábio de Mendonça, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, devidamente convidado por essa comissão. presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor deputado federal, sub-talente Gonzaga. Deputado, o Sargento Bahia acaba de chegar aqui também. Está registrada a presidência, o Sargento Bahia, presidente da Associação. A presidência regista agradece a presença do senhor Berlingue Cantel, assessor institucional representando o Cabo PM Natan Rodrigues Ferreira, presidente da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, APMN. A presidência agradece a presença da doutora Maria de Lourdes Camille, vice-presidente do Sindepo Minas, sindicato dos delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, deste ato representando o doutor Marco Antônio de Paula Cis. A presidência regista agradece a presença do senhor Denilson Aparecido Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindepol. E também a presença do senhor Antônio Marcos Pereira, também da direção do Sindepol. Paulo Fernando Silveira, diretor representando o senhor Bertone Tristão, presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Cadê o Paulo? Muito obrigado pela presença, Paulo. A presidência regista agradece a presença do senhor Adeildo de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. A presidência também convida a tomar na senta a mesa o senhor Valnei José de Almeida, presidente da Associação de Criminalísticos do Estado de Minas Gerais, ASSENG. E indaga se algum representante da ASSENG, Associação de Criminalísticos do Estado de Minas Gerais. A presidência regista agradece a presença do senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais. Unimarcio, também já te faço presente. A presidência agradece a presença do cabo Fabiano Tonaco. É Tonaco mesmo? Tonaco, presidente do Instituto Cultural e Recreativo Alferes Tiradentes Cratch. Presidência regista agradece agora com a chegada do presidente da Associação Tiradentes, do capitão Q.O.R. Leopoldo de Vasconcelos. Cadê o Leopoldo? Muito obrigado a presença, Leopoldo. A presidência regista agradece a presença do segundo sargento Walter Carvalho. Cadê o Walter? Presidente da Associação da Central Única dos Militares de Minas Gerais, da CUME. A presidência regista agradece a presença de Alex Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores, sócio-educativo de Minas Gerais. A presidência suspeita o trabalho por dois minutos para indagar a assessoria de comunicação da Assembleia, se depois de ter feito toda a chamada que esse presidente registrou aqui de todas as entidades de classe, se os trabalhos estavam sendo gravados pela TV Assembleia. Estão suspensos os trabalhos até que a assessoria de comunicação... Estavam? Porque eu estou vendo ali o menino montar a câmara nesse momento. Então está sendo registrado também. Então a presidência agradece aí. Alex Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores, sócio-educativo. Cadê o Alex? Muito obrigado pela presença. Alexandre Luiz, vice-presidente da Associação Mineiro dos Agentes e Servidores Prisionais. Também se faço presente. Wesley de Moraes da Silva, vice-presidente da Associação Tiradentes. Ok. Olha, o presidente já... A presidência indaga se algum presidente de associação de servidores da segurança pública ou de alguma outra associação de servidor público, não foi aqui nominada ou chamada para compor a mesa dos trabalhos. Bom, então entendemos que conseguimos aqui registrar a presença de todos. Presidência, antes mesmo de passar a fase dos debates, eu indago ao deputado o deputado... A presidência registra agradece também a presença do coronel K.O.R. Machado. Nossa senhora é muito bem-vinda aqui conosco, que é a Comissão de Segurança Pública, que é a casa da segurança pública aqui em Minas Gerais. Aqui todos os nossos companheiros, seja ativos e inativos, policiais, bombeiros, agentes prisionais, sócio-educativo, representando o governo ou associação ou não representando, todos são muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública. Aqui é a casa dos senhores e das senhoras. Eu gostaria de saber se a TV Assembleia já conseguiu montar lá fora para fazer a transmissão dos trabalhos para que todos que estejam lá fora possam acompanhar os trabalhos de perto. Presidente, suspeito o trabalho por dois minutos. Rodrigues, eu comprei o que está no acordo, só para a gente transformar em lei, senhor Doutor, da decisão. O Flávia, tem que me retirar isso aqui tudo, né? Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência se informa que foram retirados da pauta constante os projetos de lei 3.104, 3.083, 3.078, 3.055, 1.061, 1.063, 1.068, 1.856, 3.276, 3.652, 3.730, 4.116, 4.566. Todos já foram apreciados na reunião anterior. Então, a presidência retira da pauta de votação. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a política estadual de segurança pública. E eu gostaria que os demais presentes prestassem bem atenção na emenda da audiência pública, para que a gente possa aqui discorrer sobre o tema. Audiência pública cuja finalidade é debater a política estadual de segurança pública. Ou seja, em todas as suas nuances. Todas as suas nuances. E, obviamente, um tema que nos é muito caro, Tenente Coronel Mendonça, Especialmente, quanto aos servidores da segurança pública, que têm sido, tendo em vista os últimos acontecimentos deste ano, que culminou com a morte de 13 policiais militares, um agente penitenciário, um delegado da Polícia Civil. Ou seja, apenas este ano, 15 servidores da segurança pública foram vitimados. Sem falar aqueles que foram feridos e sofreram alguma sequela. Nós tivemos ali, por exemplo, na chegada para o trabalho, dois agentes penitenciários que foram encurralados, baleados por criminosos. Tivemos vários atentados a agentes penitenciários também, no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Tivemos também... Eu gostaria, então, que o sindicato que fez aí a correção, eu estou com a lista aqui de todos os servidores que o nosso gabinete acompanha. Eu gostaria também, depois, de ter esses nomes atualizados, para ver se está checando com a nossa lista. É bom deixar claro que a lista que nós fazemos, a gente procura ser fiel ao seguinte preceito. Os que morreram em razão da atividade, em serviço ou em razão da atividade, não são aqueles com crime passional, ou com qualquer... ou, às vezes, envolvido em crime, é propriamente dito, porque se o cara passa para o outro lado, não há de se falar que ela atuou do ponto de vista como agente público. Então, a gente tem esse cuidado de fazer uma listagem que obedeça a esses critérios. A presidência vai informar o seguinte. Nós temos aqui apenas os representantes do governo, em sentido institucional da Polícia Civil. É uma demonstração e parece que está tudo em mar de rosas, Coronel Mendonça, por parte da Polícia Militar. Não parece que nós temos 13 policiais mortos. Não parece aqui que o Ministério Público deu muitos ouvidos, porque nós chamamos as duas promotorias. Nós chamamos a promotoria de crime organizado, combate ao crime organizado, porque nós sabemos das quadrilhas que estão fazendo o interior. chamamos a promotoria de direitos humanos, que todas as vezes que eu chamo aqui, quando a violação é de direitos humanos dos servidores da segurança pública, não sei o que acontece com a doutora Nívia Mônica, que não põe o pé aqui. Mas engraçado que todas as vezes que os servidores da segurança pública são acusados de violação de abuso de autoridade, na Comissão de Direitos Humanos, a promotoria vem. Eu queria entender, senhores delegados de polícia, se há alguma diferença dos direitos e garantias fundamentais na nossa carta. Porque direitos e garantias fundamentais e direitos humanos é humanos. Ele tem uma terminologia que ele atinge a todos, seja o pior criminoso que esteja dentro do cárcere, por mais monstruoso que seja o crime que ele cometeu, mas também os agentes de segurança pública. Então, doutora Camila, a gente não entende por que o glorioso Ministério Público e tão combativo o Ministério Público não comparece a uma audiência pública quando nós temos aqui uma lista de tantos servidores que tombaram em defesa da sociedade. E eu disse aqui antes, não tombaram por crime passional, pelo menos essa lista não. Ou que estavam envolvidos em trafo, em formação de quadrilha, ou extorsão, tombaram em nome da sociedade, deputado Coronel Piscinini. E a gente não vê o apreço da promotoria de direitos humanos para vir aqui também arrochar na apuração, para também ajudar a Polícia Civil com inquérito, para ajudar a Polícia Militar. nós não assistimos e nós não estamos vendo. Mas na hora de entrar com a ação civil pública para tolir direitos ou parguir inconstitucionalidade determinado benefício, como foi o benefício da... daqueles que... do auxílio e invalidez, aí a gente encontra... Desculpa aí esse silêncio. Faltou aqui a memória, a palavra auxílio e invalidez, que é um auxílio e invalidez que deve ser dado porque o cidadão ficou invado em nome do serviço. Ninguém quer ficar na cadeira de roda e dizer que é policial na cadeira de roda. Ninguém quer. Eu sei o que é isso. Eu passei por uma experiência dessa com a minha equipe de trabalho. Então a gente sabe o que é a dor e o desespero do chefe de equipe não saber o que fazer com um membro da sua equipe que ficou numa cadeira de roda. Então a gente vê o Ministério Público guardião de tantas coisas, mas parece que as mortes de nossos policiais, nossos servidores da segurança pública têm sido banalizadas. Têm sido absolutamente banalizadas. Estou já adentrando nas minhas considerações iniciais porque sou autor do requerimento e o deputado João Leio também fará uso da palavra porque também é autor do requerimento e logo em seguida se nenhum dos demais deputados desejarem fazer uso da palavra nesse momento nós vamos passar imediatamente para o delegado doutor Júlio Wilk para saber quais são as providências que a polícia civil está tomando. Porque se a polícia militar está tomando e o governo, o coronel Mendonça, que diz que prometeu, tinha uma carta falando das 13 promessas do Pimentel falando que queria uma força-tarefa. Uma força-tarefa para prevenir e reprimir os crimes contra os agentes de segurança pública. Nós não temos nem efetivo. Nem o efetivo prometido não nos foi dado comparar a composição de uma força-tarefa. Então hoje é um bom dia, é um dia, viu Cabo Coelho? É um dia para a gente poder fazer as cobranças aqui de forma institucional pelo poder legislativo. A cobrança, acima de tudo, é institucional. Está sendo gravado, está sendo documentado em notas taquigráficas. Qualquer um quiser ter acesso depois vai ter acesso a áudio, vídeo, notas taquigráficas. Aqui na comissão ninguém abafa, pelo contrário. Ontem eu for fazer audiência pública, TV, Assembleia, não sei por que cargas d'água, eu não estava nem lá para filmar. Eu tive que parar a reunião igual eu fiz hoje para certificar, porque aqui, infelizmente, nós temos algumas mãos ocultas aqui na Assembleia, não é, deputado João Leite? Nós temos as mãos ocultas aqui que se deixar o que é ao vivo corta a TV, o que é transmissão de YouTube corta o YouTube, corta tudo. Mas não precisa ser muito inteligente, não, para saber que mãos ocultas são essas. Antes mesmo de passar a palavra aos demais, eu vou exibir aqui um vídeo de quatro minutos que eu acho extremamente pertinente para o assunto que a gente vai tratar aqui, porque hoje nós não estamos com pressa. Acredito que o coronel Mendonça não está com pressa de ir embora, não é, coronel Mendonça? Eu acho que nem os demais presidentes de entidade de classe, olha, nós estamos aqui por conta do governo do Estado. Já que o governo não faz a par dele, nós vamos fazer a nossa parte cobrando. Indaga a assessoria se o vídeo está em condições de ser exibido. Esse vídeo, a fala inicia no dia 4 de setembro de 2014. É bom prestar atenção em cada fala do senhor Fernando Pimentel para saber se o que nós estamos cobrando aqui hoje nessa audiência pública é de direito que as associações e os deputados e os deputados classistas têm direito de cobrar. Pode exibir o vídeo. Ontem, 4 de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. Parou protestando contra a falta de apoio do governo do Estado, pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. A Polícia Civil completa o abandono, infelizmente. Falta viatura, falta infraestrutura, falta respaldo. Nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás. O governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros. Prefere julgar a culpa em terceiros, no governo federal e nos municípios. Mas segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Começa agora o programa Fernando Pimentel, governador. Não tenho segurança nenhuma. Eu mesmo, que no centro já foi assaltado duas vezes, ficava muito uma viatura aqui cheia de polícia. Agora não tem nada, você pode olhar aqui que tem muito policial agora. Contratá-los, treiná-los e pagá-los bem, porque os professores ganham pouco, os policiais ganham muito pouco. Na cidade, com uma grande BH, no interior, sabe que está faltando polícia. A falta de segurança hoje, então, no campo é muito grande. Nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí, na realidade, dois policiais em exercício. A gente sai de casa doido e o medo da gente é voltar para casa. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no Estado. De um lado, temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. E o maior prejudicado é o cidadão. Hoje, o delegado de polícia do Estado de Minas Gerais recebe a pior remuneração do país. De 420 delegados que entraram em março de 2013, 150 saíram. É complicado porque o delegado mineiro está saindo para virar delegado no Maranhão. Minas Gerais foi o único estado da região sudeste onde os índices de violência subiram. Subiram tanto que hoje, a cada duas horas, um mineiro ou mineira é assassinado. E quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas, mais assustadora é a realidade. A delegacia, embora ela já está com o efetivo sucateado, ela já está sucateada em todas as suas estruturas físicas, pessoal e tudo, ela vai sendo atolada de boletivos de ocorrência. A minha cidade, em média, tem 30, 40 registros por dia. Como é que eu vou investigar algum crime se eu tenho que relatar 50 flagrantes por meio? Os crimes têm que ser investigados e solucionados. Minas, infelizmente, tem um dos menores índices de resolução de crimes. Temos que acabar com a impunidade no nosso estado. As ocorrências aqui em Minas Gerais, de forma atípica, é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Militar. Eu acho que Minas é o único estado que a Polícia Militar faz do... Aqui, o Redes, registro da ocorrência. A função que a Polícia Militar exerce é uma função de extrema importância. A Polícia precisa combater crime. A Polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção. Não pode haver confusão nas atribuições da Polícia Militar prejudicando o trabalho final. Para a segurança de Minas melhorar de verdade, é fundamental que as Polícias trabalhem em conjunto, de maneira harmoniosa, protegendo o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da Polícia Militar. Vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as Polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Se eleito governador, vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada menino. Governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso, vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. Presidência, agradece. Eu só deixei aqui alguns tópicos anotados. Segurança pública é dever do Estado. Não adianta julgar a responsabilidade para os municípios, para a União. como o governador foi na Itatiaia dizer que a Polícia Federal que não estava combatendo o crime aqui em Minas Gerais. Mas ele disse que a responsabilidade é do governo do Estado. E ele diz valorizar, equipar, remunerar adequadamente, contratar 12 mil policiais civis e militares, equipar com tablet, viatura, GPS. Isso tudo está fazendo falta para as forças de segurança pública no combate ao crime. O deputado João Leite indaga a vossa excelência e fará a consideração inicial neste momento. Muito rápido, até em respeito... Vossa excelência tem a palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Muito rápido, até em respeito a todas as lideranças, todos os participantes dessa importante audiência, não apenas para as carreiras da nossa defesa social, mas também para a população de Minas Gerais. Tenho acompanhado o deputado Sargento Rodrigues na Comissão de Segurança Pública, viajando pelo Estado e muito preocupado. Nós estamos muito preocupados com a situação da segurança pública e com a situação dos nossos policiais, das nossas policiais, dos nossos agentes prisionais, agentes sócio-educativos, uma preocupação muito grande. Nós estamos vendo um crime que se organiza cada vez mais e estamos vendo ao mesmo tempo, do outro lado, um total descaso com os servidores da Segurança Pública, as servidoras da Segurança Pública. Tive a oportunidade de acompanhar o deputado Sargento Rodrigues na visita à viúva do Cabo Marcos em Santa Margarida e à viúva também do Vigilante do Banco do Brasil, daquela verdadeira chacina contra os policiais e contra a Segurança Pública do Estado. nós temos ali situações muito graves e que dependiam de, inclusive, uma intervenção do governo do Estado, do próprio governador, um entendimento com o próprio Tribunal de Justiça. Os delegados da região já haviam pedido interceptação telefônica das quadrilhas. Nós estamos falando de uma cidade, Santa Margarida, que está exprimida entre duas rodovias federais, a 116 e a 262. várias agências bancárias, um histórico de roubo de carga, especialmente café, e o delegado agiu rápido, solicitou e não foi concedido a interceptação telefônica para a polícia civil lá. E o mais grave, lançado em Santa Margarida, uma cidade com essa problemática que já existe, lançado um cabo e um recruta para tomar conta justamente naquele tempo, tempo de pagamento, nós estamos falando de grande quantidade de sacas de café e o nosso cabo estava ali com o recruta enfrentando toda essa situação. Então, há responsabilização também do comando da polícia militar que está permitindo rasgar algo que é fundamental na ação policial, que é a supremacia de força. Não é possível colocar um cabo e um recruta para enfrentar uma situação dessas. Depois, recentemente, fomos à Ilicínia, na morte do cabo Vanelli. E aí, para a nossa... Escuta aí, me parece que é aí, fica muito claro algo, o deputado Sargento Rodrigues está sempre nos dando isso aqui, ele faz acompanhamento da execução orçamentária e nós estamos vendo o esvaziamento total do investimento da polícia militar. A polícia civil, então, é degradante o que está acontecendo com a polícia civil. Se é grave o que está acontecendo com a polícia militar, é gravíssimo o que está acontecendo com a polícia civil. É o desmantelamento da polícia civil no Estado de Minas Gerais. Os números falam por si e quando nós vamos na ponta que nós vemos as delegacias, é algo assim lastimável ver como que os nossos delegados, os nossos inspetores, investigadores estão vivendo. Os lugares são lugares sem nenhuma condição para os nossos servidores trabalharem. É uma vergonha o que está acontecendo no Estado. Então, em Licínia, nós estamos em uma audiência pública, eu, deputado Sargento Rodrigues, deputado de Uzomelo, que solicitou, deputado de Uzomelo de Varginha, próximo à Licínia, Boa Esperança, e lá pelas tantas entra a mãe do Cabo Vanelli, pede a palavra, deputado Sargento Rodrigues, concede a palavra para ela, ela diz... Espera aí, deputado João Leite, ela vai dizer aqui. Ah, pois não, então deixa ela dizer. Olha, a polícia está com vergonha, sabe quantos anos estava vencendo o colete do meu filho há três anos e nunca foi trocado, sabe por quê? Sabe quantas vezes meu filho estava recebendo o salário, que é parcelado, duas vezes, uma miséria. tem como aumentar mais ele? E hoje, nós estamos aqui nesse sofrimento, porque vocês não sabem, não sei se todo mundo que dá com três filhos, mas sabe que... Deputado João Leite, nós vamos colocar de novo, porque isso aqui foi uma surpresa para todos nós. Eu não sabia que a dona Neuza Vanelli era mãe do Cabo Vanelli. Durante a audiência pública, ela se inscreveu e lembra como se fosse agora, era a décima segunda pessoa escrita, eu estava encerrando as participações e ela foi lá denunciar a respeito do colete. Vamos ver se a gente consegue ouvir ela de novo aqui. Olha, a polícia está com vergonha sabe quantos anos estava tecido com a placa do colete do meu filho há três anos e nunca foi trocado, sabe por quê? Sabe quantas vezes meu filho estava recebendo o salão? Ou seja, pode me ver aí. A dona Neuza Vanelli, deputada João Leite, ela foi lá e disse que a placa do colete de balística do filho dela estava vencida há três anos. Isso é uma mãe. E aí, deputado João Leite, o pior disso, coronel Mendonça, é que o comandante da sexta RPM lá de Lavras teve a cara de pau, o absurdo de dizer que essa questão de colete vencido não é bem assim não. Que a polícia militar entende diferente, como se ele fosse técnico da fábrica de colete. Ou seja, numa tentativa de tapar sol com a peneira, de defender o governo de forma tão nojenta que chega a ser, tão nojenta, o cidadão vai falar que o colete não vence não. Como se ele fosse técnico da empresa que fez o colete. O que ele poderia fazer do ponto de vista técnico, pericial, atestar que o colete não vence. Desculpa ter tomado a palavra de vossa excelência, mas era só para a vossa excelência ter aqui o depoimento da própria mãe. No meu tempo, e muitos policiais sabem disso, algumas vezes a polícia tinha que intervir porque as pessoas invadiam o campo. Foi o que o Rodrigues fez agora, mas a gente deixa. Então, foi para a gente uma surpresa e um pouco o que isso aqui retrata. Quer dizer, os nossos policiais estão abandonados. Quem nos defende nas ruas está abandonado hoje por esse governo. Para terminar, nós fomos fazer uma visita a uma companhia de elite da Polícia Militar. Nós fomos ao centro de Belo Horizonte na sexta companhia do primeiro batalhão. A denúncia é que no bebedouro dos policiais tinha rato. Então, nós fomos lá para ver o bebedouro. Quando a gente entra, primeiro não conseguimos o major, o comandante, porque ele não estava presente, ele não estava no posto dele. Estava não sei onde. Não tinha nenhum terceiro sargento para nos atender. Tinha lá um, estava lá um cabo e uma policial feminina também cabo. A recepção lotada de gente coelho que foi assaltada no centro de Belo Horizonte. E quando eu e o deputado sargento Rodrigues entramos com a TV Assembleia, Cabo Coelho estava, Bahia estava, isso mesmo. Está certo, o Alexandre também estava. Estou contando para eles o que nós vimos lá. Quando nós entramos, tinha três sargentos rebocando uma parede e dois cabos, Denilson, virando massa para rebocar a parede e fazer um balcão. Aí eu, com a foto da entrada da companhia lotado de cidadãos e cidadãs aguardando atendimento e três sargentos de elite, dois cabos da polícia militar. qual que é a comparação do salário de um sargento para um pedreiro? Um sargento com 25 anos de trabalho, no mínimo aqueles sargentos tinham, especialistas em segurança pública, cabos de trabalho na rua. Quantos anos em favor da população de Minas Gerais? eles estavam servindo de pedreiro, de servente, que é, eu já fui servente de pedreiro, já ajudei a construir minha casa. Meu pai é policial e eu carregava massa. Não é demérito nenhum, mas policial é policial. Polícia é polícia. Não é para fazer aquilo ali, não. Eu já briguei tanto aqui nessa casa, desde a CPI carcerária, que não aguentava ver policial guardando preso. Meu pai falava na minha cabeça o dia inteiro, polícia, prende, no guarda preso e a polícia civil estava enfiada na guarda de preso e a polícia militar nos muros das penitenciárias e meu pai brigando comigo para brigar por causa disso. E agora eu estou vendo policial trabalhando de pedreiro e servente de pedreiro com esse governo e faltando efetivo na rua para a população e lançando um cabo e um recruta para matar as pessoas, os nossos representantes na rua. Olha, tem que ter reação. Eu já vi esse filme em 97. O comando falando que estava tudo bem, a chefia falando que estava tudo bem, de repente nós vimos o sofrimento das famílias, dos policiais, dos policiais e foi uma coisa que não deu para segurar. 97 não pode acontecer de novo. Não é possível que esse governo não está vendo. e diz que é um governo que ouvir para governar. Nós ficamos aqui quantos meses para trazer o major aqui? Dois meses. O major comandante da sexta companhia. Nós convidamos para ele vir explicar porque o sargento estava lá, não é, Mendonça? Vem aqui explicar, não veio. Convidou de novo, não veio. Convocou, o comandante geral falou que não vem de jeito nenhum. então fecha a Assembleia Legislativa se não reconhece aqui como poder. Ontem vieram para explicar o inexplicável. Como explicar uma barbaridade dessa com a tropa, com a polícia? Inaceitável. Eu estou indignado com o que está acontecendo. Indignado. Eu imagino vocês. Estou indignado porque minha mãe, minha mãe, viúva de policial, até o remédio para ela comprar, o governo não está pagando a parte dele porque o Ipseng paga uma parte para ter um desconto no remédio. De uma mulher de cinco filhos, mulher de um policial, no tempo que Belo Horizonte não tinha luz, iluminação pública, que vinha sozinha com a farda dele pela rua e ela hoje com seus 85 anos com o salário parcelado, Denilson. Parcelado. Posso nem imaginar se meu pai estivesse aqui, o que ele faria? É triste o que está acontecendo. Tem que ter uma reação. Tem que ter uma reação forte. Nós, eu e o deputado Sargento Rodrigues, já pensamos tudo, já fomos na Febraban, em São Paulo. Hoje passou o projeto dele na comissão, compartilhamento imediato das imagens dos bancos para a polícia. Nós acertamos isso com a Febraban, com a Federação dos Bancos, mas tem que ter mais coisa. Não pode ficar desse jeito, não. Nós marcamos com o ministro da Justiça, ele queria vir aqui. Nós queríamos buscar a solução. Agora nós estamos com dificuldade, porque o ministro da Justiça está chamando a gente para levar as coisas e nós estamos sem agenda. Ameaça de morte, o deputado Antônio Casarantes aqui presente, traz ameaça de morte do Sem Terra, lá em Campo do Meio, Campos Gerais, porque a Assembleia Legislativa, a gente quer votar uma mediação de conflito em relação à propriedade e invasão de propriedade. Doutor delegado, não tem conflito. Propriedade tem conflito? Propriedade tem dono. Agora nós vamos levar a polícia para uma mediação numa mesa sobre se o cara tem direito à propriedade com o governo do Estado agora descumprir na Constituição e fazer desapropriação de propriedades para fazer reforma agrária. O Estado não pode fazer desapropriação para reforma agrária. A Constituição é clara. Olha o que nós estamos vivendo. É uma bambeza do direito. Nós estamos tirando a autoridade das nossas polícias. nós temos que reagir. Parabéns por ter vindo. O momento é de união mesmo e vocês terão todo o apoio nosso aqui. Eu acompanharei o nosso líder e o deputado Sargento Rodrigues para que a gente dê todo o apoio a vocês. Muito obrigado. Agradecemos as palavras iniciais do deputado de Rolete e o deputado Antônio Carlos Arantes desejo fazer a palavra. Boa senhora este tem a palavra. Sendo bastante rápido para nós ouvirmos os convidados, mas no tempo nosso de jovem a gente ia no cinema, ficava doido para chegar no sábado para ir no cinema. Eu gostava muito de filme de cowboy. E normalmente os filmes eram aquela quadrilha que chegava na cidade metia bala para todo lado e roubava o banco. Isso faz 200 anos essa história. Mas não é não. Ontem aconteceu, ontem aconteceu. A diferença é que agora eles não vão a cavalo e nem com aqueles revolvão. Hoje eles vão com metralhadora, com fuzil e colocam a sociedade, a cidade toda refém. E o que eu não consigo entender, que isso não é coisa que está acontecendo nesses dias, isso já faz no mínimo uns cinco anos, virou moda nas cidades. E o pior é que as cidades, além de... Depois ainda vai lá e a polícia fica refém, dois policiais, um policial, outras vezes, está lá fazendo a guarda da cidade, vai lá na frente do quartel, mete bala, mata, inclusive como matou o policial. Então, a sociedade está refém, a polícia está refém, mas o governo está solto, tranquilo, parece que nada está acontecendo. É impressionante como que as coisas estão acontecendo de forma normal. O banco fechou, fica ali seis meses, nove meses, sem consertar, porque o banco é público, tem que ter licitação. E eu falo o seguinte, no interior, quando estoura um banco do Brasil ou uma caixa econômica, cidade pequena, estoura um banco lá, bomba lá, e aqui em Belo Horizonte ou em Brasília solta foguete. Graças a Deus estourou mais um banco, nós não vamos lá ter um desgaste político com o prefeito, com os vereadores, com a comunidade, fecha o banco. Fecha por quê? Porque a maioria do cliente vai para outra cidade. então é um modelo do capitalismo onde o cidadão fica em segundo plano. E aí o resultado, as cidades pequenas hoje estão ficando sem dinheiro, porque o cidadão vai na cidade maior, chega lá, vai no supermercado, faz as compras dele lá, vai no comércio da cidade, compra lá, e a cidade pequena hoje estão, inclusive, empobrecendo e fruto dessa insegurança. Tem comércio na minha cidade de Jacuí, 8 mil habitantes, que já fechou as portas, tinha seis funcionários, hoje tem dois, outro tem um, outro fechou as portas, por quê? Porque não tem dinheiro na cidade. É uma coisa impressionante. E o pior de tudo, é que você vai cobrar da polícia, cobrar do policial lá para ele, da segurança, para ele vai vigiar uma quadrilha que chega com 15 homens dando tiro para cima, para todo lado, é impossível. Mas a minha indignação, sabe, deputado Sérgio Rodrigo, João Veite, é porque a gente percebe que o governo está normal, isso é normal, faz parte, tranquilo. Então a nossa preocupação, viu gente, e quando se fala de agente penitenciário, estamos vendo aí essa crise que está passando aí, o pessoal sendo demitido, briga dos concursos, olha, o que eu sei é que os agentes penitenciários fazem um belíssimo trabalho, de pôr aonde chega, chega os agentes penitenciários, liberam os policiais que vão para a rua, as coisas melhoram, e eles têm habilidade para mexer com os presos, então faz muita falta, é fundamental a valorização, como é fundamental a valorização da civil e da militar, e eu cheguei aqui, o Pimentel falou, quando ela, eu cheguei aqui há 11 anos, mas nesse mandato agora, o Pimentel vai contratar 5 mil policiais, nós reclamávamos do nosso governo que faltava efetivo, então pelo menos ele vai cobrir esse espaço aí que está no ímbolo, faltando policiais. Resultado, é o contrário, as cidades diminuíram o efetivo. E para encerrar, quando eu falo dos bancos, eu sou muito ligado ao produtor rural, sou ligado ao campo, coitado do produtor rural, morar na roça antigamente era sinônimo de tranquilidade, hoje é de medo de ser assaltado, de ser assassinado, no mínimo você vai ter um monte de coisa roubada, e semana passada as agentes, domingo, domingo, na minha cidade de Jacuí, coincidentemente, dois primos meus, uma distância de 10 quilômetros um do outro, um, o pessoal tentou parar, ele não parou de moto e mandou bala nele, pegou no braço, a sorte que pegou só no músculo, não pegou no osso, menino de 18 anos, andaram mais uns 12 quilômetros, pegaram um outro primo meu com a outra moto, levou a moto, ainda bateu muito nele. Mas isso, gente, é normal, normal. E que coisa, né, que coisa, chegar ao ponto de nós achar que está tudo bem, não, eu não acho que está tudo bem, vocês não acham que está tudo bem, mas o governo acha que isso é normal, que isso faz parte e que provavelmente o motoqueiro é que não devia estar andando na estrada de terra sete horas da noite, ele devia estar, ele é que o motoqueiro está errado. Só permitir, V. Exª, o deputado João Leite ia lá da Acora para abrir a administração pública, o projeto é maté, eu pedi o Fernando que eu guardasse, V. Exª, mas só tem três minutos para a V. Exª. nos próximos dias ou a qualquer hora pode ter sido assassinato alguns trabalhadores sem terra, não pelos patrões, mas pelo próprio movimento, pela gangue dos movimentos que lidera esses movimentos, que rouba, escraviza os próprios assentados. Então, precisamos estar lá nesta audiência. Muito obrigado a todos, contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos Arantes, esse deputado sério, honrado, que tem nos dado muito orgulho aqui na Assembleia. Presidência, passa a palavra nos deputados federais, o subtenente Gonzaga. V. Exª, tem a palavra. Sr. Presidente, prezado amigo deputado Sainto Rodrigues, deputado João Leite, deputado Coronel Piscinini, prezados companheiros de luta e caminhada nas várias entidades de classe que nos representam, e eu me sinto representado por todos, muito embora eu seja filiado a uns, dois ou três, mas me sinto representado nessa luta por todos. Me atendo aqui ao tema proposto para a audiência, eu quero ser bem breve, porque não é a primeira vez que nós nos reunimos para avaliarmos esta realidade de policiais sendo assassinados. E, infelizmente, a vida do policial ainda não foi prioridade para o Estado de Minas Gerais. E não é de hoje. Hoje nós temos que atacar o Pimentel, ele que está no governo, ele que me dá a resposta. Mas eu posso afirmar com segurança que só na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e da Segurança Pública da Assembleia, nós já debatemos esse tema por várias vezes, e tem um projeto que tramita aqui desde 2009, que é um projeto para criar o Programa de Proteção dos Policiais Ameaçados. Ele não caminhou. E não caminhou, sabe qual o mês que ele parou? E parou em 2009, parou em 2010, parou em 2016, está parado agora? Na mesa do Comando-Geral da PM, da Secretaria de Segurança Pública. Está parado lá. Dia 14 de julho de 2014, aqui nessa mesa, eu acho que eu estava exatamente nesse local. Nós aprovamos aqui, Rodrigo estava, deputado Durval estava, aprovamos aquilo que seria o texto conciliado entre Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo. E por que eu estou reportando a ele? Primeiro que ele cria, de fato, instrumentos para que o Estado, e eu vou aqui voltar, o deputado João Leite, lá em 2004, que nós passamos a madrugada do seu gabinete, Durval, quando você era secretário de trabalho, tentando garantir que um policial fosse abrigado no Provita. E a lei não nos abriga. E é desse raciocínio, é desse ponto que nós buscamos esse projeto. E o que que tinha nesse projeto, que na nossa avaliação dialoga com esse momento? Era a prioridade da investigação dos assassinatos policiais e das ameaças policiais. Era a prioridade, trazer para a lei a prioridade. E criávamos ali um mecanismo que envolvesse Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo, para trabalhar exatamente nesses fatos. Mas vamos trazer para o momento, em abril, em janeiro do ano passado, já com esse novo cangaço estabelecido e ameaçando, nós fizemos, eu fui primeiro no gabinete do procurador André Albaldino, recém saído da promotoria de crime organizado. Já tinha passado o doutor Peterson. E fui lá reivindicar o seguinte, vamos criar uma força-tarefa envolvendo Polícia, Ministério Público, para a gente investigar, para prevenir. No dia seguinte, o doutor Peterson foi no meu escritório e levou, falou assim, o senhor Gonzaga, isso já está começando a acontecer. Tem uma minuta aqui de um protocolo. Tem uma minuta de um protocolo aqui. está lá na SEDES. Eu tentei dialogar com a SEDES sobre essa minuta, sobre esse processo. E qual que é a minha visão? Hoje tem um protocolo, confesso que eu não tive acesso a todos os termos do protocolo, mas soube que nós temos aí uns quatro ou cinco policiais militares, mais uns quatro ou cinco do DOSP envolvido nisso, para uma realidade da área de Estado de Minas Gerais. E envolvendo Febraban, Febraban, a nossa questão não é de proteger o dinheiro, a nossa questão é de proteger a vida. E para proteger a vida, nós não precisamos de Febraban fazer acordo de protocolo, nós precisamos de o Estado, polícia, investigando preventivamente. E a minha proposta concreta, deputado Sérgio Rodrigues, aqui nessa, é refazer o que eu fiz em documento para o governo do Estado, protocolado da Polícia Militar, protocolado na Secretaria de Defesa Social, já naquele momento transformando em Secretaria de Segurança Pública novamente. E ao Ministério Público, é uma força tarefa, o judiciário tem que definir, delegar, destinar, nomear um juiz, o Ministério Público tem que nomear um promotor e a Polícia Civil tem que nomear meia dúzia de 30, 40, 50 policiais civis, a Polícia Militar mais uns 300 e sair a campo, é isso. Nós estamos falando de trabalho de polícia e não é para proteger dinheiro de ninguém, não, é para proteger a vida nossa. Eu não acredito no outro caminho, não acredito. Ah, nós não temos efetivo, amanhã teremos? Não teremos. Vamos esperar ter para nós termos ação? Vamos esperar ter efetivo para recompor a guarnição com 4, 5, ter 4, 5 guarnições de madrugada? Ah, mas nós podemos questionar também a orientação do comando que a gente tem recebido reclamações de vários locais da prioridade noturna em proteger bancos. Nós podemos questionar. Porque aí é uma decisão estratégica, tática, administrativa da Polícia Militar. Aí é devemos, né? Está certo? Aí nós devemos, temos que apontar isso aqui, porque realmente nós estamos recebendo muita reclamação de que nesse quadro desse novo cangaço, para a gente usar uma terminologia que já está bem familiar para nós, que a prioridade noturna de uma guarnição seja percorrer um, dois, três, quatro municípios para ver o que está acontecendo na porta do banco para ficar lá de escudo. Isso realmente nós consideramos uma orientação inadequada para a realidade. E como sugestão concreta, eu aponto mais uma vez esse caminho. E por que que eu falo de fazer uma força de tarefa com Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público? Porque, infelizmente, a nossa eterna discussão, que eu espero que não seja tão eterna assim mais, da competência de investigação da Polícia Militar, impede com que ela produz, abasteça, alimenta o processo, alimenta sequer o instrumento, de fato, a rede de informações que nós precisamos. Então nós precisamos de legitimar esse trabalho da Polícia Militar, que faz a investigação sim, e tem que fazer, porque o escudo humano que está lá na frente é de Policial Militar, não é de Policial Civil. Não tem Policial Civil na porta de banco de madrugada, na viatura, esperando o novo cangás chegar. O que está lá é Polícia Militar. E eu falo com muita segurança, se esse problema fosse da Polícia Civil, ela tinha resolvido. Por isso que eu insisto que a Polícia Militar tem que resolver, tem que buscar o caminho de legitimar esse trabalho, essa informação, essa inteligência, que já é produzida pela Polícia Militar, mas se ela colocar para fora, ela vai ser denunciada por usurpação de função. Então, falo aqui com muita tranquilidade, com muito respeito a todos, e a Polícia Civil aqui representada também, as pessoas da Polícia Civil aqui. Mas o escudo humano que está na frente é de Policial Militar. Então nós não podemos, nesse momento, que está em jogo é vida, que prevaleça esse princípio que está alimentando a impunidade, que faz, joga fora informações preciosas. Então, o que eu defendo aqui, Coronel Mendonça, V. Exª, que é um estrategista de tudo, nós conhecemos, o senhor foi o P4 do Batalhão Manobra, em 1985, quando nós fizemos o curso de sargento, o senhor terminava de oficial. Nós conhecemos a capacidade do senhor, do Coronel Machado que está aqui, dos prazos, todo mundo, todo mundo que tem uma militância, tem uma vivência de pensar a segurança pública, de pensar a inteligência, de fazer a inteligência, mas que joga fora. Então, nós temos uma questão que é política? É. Nós temos uma questão que é de enfrentamento com o Pimentel? É. Mas nós não podemos ficar só nessa, nessa afirmação, só nesse campo, só nessa raia. Então, concretamente, eu trago aqui, reforçando, o que eu fiz em documento, em reuniões de gabinete, em audiências, estou trazendo aqui a público, o que eu fiz em gabinete? Nem publiquei no meu site, mas posso trazer o número do ofício aqui, o protocolo, está lá o CIGED lá, nem produzir, porque eu entendia que era algo estratégico que tinha que ser tratado até mesmo com a reserva estratégica, com a visão estratégica, com o cuidado estratégico, por isso vocês não acharam no meu site publicado nada. Mas nos entristece que a vida para o staff do governo não tem a mesma dimensão que tem para nós, para os policiais que estão na rua, nem vou dizer nem mais, já tem um tempo que eu não estou na rua, mas o sangue é o mesmo, a farda é a mesma. Então, acho que para quem está perdendo a vida, não pode ter tempo. E eu não vejo outro caminho, tem que investigar. E não é investigar a morte só, não, é investigar previamente. Então, tem que ter instrumento. E como é que não tem instrumento? É uma força-tarefa. Um juiz designado, Ministério Público designado, delegado designado, agente designado, policiais que me estão designados, eu tenho certeza absoluta, tenho convicção que nós somos profissionais, temos tecnologia, preciso botar isso para funcionar. E olhando, e falando um pouco do olhar que eu estou ocupando hoje em termos de mandato de deputado federal, eu trago aqui um apelo, um pedido de apoio. Nós trabalhamos num projeto de lei, 7.223, 2006, que dialoga com o endurecimento de pena do sistema prisional. E que, na minha avaliação, também dialoga com essa realidade nossa aqui, de assassino de policiais. É um projeto que altera a regra de progressão do regime, que vincula o RDD, que cria uma segurança máxima, que pode isolar, que pode ter medidas mais restritivas por até 4 anos para chefe de organização criminosa, para assassino de policiais, para criminosos do crime hediondo. Nós precisamos de alterar isso, e é rápido. Mas, infelizmente, nós também não temos mobilizado muito em torno disso. eu dialoguei com o secretário do sistema prisional, não recebi uma linha de sugestão. Então, parece que está tudo resolvido. Mas, coloco aqui para esse colegiado que é qualificado, que é militante, que nos ajude a analisar também, porque, de repente, eu posso estar errado, posso estar equivocado nessa minha percepção do que o projeto traz. Mas, estou convencido que é um projeto que dialoga com essa realidade nossa, dessa impunidade do sistema gerada pelo modelo do sistema prisional que nós temos. E, se todos nós estamos cobrando aumento de pena, mudança no sistema de progressão do regime, bloqueio de comunicação no presídio, acho que o nosso projeto dialoga bem, minha donça. Gostaria que, Vossa Excelência, assim como todos, mas conheço particularmente porque tivemos uma convivência muito próxima durante muito tempo na análise desse documento, e, de repente, eu posso estar falando besteira e não servir para nada. Mas, se servir, eu peço apoio. Eu peço que haja mobilização em torno dele também. Então, Rodrigues, vou ficar só nesses dois pontos para, obviamente, respeitar o direito e o espaço de cada um aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado federal subterrante Gonzaga e, enquanto ele falava, eu levantei o projeto de lei que ele dizia, que ele, foi sugestão dele, foi apresentado no governo anterior, ele patinou, patinou, patinou. A autoria era o deputado Valangelo, eu fui relator da matéria em primeiro e segundo turno, aceleramos o projeto em parecer favorável. O deputado Valangelo era da oposição, hoje ele é líder de governo, o PL é o 1353, está parado na Comissão de Constituição e Justiça até hoje, desde início de 2015. Criou o sistema de proteção policial. é um projeto muito bom, muito bem elaborado. Mas hoje ele é ali de governo, é governo, é autor do projeto e o projeto está parado. Eu queria apenas pedir o pessoal nosso que está aí fora para ter um pouco de paciência e esclarecer aos colegas deputados que estão fazendo uso da palavra e às entidades de classe. Eu fiz questão de frisar aqui que a comissão tem por objeto é debater a política estadual de segurança pública. Não é somente a morte dos companheiros, não. Quando eu tenho cobrado sistematicamente da chefia da Polícia Civil, do comando da PM, do bombeiro, que as forças e do secretário de sistema prisional, que as forças estão sucateadas, porque cabe no primeiro plano o comandante general da PM cobrar os coletes, cobrar as viaturas. E cabe a nós, deputados classistas, fazer essa cobrança também. Aliás, também não, nós temos que ser os primeiros a cobrar, porque nós temos mandatos. Cabe as entidades de classe cobrar, as associações, os sindicatos, porque se o coleto está vencido como a mãe denunciou, se não tem munição, a munição está vencida, todos nós temos responsabilidade desse processo. Agora, nós não podemos ter deputado classista que não cobra do comandante geral, do chefe da Polícia Civil, do comandante do bombeiro, do governador do Estado, todos temos que cobrar. Então, a política estadual de segurança pública aqui, no requerimento, ela engloba tudo isso. Ela engloba os dois anos de parcelamento, porque muitos aqui estão querendo ouvir isso, dois anos de parcelamento, engloba 22% de perda inflacionária, que é os dados do IPEA, não é da minha cabeça, engloba três anos, três anos sem reposição da perda inflacionária. Então, aqui o jogo é sujo e é rasteiro, vocês não se iludam ou não, aqui o jogo é sujo e é rasteiro. Tem comissão funcionando ali do outro lado e não está transmitindo ao vivo ainda não, mas nós temos que persistir aqui, resistir, que lá vai acabar e a transmissão vai vir para cá ao vivo. Então, eu estou orientando a vocês ter paciência, porque aqui, para que vocês vão ter pressa. O governador não pagou o 10 terceiro. E esse lenga-lenga que ele está tentando enganar a população, Mendonça, e o servidor público dizendo que precisa aprovar projeto no Senado e na Câmara, conversa, pabou e dormir. E quem está comprando esse lenga-lenga está fazendo o mesmo papel do governo. O governo não vai aprovar isso em tempo hábil, mas ele está ganhando tempo. Ele está querendo empurrar. E eu vou falar aqui, repetir o que eu falei na tribuna mais cedo. Mais cedo. Ele aprovou o projeto da Câmara. O Estado de Minas teve a cara de pau de estampar a manchete. Senado garante 10 terceiro. Olha, Senado garante 10 terceiro. Aí, na semana que vem, vai ver se o Rodrigo Maia pauta o projeto de securitização. Tem que aprovar em duas casas legislativas e em dois turnos. Para depois o presidente ter 15 dias úteis para sancionar. Hoje são que dia? Dia 14. Você acredita, Mendoza, que o 10 terceiro vai pagar no mês de dezembro? Alguém aqui acredita? Alguém aqui acredita nesse governo? Então, é bom que vocês saibam disso. Esse discurso alinhado com o governo que o comando tem feito e determinadas lideranças, aqui não cola. Aqui não cola. quando eu disse política estadual de segurança pública, doutora Camille, nós estamos falando é o todo. A política estadual de segurança pública requer colete, munição, algema, viatura, infraestrutura, salário, 10 terceiro, força tarefa, vergonha na cara de chefe de polícia, parar de defender o governo e defender a tropa, defender a base, viu, Denilson? Defender os policiais que estão morrendo na rua. política estadual de segurança é tudo isso. Então, eu queria só pontuar, porque senão os companheiros ficam falando assim, mas e o salário? E o 10 terceiro? É tudo. Não é à toa que essas faças estão aí, não. E ali a assessoria errou. A fazenda é 60 mil, mas a CEPLAG e o Marco Antônio são 73 mil por mês. Eles recebem. 73 mil por mês. Dá quase 3 salários meus de deputado. O meu é 25,322. O meu salário é 25 mil, 322 bruto. Dá quase 3 salários de um deputado. E o meu não tem vergonha não, porque está lá na internet. Está tudo lá. O meu está lá. O deles não. Então, o político estadual de segurança pública é o todo. Então, nós temos que ir na jugular do governo, da chefia de polícia e daqueles que estão fazendo o jogo duplo também. Mas não podemos permitir, não. Porque vocês estão sendo enganados e tem é tempo. e tem é tempo que vocês estão sendo enganados. Com a palavra, o deputado coronel Piscinino. Muito obrigado, presidente. Quero saudar o deputado John Leite. Quero saudar o deputado subtenente Gonzaga, a todos os presidentes de entidades, meus senhores, minhas senhoras. Nós, há três meses atrás, fomos ao comando, quando acontecia esses crimes do cangaço e o comandante, e o comandante disse que seria feita uma, junto com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, essa, que nós precisamos muito, essa força especial para combater esse cangaço. Até hoje, isso não aconteceu. O governador se mostra totalmente apático à questão e nós, os nossos soldados estão totalmente à mercê desses bandidos. Nós vimos nesse pequeno trecho que foi passado de quatro minutos pelo sargento Rodrigues, quantas promessas vãs, quanta mentira aconteceu depois que Pimentel assumiu o governo. Nós estamos totalmente à mercê, primeiro, dos bandidos, segundo, desse governo que nós não podemos chamá-lo assim, desse desgoverno que Minas Gerais tem. Nós precisamos continuar unidos para que possamos combater essa terrível, terrível prática deste governo de sucatear muito a segurança pública, de sucatear a polícia civil e a polícia militar. Estamos com os nossos vencimentos parcelados, as nossas pensionistas, elas estão à mercê do último dia do mês para receber e sofrem, sofrem enormemente como nós, policiais militares e civis e guardas penitenciárias, ou seja, a segurança pública toda com esse desgoverno do PT. Muito obrigado. Agradecemos as palavras iniciais do coronel Piscinini. A presidência vai passar agora para uma questão de nortear os trabalhos. Nós vamos ouvir aqui o doutor José Wilk, até porque se ele Júlio, desculpa, Júlio Wilk, até que caso ele queira acompanhar a audiência até o final, ele fica à vontade, é muito bem-vindo e eu sei que você está na sua casa aqui, está no mês só de companheiros da Segurança Pública. Aqui nós estamos muito bem alinhados aqui um com o outro, porque pelo menos nós estamos, podemos até divergir, mas nós aqui nós estamos do mesmo lado. Divergimos, mas estamos do mesmo lado. Então nós vamos ouvir o senhor, até porque nós precisamos saber o que está sendo feito por parte da Polícia Judiciária em termos de apuração. Logo em seguida nós vamos ouvir os presidentes de entidades de classe e posteriormente nós vamos abrir a fala pelo menos para 10 pessoas inscritas aí dos companheiros aí fora, o número de 10 para que também vocês possam falar eu não estou com pressa de ir embora, vocês não receberam 10 terceiros e eu acho que aqui ninguém tem que ter pressa de ir embora, não é não, doutora Camila? Ainda tem que resistir aqui. O senhor concorda? 10, 17 minutos que consiga. Tá bom. Então eu vou botar a senhora daqui a pouco. Vamos parar, vamos parar. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Com a palavra o doutor Júlio Wilker, delegado de Polícia Civil, coordenador da Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária, neste lado, representando o doutor Tassílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. senhores deputados. Boa tarde aos demais colegas. Meu nome é Júlio Wilker, sou delegado de Polícia. Atualmente, sou coordenador de operações da Superintendência. Peço desculpas, desculpas no seguinte sentido, talvez eu não vá responder todas as indagações e vou me ater mais à parte técnica. Bom, em relação... Eu gostaria de fazer uns esclarecimentos, talvez até para tentar ir na linha do que o deputado Sargento Rodrigues, perdão, deputado deputado federal Gonzaga estava colocando. Senhor deputado, a verdade é o seguinte, foi montado duas frentes de trabalho para enfrentamento dos crimes que a gente está chamando de novo cangaço, que efetivamente estão colocando em risco não só a vida dos nossos colegas, dos nossos irmãos, mas de toda a sociedade de bem, de todas as pessoas que vivem tranquilamente em cidades menores. Realmente, esse tipo de crime está sendo um desafio muito grande. eu costumo compará-los com atos terroristas, porque são quadrilhas que usam do terror extremo, chegam nas cidades, se tinham em cidades, abrem fogo contra as instituições estatais e estão dispostos a matar ou a morrer. Eles se aproveitam de cidades onde sabiamente o efetivo policial é menor, eu acho que isso já está até comprovado estatisticamente, para efetivamente fazer aquela invasão e colocar o terror, digamos assim. Bom, a Polícia Civil por orientação da Secretaria está priorizando esse enfrentamento em duas frentes. exige um grupo de trabalho chamado Força e Tarefa com envolvimento de diversas instituições diversas instituições entre elas o Ministério Público, Polícia Federal, Bombeiro, as instituições financeiras em que são tratadas as informações referentes à inteligência, certo? E um outro grupo menor um pouco mais restrito que é a parte operacional. Eu quero saber o que eles querem. Digamos assim, todas as informações inclusive produzidas por todos os órgãos de segurança públicos, inclusive da Polícia Militar, são copiladas, são trabalhadas e são difundidas nesse grupo de trabalho maior. Essa força de tarefa que o Ministério Público, o Judiciário, as instituições financeiras e todas as polícias fazem parte. E por uma questão operacional, para a gente ter um braço operacional com um empenho mais rápido, foi formado um grupo menor, um pouco menor, formado por policiais militares e policiais civis, que ficam a cargo de algumas investigações em razão da capilaridade, algumas investigações mais próximas de Belo Horizonte e região metropolitana, que eles consigam concentrar, porque senão no Estado todo fica humanamente impossível. as outras investigações ao longo do Estado ficam a cargo dos departamentos, de cada departamento. Doutor Július, claro, fica à vontade. Só um minuto. Eu queria orientar o pessoal que está aí ao lado do plenarinho, que está acompanhando lá de fora, e de um pessoal bater um pouco de paciência, que essa parte mais formal, até para a gente ouvir o que a Polícia Civil está fazendo para apurar os assassinatos dos nossos colegas, nós precisamos saber. Então, pode ficar tranquilos, pode ficar tranquilos. a manifestação de vocês é livre, democrática, e eu assino embaixo e tenho certeza que não tem nenhum presidente de entidade aqui que não dá e não vai ombriar com vocês. Só peço a vocês um pouco de paciência para a gente ouvir esse aspecto formal da audiência pública. É importante porque a Comissão de Segurança Pública tem um papel de cobrar do governo as apurações, nós temos que ter os inquéritos, temos que ter a conclusão para esses criminosos serem julgados e condenados e levados à prisão. Então, essa parte aí vocês entendem perfeitamente. Tenham só um pouco de paciência que daqui a pouco o pessoal está cobrando rua, 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 eu vou junto. Para ficar tranquilo, eu vou junto. Mas só tenha um pouco de paciência e eu tenho certeza que qualquer presidente de entidade aqui que está aqui dentro, que realmente quer defender a classe, ele vai ombriar junto com vocês. Então, aguenta um pouquinho, daqui a pouco nós estaremos fazendo essa parte aí que é a parte que é mais endurecer o jogo, tá bom? se for o caso nós fechamos aqui a Rodrigues Caldas, se for o caso e fecha... Calma, calma aí, calma, calma, calma. Eu só estou pedindo paciência, para vocês esperar aqui a parte formal, não é? Tem que esperar aqui um pouquinho, ok? Doutor Júlio, o senhor tem a palavra. não, enfim, então, tem essas duas frentes de trabalho, tá? Hoje é prioridade de enfrentamento dessa modalidade criminosa. Digo com muita tranquilidade, como coordenador de operações da polícia, a parte finalística mesmo, que todos os crimes tentados e consumados, perpetrados contra agentes públicos, são prioridade número um, também, da polícia civil, tá? A gente, eu falo com muita tranquilidade, deputado, que, inclusive, nessas questões de enfrentamento do banco, ela é a prioridade número um, porque, infelizmente, houve fatalidade de servidor, de nossos irmãos, e a gente não pode admitir. Doutor Júlio, o senhor disse aí, o senhor disse que a responsabilidade, ela está regionalizada ou tem alguma força, tarefa da polícia civil, alguma equipe especial fazendo essas apurações ou se ela está sendo, ou tem uma força aqui que está coordenando, como é que está funcionando as apurações nesse aspecto dos servidores da segurança pública, especificamente. Sim, senhor presidente, como eu coloquei, são duas frentes de trabalho. São duas frentes de trabalho. Uma, voltada para mais a coleta de informação e inteligência, que é um grupo maior, e estão envolvidos nesse grupo todos os órgãos, inclusive instituições financeiras. Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, enfim. Nesse grupo, o que é feito? O trabalho de inteligência, propriamente dito. Todas as informações, elas vêm, de todas as áreas, são compiladas e difundidas para ajudar as instruções das investigações. Certo? O que acontece? E tem um grupo menor, um pouco mais restrito, que atua mais na área finalística, a área operacional, certo? Formado por policiais militares e policiais civis. Esse grupo, por ser menor, ele, de imediato, ele fica responsável pelos prontos atendimentos, ou seja, caso isso vai acontecer, se Deus quiser, muito em breve e mais constantemente, as investigações revelem um possível ataque, a gente tem uma força pronta para se antecipar e, se Deus quiser, evitar aquele ataque e mostrar aos infratores que o Estado é mais forte que eles. A gente se antecipar. Esse é o objetivo do grupo principal, além, é lógico, destruir as investigações. Em razão da capilaridade, em razão do tamanho do nosso Estado, esse grupo menor, ele trabalha só com algumas investigações específicas, entendeu? Por exemplo, que ele não tem como pegar todas de todo o Estado. Então, naturalmente, em razão da atribuição local, por exemplo, houve um caso, vamos supor, no departamento de juiz de fora. Aquela investigação vai ficar a cargo da equipe de juiz de fora, mas as informações de inteligência vão fluir normalmente. Certo? A não ser que, por exemplo, teve um, uma, a investigação, o fato de juiz de fora acabou coincidindo com as investigações que já estavam sendo desenvolvidas em alguma outra região ou por esse grupo. Aí, essas investigações, a gente vê, avalia em questão de amadurecimento de provas, de ver qual que está mais adiantada ou não e pode haver essa absorção. Entendeu? Mas a prática é isso, a gente está com essas duas frentes de trabalho, uma mais de coleta de informações e de difusão e esse outro grupo um pouco menor, que é a parte mais operacional, para ficar de pronta resposta, porque a gente vai precisar. O senhor tem os números de quantos policiais civis e militares estão envolvidos nessa força? Senhor presidente, aqui eu não tenho esse número, aqui eu não tenho esse número, o grupo maior, ele, é como ele é coordenado pela secretaria, tem todas as instituições, então eu não tenho de cabeça esse dado. Com relação à morte dos servidores, 2015 para cá, o senhor tem os dados de homicídios consumados e tentados dos servidores da segurança pública, o senhor tem esses dados? Olha, eu recebi a demanda, eu recebi a demanda, esses três nomes, não tenho, eu não trouxe, o outro, eu não demandei o nosso serviço de inteligência para que buscasse esse, eu procurei, eu vim para... Eu queria pedir à assessoria que elaborasse o requerimento, a sugestão aqui do deputado federal Sultante Gonzaga, solicitando a relação completa de 2015 até o presente momento, de quanto os servidores da segurança pública, policial civil, militar, bombeiro, agente penitenciário e sócio-educativo, com relação a homicídios tentados e consumados contra esses servidores, de 2015, até a presente data, para que seja encaminhado, o senhor está em qual unidade, doutor? Eu sou coordenador de operações da superintendência, é mais a parte finalística. Se foi encaminhado para lá, o senhor quer encaminhar para a Secretaria de Segurança, para a chefia da Polícia Civil, onde exatamente? Olha, se puder encaminhar para a Secretaria de Segurança, como vai ser o número que vão envolver todas as outras instituições. Seja encaminhado o ofício ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando a relação completa de quantos servidores sofreram, foram vítimas de homicídio tentado ou consumado, sendo eles policial civil, militar, bombeiro, agente penitenciário e sócio-educativo de janeiro de 2015 até a presente data. Estes são os termos do requerimento, acredito que o deputado João Leite assina comigo, o coronel Piscinino também assina, para a gente ter esses dados, até porque a gente possa publicizar esses dados e cobrar. Inclusive, eu sou autor da lei, a 13.772 de 2001, que determina a publicidade desses dados. Rodrigo, pois não, o vossa honestidade tem a palavra. Pode solicitar da superintendência também esses dados de apuração, a quantas andam, além da... No mesmo requerimento, no mesmo requerimento, por sugestão do deputado João Leite, o requerimento também requer as informações de quantas apurações foram feitas em relação à autoria de crime tentado e consumado nesse período que estão em curso ou que já concluíram os seus inquéritos. Conhecermos também quem são os responsáveis que estão à frente dessas apurações e termos um relatório dessas apurações e quem sabe numa audiência pública posterior ou mesmo se for interessante que seja uma reunião fechada para que eles possam trazer informações. essa parte será encaminhada do ofício ao comandante para que a autoridade não jogue para cima da outra que aqui é assim você pede um e fala que a outra para que seja encaminhada do ofício solicitando essas informações aqui declinadas pelo deputado João Leite comandante-geral do bombeiro secretário de estado da... secretaria de sistema prisional SUAZE comandante-geral da PM chefe da polícia civil solicitando as informações com os dados aqui mencionados pelos deputados João Leite são os requerimentos que eu solicito à consultoria indaga o doutor Júlio Wilke se o senhor ainda deseja completar alguma fala do senhor não, não é só agradecer mesmo o convite e colocar a supertenência à disposição ok doutor Eduardo Vieira o senhor deseja fazer uso da palavra obrigado doutor Júlio é só para dizer para o senhor a responsabilidade que o senhor tem conosco nesse processo é um apelo que eu faço enquanto presidente dessa comissão o deputado João Leite o coronel Piscinini todos nós fazemos ao senhor em relação à apuração desses crimes que para a nossa classe e aí o senhor está entendendo a nossa classe para toda a classe da segurança pública é vital uma resposta e também aqui para o deputado federal subterrâneo de Gonzaga é vital a gente ter todo o empenho da polícia judiciária nesse sentido vamos provocar também o tão combativo o ministério público que até agora não chegou aqui na audiência a presidência vai passar a palavra em respeito a nossa única mulher aqui representando a entidade de classe a doutora Maria de Lourdes Camille que é vice-presidente do sindicato dos delegados de polícia civil do estado de Minas Gerais que neste ato representa o doutor Marco Antônio de Assis o presidente a senhora tem a palavra doutora Camille por gentileza aproxima o microfone doutora Camille e a senhora fica à vontade com os temas aqui abrangentes salário 10 terceiro equipamentos não sei se o Sindepo Minas fez uma denúncia formal nós fizemos uma audiência pública que as delegacias estavam todas entregas baratas com base naquela matéria do jornal Metro nós produzimos aqui uma audiência pública quem sabe a senhora já tem boas notícias dizendo que o governo já arrumou tudo no interior do estado a senhora tem a palavra boa tarde enquanto profissional da área de segurança pública o meu universo sempre foi masculino portanto não me incomodo também caso ficasse para o segundo momento estou acostumada a isso embora eu já vi aí não está me ouvindo? como faço? só na minha comissão isso deve ser praga do PT não é possível quero cumprimentar a presidência da mesa pedindo-lhe permissão o sargento Rodrigues para em seu nome cumprimentar os demais componentes meu caro coronel Piscinini amigo de tantos anos lá de juiz de fora muito bem infelizmente não tenho boas notícias ao contrário deve ter sido discorrido aqui na outra audiência pública pelo doutor Marco Antônio nosso presidente do Sindepo Minas que nós entabulamos um projeto chamado Sindepo Minas na estrada percorrendo até agora 9.520 quilômetros justamente para desenhar o diagnóstico real e loco das condições de trabalho e condições de trabalho dos nossos policiais civis e condições físicas das nossas unidades policiais e o desenho não é nada agradável nós percebemos através tão somente dessas visitas e reuniões com os nossos delegados de polícia da ponta de que existem várias polícias civis dentro de um mesmo estado tem a polícia civil do norte de Minas a polícia civil do triângulo mineira e a polícia civil que se vira a realidade é essa é uma polícia civil que se vira se vira com o auxílio do município se vira com o auxílio dos comerciantes e não através do auxílio e da intervenção do estado algumas unidades policiais que parecem mais um chiqueiro de porco algumas unidades policiais que não há menor condição de recepcionar o usuário do serviço público quer dizer é uma vergonha nós somos quer dizer eu fui chefe adjunta da polícia civil por três anos a época de 2012 a 2015 fizemos um planejamento eu cuidei pessoalmente disso de um planejamento acudo curto médio e longo prazo justamente para recompor os nossos estabelecimentos de recepção do usuário do serviço público e ao mesmo tempo de resposta à sociedade das nossas atividades respostas essas que sejam da recepção à boa prestação de serviço mas infelizmente tivemos aí no final em 2014 a partir de 2014 o contingenciamento dos nossos recursos inclusive com a anulação dos empenhos tivemos obras completamente paradas eu mesmo cuidei de uma obra que era a reforma da delegacia regional de Uberaba que está lá sendo foi retomada a reforma através de leilões leilões de gado animais que foram doados pelos próprios fazendeiros da localidade ou então através de doações da iniciativa privada ou seja dinheiro público não apareceu e não foi aplicado desde 2014 então eu acho que a polícia civil está agonizando em todos os seus aspectos seja no aspecto de efetivo policial seja no aspecto de logística e de material para trabalhar Sindepo Minas está vigilante mas não adianta só a vigilância nós estamos tentando combater com os com as ferramentas que temos disponíveis esse diagnóstico esperamos concluí-lo até o final de dezembro ou no máximo até janeiro para sim apresentar com cientificidade um relatório esse diagnóstico com um relatório bem circunstanciado que vai fazer um raio-x ou melhor apresentar um raio-x das reais condições da polícia civil no estado de Minas Gerais eu devo dizer que é é uma é uma desolação total mas temos um ponto extremamente positivo que é a boa vontade dos nossos policiais em trabalhar nós nos surpreendemos muito com a fala de alguns delegados do interior que não estão nem aí com as 40 horas de trabalho estão virando trabalhando de segunda a segunda para tentar dar uma resposta nós temos policiais civis altamente comprometidos independentemente de ter ou não uma viatura para poder trabalhar eu achei muito interessante em uma cidade apenas três delegados comandando e fazendo plantões regionalizados participando de plantão regionalizado e comandando oito unidades policiais que quando perguntado a esses três delegados o que eles precisavam não nós precisamos só de uma de uma caminhonete quatro por quatro para a gente poder ter acesso à zona rural porque nosso território é muito grande isso é lá no norte de Minas nosso território é muito grande nós temos que passar por um quilombola nós temos que passar por uma área indígena e as as estradas são de muito difícil acesso camarada vem pedir isso e não pessoal e não mais policiais enfim vem pedir um instrumento para continuar trabalhando nós temos delegados abnegados que estão trabalhando no seu próprio carro é justo isso? não é justo e ainda assim sem salário sem perspectiva de pagamento de décimo terceiro concordo concordo com a presidência quando diz que nós não receberemos o décimo terceiro não receberemos receberemos sabe quando? depois que a primeira parcela do IPVA cair e for processada receberemos uma parcela depois que a segunda parcela do IPVA cair e for processada pela rede bancária receberemos a segunda parcela para as folhas de pagamento cujo total arrecadado der eu tenho tido embates pessoais já não são nem institucionais com o superintendente do tesouro pessoais com o superintendente do tesouro estadual o senhor Geber e com o secretário adjunto da fazenda Paulo Duarte eu tenho tido embates pessoais eu sou já virei aquela figura que quando chega na secretaria de segurança a secretária fala nossa senhora lá vem ela e eu vou camilar porque o apelido agora é esse é camilar é rodar baiana e eu estou rodando a baiana pelo menos para dar uma resposta aos nossos sindicalizados porque os sindicalizados tem canais de comunicação conosco com o Sindepo Minas e nos cobra uma resposta e nós não temos resposta para dar porque o governo não nos recebe não há diálogo esse jargão que está sendo veiculado aí diálogo paga-se aí uma nota altíssima só 100 milhões de reais doutora Gabi então tem 100 milhões de reais que a base de governo votou e aprovou o ano passado 100 milhões de reais para a propaganda oficial é só isso só a micharia então esses 100 milhões de reais dava para pagar o nosso 13º não dava não? com certeza ou comprar coletes munições viaturas algema cartões de impressora computador então o que falta na verdade na minha concepção é planejamento planejamento a curto médio e longo prazo para esse governo falta é técnicos nas áreas específicas e não cupinchas políticos para poder virar ali um lugar para ter uma fonte de renda está faltando tecnicidade no governo é a minha opinião obrigada obrigada doutora Camille como a senhora como os nossos companheiros aí fora percebem nossa doutora Camille que exerceu essa função muito tempo na polícia civil hoje é vice-presidente do Sindepo Minos está travando as mesmas lutas que os demais estão travando mas é bom que o sofrimento tem uma vantagem doutora Camille a gente vai sofrendo sofrendo mas une mas une o governo tem apostado dia e noite coronel Mendoza na divisão das entidades de classe dos próprios parlamentares o governo tem apostado isso o tempo todo só não percebe o observador desatento tem plantado tem feito de tudo para separar porque separado fica mais fácil porque no momento que a gente unir nossas forças Denilson e caminhar todo mundo em direção à cidade administrativa todos com um único propósito eu tenho certeza que o governo vai pensar um pouquinho diferente porque pelo que está se anunciando se o governo continuar brincando vai ficar muito pior do que em 97 muito pior do que em 97 o nosso pessoal ainda está com a paciência está quase esgotando não esgotou ainda porque o pessoal da ativa está meio conformado ainda está conformado vamos passar a palavra aqui ao tenente coronel Norberto Romulo Russo presidente da associação dos militares a AME o senhor tem a palavra obrigado obrigado senhor presidente deputado sargento Rodrigues demais companheiros presentes presentes de entidades deputados senhoras e senhores presente hoje inclusive com a motivação bem diferente a gente está percebendo e acredito que já tenha chegado para o governador que a motivação da tropa já é diferente porque até então o que chegou para o governo é que a lei da mordaça que impera hoje nos quartéis calou a tropa da ativa e sem a tropa da ativa nós não temos poder de mobilização e isso vai ficar muito claro a partir de hoje que está mudando e já mudou os debates acalorados das redes sociais estão vindo para a rua a gente observa embora o tema principal que seja a questão da morte dos militares que estão morrendo sim ao contrário do discurso do governador em 2014 quando ele queria ser governador e que ele já sabia a situação difícil que ele ia encontrar no estado ele já sabia a situação financeira do estado e fez falsas promessas enganou não só a segurança pública como todos os servidores do estado pedi o pessoal o pessoal está reclamando está chegando o som lá fora vou melhorar o serviço de som nosso aqui não é eu não sei talvez não é o T-Mai não talvez é lá fora pedi aí o pessoal para melhorar o som da área externa está ok eu sou está ok mas ele está falando que está ok vocês estão falando que não o pessoal está conversando muito alto então está bom então aí machado está respondido então nós sabemos que isso é histórico principalmente instituições militares a polícia militar não é diferente corpo de bombeiro também mas a gente percebe que a lei da mordaça ela está assumiu um papel muito preponderante não apenas dos comandos das corporações militares mas desse governo pimentel então processos excessivos o artigo 166 usado como forma de barganha pelo silêncio do militar inclusive com militares da reserva sendo indiciados felizmente vários processos sendo arquivados da justiça militar mas sabemos como incomoda e sabemos bem qual é o recado estamos tendo um patrulhamento excessivo das redes sociais facebook whatsapp como tentativa de dissimular uma situação de tensão que existe dentro dos quartéis a gente observa que nas propagandas oficiais do governo sempre é dito a questão do diálogo um governo marcado pelo diálogo e o diálogo é exatamente o que em 3 anos de governo de pimentel não existe dentro do estado e não é apenas nas instituições militares sabemos também do pessoal da saúde pessoal da segurança um dos exemplos eu gostaria até de mandar um abraço pessoal do CFS dos excedentes do CFS porque a gente percebe que motivação não está na pauta do atual governo nós temos 367 excedentes do CFS são pessoas em condições de assumir hoje um claro que existe um claro de mais de mil pessoas e que infelizmente a gente ficou sabendo pelo comando através de uma entrevista com o jornalista Laudívio Carvalho na Rádio da Tiaia no sábado passado de que não era problema financeiro que existia um estudo feito por assessorias mas que estudo é esse a gente não entende a gente não entende também porque uma comissão do CFS não pôde ser recebida pelo próprio comando e porque o recado a gente acaba recebendo através de um jornalista então que diálogo é esse que o governo Pimentel está dizendo o governo Pimentel o governador Pimentel não recebeu as associações nenhuma vez nos seus três anos de governo agora ele diz que depende de uma aprovação de um projeto da securitização em Brasília que foi aprovado na minha opinião enganosamente também no Senado sabemos que não vai passar pela Câmara dos Deputados e ficamos sabendo através de um áudio do deputado federal subtenente Gonzaga que na verdade existe hoje uma chantagem em Brasília ou se consegue votos dentro dos estados para aprovação da reforma da Previdência ou esse projeto não vai passar então a chantagem é uma prostituição dentro do Congresso a gente sabe muito bem como é feito nesse atual governo no governo passado também do PT e nessa cria do governo do PT que é o presidente Michel Temer muitas coisas acontecendo IPSM enfraquecido à beira de um colapso financeiro o HPM perdendo eu gostaria de citar inclusive a situação de anestesistas a AMEM foi a primeira entidade que denunciou dois anos atrás o descaso do atual governo Pimentel estão tentando fazer com que o HPM virem um hospital comum com vários oficiais inclusive praças também dando baixa quem não tem tempo para sair está dando baixa quem tem tempo está saindo precocemente aposentando nós estamos numa situação hoje tivemos uma reportagem no IPSEG que estaria parando o seu CTI por falta de anestesistas nós perdemos no hospital militar seis anestesistas nos últimos 12 meses e vamos perder mais dois no final do ano agora indo para a reserva então só para sentir a situação hoje hoje o IPSM contrata médicos civis e os militares estão indo para a reserva o que está acontecendo? vai virar um hospital comum vai virar um futuro IPSEG nós estamos perdendo o hospital militar vamos denunciar mais uma vez isso estamos tendo morte de colegas parcelamento em certeza do 13º salário pelo que a doutora falou ali praticamente uma certeza não receberemos não receberemos o 13º e agora a chantagem da reforma da previdência sabemos muito bem que o governo Pimentel teve 12 meses para planejar o 13º e agora coloca a culpa joga a culpa no governo federal ou melhor no congresso nacional como se fosse missão dos deputados federais como se fosse missão do congresso nacional salvar a economia do estado enquanto várias propagandas contratação de mais de 100 mil funcionários enfim a situação parece que está normal em Minas Gerais e não está esse recado pessoal aqui do Fora Pimentel hoje que é um fato novo nas últimas audiências esse recado do rua 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 que com certeza todos os presidentes de associações vão aderir os deputados classistas também temos certeza que os deputados não classistas preocupados com a segurança pública também irão aderir então que o governo saiba a lei da mordaça segura até um determinado ponto até o ponto que não mexe no bolso com essa certeza do não recebimento desse terceiro salário o governo de Minas o governador Pimentel pode ter a certeza nós teremos dias muito ruins e acredito eu que seria a partir de hoje agradecemos ao tenente coronel Romulo russo presidente da AMEM vamos passar a palavra que está solicitando a palavra por questões de saúde ao sargento Alexandre Rodrigues presidente da SCOBOM que precisa se ausentar para retornar ao médico o senhor tem a palavra Alexandre boa tarde boa tarde a todos mais uma vez obrigado sargento Rodrigues por nos representar e representar bem nessa casa está abaixo o meu microfone ou eu que estou Timaya hoje é Timaya aqui só tem polícia Timaya não faço não Timaya bom gente eu gostaria de iniciar aqui o meu discurso aqui querendo apontar alguns alguns culpados né porque não adianta a gente ficar só dando porrada no pimentel e ó que ele merece muito mas nós temos o governador por tudo que está acontecendo no nosso estado e principalmente na segurança pública né nós temos também a imprensa o poder legislativo essa casa aqui olha levantem a mão para o céu agradeçam a Deus por existir pelo menos três parlamentares militares aqui e por estarem nessa comissão tá certo e é lógico né eu estou fazendo a referência dos três mas eu não preciso dizer que quem trabalha mais e quem trabalha menos todo mundo aqui sabe né levantar a mão para o céu porque essa casa aqui também está vendendo a sociedade mineira está colocando a sociedade mineira em risco porque um um parlamento que tem a sua obrigação de fiscalizar os atos do governo e não faz e que pelo contrário ainda fica defendendo e brindando um governador que é réu em mais de cinco processos um governador que não gosta de segurança pública porque já foi assaltante de banco juntamente com Dilma senhores eu eu sinto vergonha desse parlamento com raríssimas exceções como eu já falei aqui os nossos deputados tinham que sentir vergonha também sentir vergonha porque eles deveriam já ter afastado esse governador lá no início do governo dele quando ele foi acusado quando ele virou réu e esse parlamento não faz isso a imprensa né que nós costumamos dizer assim olha a rede globo é lá do Roberto Marinho a Itatiaia é lá do Manuel Carneiro é não a imprensa é uma concessão pública de utilidade pública e cadê a imprensa aqui se não tivéssemos aqui a TV Assembleia e a gente sabe a dificuldade que é para ela estar nessa comissão ninguém ouveria nossas vozes não a imprensa no Brasil é uma vergonha a senhora Rede Globo é uma vergonha SBT Rede TV Itatiaia Globo Minas SBT Alterosa são todos uma vergonha para esse país se vende são mercenários o governador não tem dinheiro para comprar coletes para os policiais militares porque ele precisa comprar a imprensa gastou mais de 200 milhões de reais com a imprensa mas não tem dinheiro para comprar colete para os policiais defender a sociedade senhores nós precisamos abrir os olhos porque um outro culpado que eu digo aqui sou eu também quando eu digo eu são vocês operadores da segurança pública está na hora de a gente ressuscitar 97 está na hora de a gente parar de sentir medo do sistema medo do regulamento que só faz você se encurvar diante desses políticos corruptos está na hora viu gente vocês também precisam se levantar e aqueles companheiros que estão lá em casa sentado naquele sofá esprêndido deveria sentir vergonha também de ver os companheiros que estão aqui principalmente os reformados que são prejudicados também mas não vão ser mais do que os senhores que estão na ativa eu eu vivo batendo nessa tecla essa casa que precisa fazer o papel dela e se ela não faz senhor 2018 está chegando nós precisamos renovar essa assembleia com pessoas que tem compromisso com a sociedade é uma vergonha um município ter dois policiais e aí o governador gasta 200 milhões com a imprensa para dizer que governo de Minas está tudo bem e outro culpado viu gente chama-se comandante geral do bombeiro da polícia militar e da polícia civil são outros covardes também porque eu no lugar deles diante de um governador desse eu já teria entregado meu cargo porque não dá para caminhar com a pessoa com pessoas que não tem compromisso com a sociedade mineira essa polícia aqui ela tem história e precisa ser respeitada ah mas o comandante o senhor quase não fala do comandante do bombeiro claro que não ele é indicado pelo comandante da PM isso no mínimo é promíscuo quem manda aqui na segurança pública em Minas hoje chama-se coronel Albert Figueiró um covarde que virou as costas para a tropa para se aliar a uma quadrilha criminosa e olha eu não tenho medo de ir preso não não tenho medo de ser excluído não eu quero estar na frente eu vou sair daqui vou para uma consulta e vou voltar e se tiver que parar e voltar ressuscitar 97 eu quero estar na frente quero ser o primeiro e se alguém tiver que ser preso eu quero ser o primeiro mas não dá mais para viver engulvado e de joelho diante de criminosos eu estou fazendo esse desabafo gente mas não é porque eu não sou político eu não não quero cargos políticos não mas é porque eu tenho sede de justiça e eu olho isso no olho de cada um dos senhores que estão aí fora os senhores também tem sede de justiça pelo fato só pelo fato de os senhores estarem aqui para lutar por toda essa categoria que é mais de 100 mil homens essa praça da liberdade aqui deveria estar lotada enquanto os colegas ficam no zap zap jogando uns contra os outros fazendo jogo do governo isso me dá vergonha eu tenho vergonha disso senhor deputado eu vou me retirar vou até o hospital militar mas vou voltar aqui e eu espero viu senhores que depois dessa audiência aqui a gente tem iniciativa e se precisar cruzar até a cidade administrativa de bengala eu vou e espero que o senhor esteja comigo muito bem muito bem sargento Alexandre agradecemos a sua presença sua participação presidente você vai passar a palavra ao senhor Denilson aparecido Martins vamos ouvir aqui um dos militares depois por esse vídeo depois sistema prisional e vamos fazendo aqui o revezamento tá bom gente que as forças de segurança pública sejam contempladas Denilson tem a palavra boa tarde companheiro deputado sargento Rodrigues uma pessoa de quem cumprimento toda a mesa e de forma especial também ao deputado João Leite que acompanhou junto com você Rodrigues muito das transformações que pudemos realizar tanto no governo passado quanto nesse e uma das modificações positivas foi o projeto 3284 que aprovamos ontem saudar também nosso companheiro de luta de bastante caminhada que hoje nos honra em Brasília dizer pra você Gonzaga que você me representa na luta contra a reforma da previdência na luta contra a reforma trabalhista você tá dignificando o mandato que te foi concedido você me representa e representa muito da polícia civil nesse momento difícil que estamos atravessando onde os nossos direitos estão sendo pulverizados nosso companheiro coronel Piscinini que também nos dignifica nessa caminhada e representando a segurança pública senhoras e senhores companheiros de luta nós não estamos tendo novidade esse momento não é novo né Mendoza isso tá me lembrando 97 tá me lembrando 96 2006 2009 2004 com o exército na rua e nós lideranças da polícia civil e da polícia militar fizemos governo paralelo na segurança fomos nós que fomos pra rua e estamos na rua de novo deixar bem claro que não tem aqui qualquer cor partidária quando se fala em governo qualquer um que assume seja A seja B Rodrigues seja do partido X do partido Y todos eles tem uma tendência a jogar o funcionário público pra escanteio a jogar o servidor da segurança pública pra escanteio primeiro porque entende muito pouco de segurança pública são raros raros os dirigentes raros os gestores públicos que tem a peculiaridade que tem a sensibilidade de perceber o que é o conflito de ser operador de segurança pública de sair de casa de manhã ou às vezes no plantão quem tá no plantão sai de noite e com certeza se alguém tem dúvida que pode não voltar nós policiais temos certeza podemos não voltar aquele beijo no filho aquele beijo na esposa no esposo a gente entende que pode ser o último aquele hesitar quando pega o carro pra ir pro trabalho e fala eu esqueci de dar uma benção eu esqueci de ver se a conta tá paga eu esqueci de falar que tem isso isso é só o policial que tem porque o nosso patrimônio se chama vida se tem alguém que fica estressado quando volta pra casa esse alguém é o policial sabe por quê? nós sabemos a população e o governador não sabe porque nós não sabemos como vão dar pra população que nos procura aquilo que nem a gente tem que é segurança e esse ambiente de 2017 tá muito parecido com o ambiente de 97 a cada morte do lado de cá acende uma luz amarela na cabeça do policial e de nós dirigentes mais ainda já tá chegando o limite já tá chegando o limite já tá passando do limite ontem ontem nós queimamos um caixão na porta da secretaria de fazenda tinha pouca gente aí o governo acha ah tem pouca gente o povo tá desmobilizado não está desmobilizado tá esperando a voz de comando tá esperando aquilo que eu vi aqui ó vamos pra rua vamos pra rua tá esperando isso aqui ó ir pra rua é ocupar a cidade administrativa ir pra rua é ocupar o tribunal de justiça porque lá o décimo terceiro tá em dia lá o décimo terceiro foi pago é ocupar o tribunal de contas que tá julgando a nossa paridade a nossa integralidade porque lá o décimo terceiro o salário tá em dia aqui nessa casa com todo o respeito aos batalhadores por nós mas aqui o décimo terceiro tá em dia aqui o do décimo tá chegando em dia e isso a gente não pode aceitar que equilíbrio é esse e não deve estar atrasado não jovem porque se o do décimo estiver atrasado é motivo pra essa casa caçar o governador porque é comprometer o funcionamento de poder ou órgão ou função cabe com essa ação de mandato crime de responsabilidade é mas está atrasado então tá aqui a hora de fazer o dever de casa os demais companheiros do 77 que eu sei eu sei que faz então companheiros que equilíbrio é esse se um lado se o governo é o grande pai com muitos filhos que equilíbrio é esse que um filho tem tudo que quer e precisa e o outro não tem é relegado ao esquecimento a prateleira de baixo ou melhor nem prateleira né que nós não estamos em lugar nenhum nós estamos num limbo administrativo ninguém sabe que dia que vai receber o salário se não fosse colocar o bloco na rua semana passada nem escala de dezembro saia então companheiros dizer pra vocês que governo é governo e sindicato é sindicato nós vamos atender a categoria nós temos a proibição de fazer greve uma paralisação pontual nós vamos fazer operações estratégicas nós vamos fazer nós vamos fazer vamos mitigar com os demais servidores o poder executivo que estão tudo na banca rota a saúde a educação o meio ambiente o próprio fisco o próprio fisco ele tinha que fazer o dever de casa não fez é que não faz nós vamos fazer o nosso e o nosso é tensionar é fazer da política igual o vinho feijão só funciona na pressão e aí hoje eu estou até feliz que eu estou vendo a representação da chefia de polícia que lamentavelmente nas outras vezes não teve e aí o governo vai colocar os nossos chefes na situação delicada na instituição né doutor Júlio que é regida pela hierarquia e disciplina o chefe tem que ter idoneidade e autoridade moral em casa que não tem pão Rodrigues todo mundo grita todo mundo fala e ninguém tem razão vai quebrar a hierarquia e disciplina sim vai quebrar o comando sim eu não estou pregando aqui em subordinação não essa é a realidade nós vamos entrar Mendoza no estado natural onde nós não temos nem o que oferecer para a nossa família é nisso mas para ficar tranquilo que o Pimentel tem muita idoneidade moral nós estamos vendo nós estamos vendo as páginas policiais aí né então companheirada nós estamos aqui de pé e a ordem vamos nos colocar de novo para as ruas ok e para ocupar mesmo dizer que nas delegacias nas delegacias o clima é de tensão total não tem nada dominado não tem nada controlado não tem nada equilibrado dizer que nós temos pelo pelo IPCA Rodrigues é 38.33 a nossa perda 38.33 pelo IPCA que é o índice de correção nossa e a data base nossa era outubro a nossa data base era outubro nós não tivemos uma vírgula de reajuste em 2016 uma vírgula de aliás tivemos reajuste nenhum em 2015 nós tivemos acordo feito com o governo passado de Anastasia então está faltando sim pagar a nossa data base reajustar as nossas perdas salariais tem que voltar o salário para o quinto dia útil sim e agora aqui eu vou fazer uma denúncia nós já entramos até com a ação da justiça as entidades de classe não estão recebendo também não as entidades de classe estão sendo vítimas de apropriação e débito porque até a consignação nossa que os filiados pagam está ficando 16, 20 dias sem pagar comprometendo os compromissos comprometendo as nossas pernas que às vezes o filiado ah, por que vocês não estão fazendo isso? por que não mandou um jornalzinho para minha casa? porque não teve dinheiro porque ficou retido pelo governo os nossos companheiros quando estão mais apertados com a corda no pescoço não estão podendo pegar nem empréstimo no banco porque até isso os bancos estão se recusando a emprestar para servidor público sabe por que? não é porque ele é mal pagador não porque o governo arrecada e não repassa para os bancos isso é muito grave está igual com a relação aos municípios que deveria repassar a cota base do ICMS e não passa minha cidade Santa Luzia mesmo com a bagunça que está lá está sem receber a cota base a cota base de ICMS que deveria cair na conta a cada 10 dias e não cai que governo caloteiro que governo caloteiro é esse companheiros nosso efetivo é pior do que o da data da década de 80 polícia civil hoje não tem 8.500 homens ajudou um pouquinho os 450 investigadores que foi autorizado aqui a posse e a nomeação mas a gente está preocupado até com isso autorizou a posse e a nomeação mas ainda não foi publicado o nosso medo é esse tomara que ele cumpra isso também mas reforçar aqui a polícia civil da base do Sindipol nós temos investigador nós temos aqui delegado nós temos escrivão nós temos perito legista administrativo filiado a base do Sindipol são várias carreiras vários cargos nós estamos de pé a ordem para voltar ao movimento sim tá o Giforceg está de volta aí e amanhã às 14 horas na Praça 7 estaremos unidos e o recado estaremos ou estaremos? às 14 horas e o recado para alguma parcela da imprensa reacionária igual ouviu Itatia Eota na fala do jornalista Carlos Viana dizer que o Sindipol as entidades de classe da PM está tudo dominado que não queima caixão ou ele está ficando cego e não está vendo televisão ou está surdo e não está ouvindo o próprio rádio nós estamos queimando mais caixão no governo Pimentel do que no governo da Aécio Neves é só prestar um pouquinho de atenção e amanhã nós vamos queimar o caixão do Pimentel o caixão do Temer e também o caixão da imprensa Marrom que tenta iludir iludir e também enganar a população para falar que está tudo dominado e que está tudo normal nós estamos queimando e queimando mesmo e vamos cobrar mais vamos ocupar estações vamos ocupar prédio público vamos ocupar cidade administrativa mas não vamos aceitar esse tipo de comportamento de governante de um para nós muito obrigado e desculpa aqui ter passado um pouco do tempo muito obrigado Denilson é mas está faltando mais Joaquim Silvére dos Reis aí nesses caixão ô coelho eu estou te poupando porque eu quero guardar sua energia daqui a pouco sossega um pouquinho Rodrigues os chefes de polícia tem que botar o nome desse também deixa eu combater uma injustiça aqui o nosso inspetor Valdemar Leite falecido com vários problemas de varize vários problemas de em razão da função que exerceu de guarda civil e inspetor de polícia pai do nosso deputado João Leite morreu sem ter uma homenagem da instituição a mãe de João Leite viúva também não teve apoio da instituição nós aprovamos nessa casa aqui legislação com sua ajuda legislação que nos dá o auxílio invalidez o auxílio quando o cidadão ficou inválido pela polícia mas o companheiro não teve essa possibilidade a viúva não teve essa possibilidade e está correndo inclusive o risco de perder metade da pensão com a reforma da previdência mas o Sindipol quer homenagear o João Leite homenagear a senhora digníssima sua mãe e ao nosso e em memória o nosso inspetor Valdemar Leite com o distintivo com o MASP para lembrar a luta dele para a polícia civil é uma homenagem singela do Sindipol mas que você é muito merecedor se nós temos investigador em nomenclatura e atribuição agradeço a sua emenda nessa casa muito obrigado obrigado a presidência você pede o repórter fotográfico da Assembleia também cadê o repórter fotográfico da Assembleia está por aqui registra para nós aí irmão muito bom João merecido esse deputado guerreiro defensor das causas sociais que dia deputado João Leite que dia que grande homenagem fico feliz por vossa excelência vossa excelência é merecedor viu ora no nosso coração muito obrigado Denílson pela homenagem estou sensibilizado pela honraria que foi concedida ao colega deputado João Leite que está aqui conosco ombriando desde o primeiro momento não é deputado policial viu gente mas está aqui desde o início agarrado conosco aqui está aqui agarrado em respeito e em memória ao companheiro Valdemar Leite a presidência vai passar a palavra e eu vou pedir aqui agora gente vocês estão percebendo que tem muitos oradores escritos muitos companheiros querem fazer uso da palavra já está finalizando lá já tive notícia o vivo vai vir para cá viu então paciência aí o vivo da TV Assembleia vai ser transmitido para todo o estado entendeu aguenta firme aí aguenta firme pimentel não está nem aí para vocês então nós temos que defender aqui as causas da segurança então aguenta firme passar a palavra aqui ao companheiro Adeilton de Souza Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra queria cumprimentar todos os deputados na pessoa o deputado sargento Rodrigues deputado coronel piscinino deputado Gonzaga deputado sargento Rodrigues e os demais membros presidentes de entidades sindicais e também de associações é extremamente importante essa audiência no dia de hoje e nós o sistema prisional estamos solidários a todos os companheiros e também ao mesmo tempo preocupados porque estávamos achando que apenas o sistema prisional que estava abandonado mas hoje podemos ver que não estamos vendo que isso é um plano arquitetado na cabeça de nós não sabemos quem mas dá para nós pensarmos um pouco alguém está querendo destruir a segurança pública desse estado estamos vendo na falta de investimento na polícia militar na falta de investimento da polícia civil e nos preocupa um governo e aqui eu vou me apropriar deputado sargento Rodrigues é daquele vídeo que vossa excelência pediu que fosse divulgado três coisas que o candidato até então Fernando Pimentel a governador falou primeiro que a segurança pública é responsabilidade do estado segundo o profissional de segurança pública exerce uma função vital para a sociedade terceiro governo existe para resolver problemas será que governo existe para resolver problemas de verdade desde o dia em que o atual governo assumiu a função de governar Minas Gerais em janeiro de 2015 nós temos percebido que a atual situação de governança de Minas Gerais ela é pior do que a situação que nós encontramos no ano de 1997 pior é um governo pior do que o governo Eduardo Azeredo Azeredo até tentou algumas coisas foi truculento resolveu dar aumento para os oficiais para os delegados e deixar a tropa deixar os demais abandonados mas esse governo é pior porque esse governo fica sempre dizendo que a culpa é do governo anterior que a culpa é da economia que não cresce talvez a culpa é dos bandidos que estão mais atrevidos a culpa talvez é dos empresários que não estão pagando os impostos mas e o governo quando o governador de Minas Gerais vai resolver sair da sua inércia resolver parar de preocupar com seus problemas particulares e resolver governar o estado de Minas Gerais nós assim que eles assumiram o governo nós levamos para ele o quadro do sistema prisional e falamos que várias coisas tinham que ser feitas passou-se três anos o sistema prisional mineiro ele está pior do que ele se encontrava o sistema prisional mineiro ele está à beira da falência nós não vamos falar das pessoas que foram assassinadas eu queria deputado sargento rodrigues como presidente da comissão de segurança pública eu queria entregar em vossa mão esse é um relatório que contribuímos com pouco mas foi um relatório produzido pela comissão de assuntos carcerários da OAB o sindicato como representante dos agentes penitenciários nós ratificamos tudo o que se encontra narrado nesse relatório e nós parabenizamos a comissão de direitos humanos da OAB a comissão carcerária da OAB foi a primeira vez na história em quase 25 anos que nós temos como agente penitenciário que nós vimos uma entidade da sociedade organizada e uma entidade de peso produziu um relatório de 42 páginas falando única e exclusivamente das auguras do sofrimento em que os agentes penitenciários de Minas Gerais estão passando nesse momento e esse relatório resumindo ele fala que o sistema prisional mineiro está abandonado pelo governo senhores e eu me preocupo quando eu vejo a polícia militar abandonada com 13 companheiros assassinados nós tivemos a priori segundo investigações foram dois agentes penitenciários assassinados em razão da profissão e um nós vamos ainda estamos guardando algumas investigações mas foram dois não foram um policiais civis mas a situação que nós encontramos é a pior possível o governo age como se o sistema prisional de Minas Gerais não existisse nós temos hoje 73 mil presos e segundo dados nós vamos chegar no final do ano que vem se nada for feito com a população carcerária de 80 mil presos com hoje com mais de 216 unidades prisionais quando eles receberam o governo nós tínhamos cerca de 66 67 mil presos não para de crescer mas a atual situação é de abandono nós temos agentes sendo assassinados nós temos agentes penitenciários recebendo tentativa de assassinados nesses últimos três anos nós tivemos agentes penitenciários no Triângulo Mineiro sendo caçado como bicho suas casas foram marcadas pela facção criminosa PCC para serem assassinados não morreram mais no ano passado na véspera do período eleitoral tinha 25 casos de agentes penitenciários marcados para serem assassinados no Triângulo Mineiro e nada foi feito pela Secretaria enquanto nós não fomos lá ameaçamos a gestão onde poderíamos fazer uma greve que aí houve uma intervenção e impediu que 25 fossem assassinados mas um companheiro não escapou ele acabou sendo assassinado por essa facção criminosa as unidades prisionais estão abandonadas falta tudo esse relatório fala disso e nós vemos como isso como um plano maquiavélico não sabemos porquê mas nós achamos que há o dedo do governo pela sua inécia pela sua incompetência pela sua indiferença para que as facções criminosas assumam o comando do sistema prisional de Minas Gerais porque as unidades estão tão abandonadas falta tudo e as facções estão diuturnamente a começar do Triângulo Mineiro sul de Minas investindo para tomar o controle das unidades a ponto de que nós agentes penitenciários sejamos colocados lá fora na muralha na portaria e lá dentro eles comandarem como em outros estados o crime aqui fora contra a sociedade nós estamos a questão de meses para que isso aconteça se nada for feito e nós estamos denunciando isso desde o dia que elas assumiram o governo e nada foi feito então nós hoje vemos companheiros que isso é o retrato da segurança pública destrói a polícia militar destrói a polícia civil uma que prende a outra que investiga e vai lá e destrói o sistema prisional que tem a competência de manter esses indivíduos custodiados acabou a segurança pública acabou a sociedade acabou o passo social então nós que sempre lutamos para defender os nossos direitos mas também na defesa dos nossos direitos nós defendemos o interesse da sociedade está na hora companheiros de nós abrirmos o livro da história se Eduardo Azeredo sofreu uma revolução na segurança pública e eu disse na minha palavra que esse governo está se comportando pior do que Eduardo Azeredo então senhores o recado foi dado o que nós fizemos em 97 nós devemos fazer algo pior para que o governo entenda que Minas Gerais pertence aos mineiros e não de um grupo de político e nem de um governador corrupto obrigado agradecemos ao senhor Adelto de Souza Rocha presidente do Sindasp a presidência passa a palavra ao coronel BM Altamir Penido da Silva segundo vice-presidente de ação dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar para suas considerações o senhor tem a palavra deputado sargento Rodrigues deputado João Leite deputado coronel Piscinini representantes de entidades demais presentes prebenizo aí pelo requerimento apresentado e agradeço em nome do presidente da associação coronel Ailton Cirilo para a participação nessa nessa audiência embora os investimentos do Estado na segurança pública a começar pelos recursos humanos a falta de apoio a falta de cumprimento com o pagamento em dia no quinto dia último desse terceiro salário como prestar um serviço de qualidade se aquele que tem que ser tratado de forma digna não é aquele que está no fronte no dia a dia no combate ao crime aquele que tem que ter uma postura firme a quem é imbuído de força e de poder para reagir da forma adequada e que forma adequada é essa se ele não dispõe de meios de recursos suficientes de um serviço de inteligência adequado a altura para combater o crime dizia ali o deputado Marco Antônio no início daquela situação de de se ter uma forma de proteção através de colete um novo cangaço parece que isso aí era passado e que está acontecendo hoje em muitos municípios do estado de Minas e Brasil afora aí eu lembro a época que eu assistia lá aqueles filmes de faroeste teve lá a história que já passa aqui dos 40 anos vamos dizer os 40 anos do dólar furado que o o delegado lá o Marshall tomou o tiro em cima da da moeda do dólar hoje as pessoas tomando tiro em cima do telefone celular infelizmente a situação do colete que o militar tem hoje vencido de 3 anos se equipara àquela situação quando se fala na necessidade do militar estar lá protegendo a sociedade nos mais longínquos rincões do estado um recruta e um cabo o coronel Mendoza nós estudamos lá supremacia de força assim como foi falado a ação surpresa quando nós ligamos a televisão hoje pela manhã a notícia que vem o marginal o bandido ele tem essa supremacia de força ele tem um sistema de proteção ele tem uma tecnologia bem superior aquela das polícias militares da polícia civil em ação na verdade e inclusive o serviço de inteligência dos bandidos também há situações que foram ditas aqui que os bandidos se instalam próximo aos municípios meses antes da ação de arrombamento dos bancos possuem dinamites e o militar ainda lá com aquela arma que falha salvo engano da Taurus que não consegue disparar e que oferece risco ainda ao militar que está lá no front que apoio é esse que é dado pelo governo do estado que suporte é esse que é dado pelo governo do estado para aquele que está lá enfrentar situações mais difíceis é simplesmente humilhante ele ter que sair de manhã Danilso antes de dar benção para o filho sem condições de saber aquela dúvida quando você entra no whatsapp hoje todo mundo está assim caiu na minha conta os 3 mil para pagar a conta uma situação no mínimo humilhante e para dar de cara com a marginalidade com o bandido e ter condições psicológicas para enfrentar a situação bem dito aqui pelo subtenente Gonzaga o problema do estado da união é um problema de gestão problema de corrupção que tudo isso aí recursos suficientes para fazer tem nós sabemos que tem recursos existem mas a corrupção o desvio não deixa com que isso aconteça então o problema é grave já antevendo aí o acontecido em 97 parece que o governo está pagando para ver isso aí acontecer não sei há quantas não é preocupante a associação dos oficiais sempre esteve sempre estará unido nos movimentos de manifestação de indignação de insatisfação com a segurança pública apenas citando que é o posicionamento fazendo isso aí que é um ponto também que nós temos que refletir a respeito que é de forma pacífica e ordeira será que não estão querendo nos colocar em conflito também com a sociedade colocando para a sociedade que tem que ser desmilitarizada a polícia militar que tem que ser unificada polícia militar e polícia civil nós todos estamos aí dentro desse jogo então nós temos que ter essa cautela e agir de forma prudente e lembrar ainda ao governo que quem garante a governabilidade no estado é a segurança pública polícia militar polícia civil corpo de bombeiros temos vistos aí disse um autor se um fato acontece uma vez temos que ficar atentos se acontece duas vezes como o Denílcio diz a luzinha amarela acesa quanto mais 15 mortes de militares quanto mais 3 é o número é o número é o número é o número quanto mais os ataques em unidades de atendimento médico as unidades se alguém tem visto tem acompanhado tem ficado fechadas os meios tem que trabalhar trancanfiados por insegurança quantos ataques a escolas só para lembrar esses três pontos sem segurança não tem educação sem segurança não tem saúde o próprio Denílcio diz a segurança é a base de funcionamento do estado de direito e repito aqui que apenas unidos somos fortes e muito nos engrandece de ver aqui todas as entidades se não a maioria representadas em todo de um mesmo propósito a nossa união assim como dito pelo sargento deputado sargento Rodrigues parece que alguém paga para desagregar mas essa crise aí tem feito agregar cada vez mais os militares e as entidades de classe então conclamamos a todos aí estarmos unidos em torno desse mesmo propósito e que tenhamos sucesso em nossa empreitada agradecemos o coronel Altamir Penido vou pedir aqui por gentileza a comissão que comissão está lá de participação popular está aqui nesse auditório que é um lugar onde vocês ficam mais próximo de quem está dentro participando dos debates então eu vou suspender por cinco minutos logo em seguida o coronel Mendonça vai fazer uso da palavra eu vou pedir vocês já para ir direcionando para o auditório o pessoal está encerrando lá tem umas 30 pessoas mas lá cabe mais de 100 principalmente por causa das acomodações de vocês então vocês vão dirigir lá para o auditório que nós vamos transportar os trabalhos da comissão de segurança pública e lá além de acomodar melhor será a transmissão ao vivo da comissão aqui da nossa audiência então por gentileza devagar vou caminhar lá para o auditório que nós vamos para lá auditório auditório eu componha a mesa dos trabalhos a presidência solicita que componha aqui a mesa também dos trabalhos o tenente coronel Romulo Norberto Romulo Russo o sargento Marco Antônio Bahia o tenente coronel Domingos Sábio de Mendoza doutor Domingos Sábio de Mendoza representando a comissão de segurança pública da OAB o cabro Álvaro Rodrigues Coelho o presidente do centro social dos cabos e soldados presidência convida o senhor Denilson Aparecido Martins aqueles que não conseguirem assento aqui eu vou pedir o pessoal que deixe essa primeira fileira para os presidentes das entidades porque a gente vai fazendo o chamamento e eles vão é e vocês vão encostar nas cadeiras vão ocupar nas cadeiras tem gente em pé lá atrás ainda presidência registra também a presença do deputado federal subterrante Gonzaga do deputado estadual Antônio Carlos Arantes que ainda do senhor Paulo Fernando Silveira diretor dos sindicatos escrivães de polícia Adeilto de Souza Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária Cabo Fabiano Tonaco presidente do instituto cultural e recreativo Alfez Tiradentes Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos agentes de segurança prisional do estado de Minas Gerais capitão PM Leopoldo de Vasconcelos presidente da associação Tiradentes Walter Carvalho sargento Walter Carvalho presidente da associação central única dos militares mineiros Alex Gomes presidente do sindicato dos servidores sócio-educativo Alexander Luiz vice-presidente da associação menino dos agentes de segurança prisionais também a presença do coronel Ricardo Machado assessor juri da associação dos praços do norte de Minas Berlim Berlim que canteia uma assessora institucional da associação dos praços do interior de Minas Gerais APMN representando o capim Natan Rodrigues de Oliveira presidente se indaga a assessoria se todos já estão acomodados aqui se ainda tem mais alguém lá tem lá no cafezinho porque ainda tem lugar aqui ainda bom acho que agora ficamos melhor acomodados principalmente com os meus companheiros e companheiras que estavam lá em pé era essa nossa grande preocupação principalmente com o conforto por isso que resolvemos nos transportar pra cá e a última a última fala que eu vi aqui do deputado Padre João dependendo do lugar que passa a tarrafa pega um munhado e traíra e realmente realmente dependendo do lugar que a gente passa a tarrafa a gente a gente pega um munhado e traíra tem que ter uma cuidado que os dentes dela é muito afiado quem já pescou traíra sabe o que eu estou falando igual o dente de agulha é mais pesca tem uns dentes afiados mas a gente pega os traíra também agora quer espantar a turma é só botar aí golpe é pimentel aí a turma do PT não fica não falou que o pimentel está dando golpe não fica ninguém diz o pessoal lá do interior vaza todo mundo na braquiara bom considerando deputado João Leite que todos estão devidamente acomodados considerando considerando que conseguimos pelo menos assentar a maioria do nosso pessoal aqui da segurança nós vamos dar continuidade aos trabalhos e agora com a transmissão ao vivo pela TV Assembleia é bom que vocês saibam disso não é então nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e para aqueles que estão iniciando assistindo a partir deste momento a reunião da Comissão de Segurança Pública nós estamos aqui debatendo a política estadual de segurança pública especialmente quanto a morte dos servidores da segurança pública tendo em vista que apenas esse ano até o presente momento já foram vítimas de criminosos 13 policiais militares um delegado da Polícia Civil um agente do sistema prisional eu até escrevi um artigo esses dias e ainda não publiquei e o tema é exatamente isso os servidores da segurança pública vítima de criminosos mas só que o servidor está sendo vítima também da omissão do descaso da conivência da complacência daqueles que deveriam fiscalizar denunciar e que não estão fazendo daqueles que se aliaram ao governo Pimentel e abandonaram aqueles que estão na porta da linha então os servidores da segurança pública capitão Leopoldo de uma forma em geral bombeiro policial civil policial militar agente penitenciário sócio educativo não estão sendo vítimas espetosa Maria não é só de criminosos não é do abandono do governo é daqueles que debandaram pro lado do governo e até agora não se explicaram então estão sendo vítimas de uma série de atrocidades da omissão da conivência daqueles que trocaram apoio por cargos do governo e que continuam calados continuam inertes então os servidores da segurança pública têm sido vítima e sendo atacados de vários flancos é bom que se diga isso passo a palavra neste momento ao doutor domingo sábio de mendonça que neste ato representa a comissão de segurança pública o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor deputado sargento rodrigues excelentíssimo senhor deputado Luiz Gonzaga Ribeiro inicialmente nós gostaríamos de fazer um desagravo aqui ao deputado João Leite porque na fala do Alexandre ele fez várias críticas aos deputados dessa casa e a gente tem que realmente fazer a crítica mas sem ser injusto a gente tem visto o deputado João Leite ombreando conosco nessa empreitada difícil em prol da segurança pública mas vários diagnósticos já foram feitos e eu queria aqui dar uma encurralada no deputado subtenente Gonzaga é nós todo mundo viemos aqui para saber sobre esse trem do 10 terceiro é isso que nós estamos querendo saber porque nós estamos sendo nós estamos sendo massacrados pelo estado de Minas pela rádio Itatiaia buscando audiência em cima do servidor desse negócio do 10 terceiro o deputado Sargento Rodrigues ele acabou de falar aqui numa avaliação que eu concordo eu estou com ele nessa avaliação que o governo Fernando Pimentel mas aqui estou falando do Fernando Pimentel mas tem um pedacinho aqui guardado para o delegado geral João Otacílio Neto que é o chefe da Polícia Civil tem um pedaço guardado para o coronel PM Helbert Figueroa de Lourdes e para o coronel PM Cláudio Roberto de Souza esses três homens são os nossos líderes institucionais os nossos líderes institucionais e nós vamos cobrar deles uma posição firme a respeito desses dois anos de parcelamento que nós já estamos suportando isso agora não tem nem mais escala sabe quando não é quando o governador achar que deve anunciar então nós estamos num momento aqui nessa reunião hoje de dizer quem é quem então eu gostaria primeiro de dizer para o Gonzaga que o Rodrigues fez uma avaliação dizendo que esse negócio de arrumar dinheiro lá em Brasília é esse negócio de factory né é quando você vende um crédito é uma gataia danada é um treino que eu não fez uma gataia danada que eu não fez está empurrando nós com a barriga e nós só queremos saber o seguinte o 10 terceiro vai ou não vai sair Gonzaga é isso que nós queremos saber com a palavra luz deputado federal subterno de Gonzaga não senhor não senhor não senhor não é que compara aqui não não é isso não veja bem eu não tenho a resposta se o 10 terceiro vai ser pago ou não eu não sou o porta voz do governo de Minas Gerais o que que eu tenho de informações desse processo do projeto de securitização eu estou acompanhando há mais de 40 dias a atuação de vários governadores governador do Rio Pesão que ontem estava no plenário do Senado e da Câmara do governador Jacques Barreto que ontem estava no plenário do Senado e da Câmara do governo do Piauí do governo do Pernambuco e do governo de Minas Gerais como deputado fui convidado e toda a bancada foi convidada e foram deputados de todos os partidos em reuniões onde há 30 dias atrás era colocado a necessidade o interesse do Estado de Minas em que esse projeto da securitização fosse aprovado e para resolver o problema do Estado não necessariamente e nem participei de nenhum debate sobre troca ou vínculo de securitização com o DST-CEIRO quem falou que precisa do DST-CEIRO para pagar que precisa da securitização para pagar o DST-CEIRO foi o Pimentel essa semana o que eu tenho de informações e que eu passei ontem à noite num áudio é porque o projeto foi aprovado ontem no Senado foi para a Câmara ontem à noite ainda e assim que foi aprovado e eu vinha eu vinha questionando vinha acompanhando procurei várias vezes o senador Anastasia por exemplo para saber de como que estava de fato o ambiente no Senado para aprovar esse projeto e ontem foi aprovado eu perguntei para o presidente Rodrigo Maio ontem por volta de oito e meia da noite presidente foi aprovado o Senado o senhor vai pautar aqui ele falou assim me dê e voto para a Previdência me dê e voto para a Previdência eu situei para ele o que que representava para nós já que o vínculo não é meu o vínculo foi do governador o governador pesão estava do meu lado do lado do do presidente da Câmara e ele insistiu nessa lógica eu tomei logo por entender que nesse momento houve pressão no Congresso para tudo em quanto é jeito para votar tudo em quanto é medida provisória tudo em quanto é projeto fazendo renúncia em favor de prefeito em favor de empresa em favor de Petrobras então tem que fazer em favor dos policiais também do servidor público essa que é a minha lógica então eu fiz aquela manifestação ontem à noite porque acho que é grave nós eu que posiciono contra a reforma da Previdência acho que é uma uma agressão ao conjunto dos trabalhadores aos policiais civis policiais militares eu não vou ceder eu não posso ceder a uma chantagem dessa mas o meu voto é um voto só então nós temos uma bancada de mim de 53 deputados o que que eu fiz ontem fiz aquele áudio passei para quem eu consegui das entidades mas sabia que o áudio ia circular liguei para o comandante geral da PM e para o subcomandante geral na mesma hora e fiz a mesma colocação olha estamos sendo chantageados aqui e é uma decisão política o governo tem que agir o comando tem que agir as entidades tem que agir nós todos temos que agir então minha nossa eu não sei dizer eu sei eu sei pera só um minuto aqui o que que nós temos de fio de esperança esse ano se não acontecer a câmara não vai fazer mais nada esse ano se segunda e terça-feira e quarta realmente tiver exceção o que que nós tínhamos de pressão foi votado ontem o orçamento e todo mundo sabe votou o orçamento esvazia as assembleias da TIA esvazia a câmara federal então nós temos um fio de esperança de semana que vem se de fato esses governadores todos que estão aí pedindo aprovação da lei se eles efetivamente mobilizar suas bancadas eu estou tentando fazer aquilo que eu acho que é o caminho que nós temos que funcionou no PLP 257 que funcionou no PLP 253 que funcionou na tramitação da reforma da previdência que é a mobilização da nossa classe eu não conheço outra fórmula está certo a não ser trocar voto por dinheiro e eu não estou nessa então a única fórmula que eu conheço é a nossa pressão e a pressão coletiva e eu fiz essa manifestação ontem buscando apoio mesmo buscando reação nossa porque tem que continuar pressionando o Pimentel sim tem que continuar pressionando o Comando sim mas tem uma bancada de deputados estatuais que vota nesse momento e é partido de situações de oposição é a oposição aqui é a situação ao Temer então quem está em jogo nesse momento é o conjunto de servidores públicos de Minas Gerais e em especial nós da segurança pública que estamos tendo esse salário parcelado desde 2016 então Mendonça resposta eu não tenho eu tenho esse cenário e estou aqui dividindo as nossas angústias eu gostaria de dizer para os senhores que a minha opinião até o Oliva com a palavra o doutor Domingos Sábio de Mendonça a minha opinião o Oliva trouxe para mim uma notícia aqui agora do site da Veja que o Maia acabou de anunciar que a reforma da Previdência ficou para o ano que vem esses deputados federais desculpa a presença aqui mas eles já estão de férias já voltou o orçamento estão de férias na verdade o Fernando Pimentel ele arrumou para nós arrumou para nós a seguinte situação o orçamento já foi votado eles estão de férias estão de férias eles não vão votar nada não nós temos que encarar a realidade e decidir o que vai fazer Cantel é encarar a realidade o 10 terceiro não tem o Fernando Pimentel arrumou uma desculpa que não vai ter o 10 terceiro porque o Congresso Nacional entrou de recesso e não votou a lei dele agora isso não é problema nosso não você sabe por que ele teve o ano inteiro para tratar disso e nos enrolou e agora é a hora da verdade e a hora da verdade aqui agora para nós todos é para nós todos estamos sentados aqui de que nós seremos capazes de fazer a proposta que eu estou trazendo aqui estou trazendo proposta eu não estou trazendo diagnóstico não certo porque não adianta nós estamos falando amanhã nós vamos lá parar a praça certa que é macachão já está combinado vamos tranquilo eu inclusive vou doar um caixão lá também vou levar o meu caixão agora vou levar o meu caixão agora o meu caixão ele vai sim mas nós temos que reagir mesmo agora o que deu certo no passado e eu estava conversando com o Denilson é primeiro nós vamos ter que separar o joio do trigo tá esse aqui não tem jeito o presidente da associação dos oficiais coronel é o Ailton Cirilo da Silva ele é presidente da associação dos oficiais e ele é coronel do alto comando se o coronel Cirilo fardado do alto comando sem nenhum demérito ao coronel penido que é uma pessoa do bem que eu respeito muito certo se o coronel Cirilo estivesse ali como coronel do alto comando para se posicionar numa cobrança aos seus pares do alto comando e ao governo o peso seria diferente então ele precisa de entender que ele quem está lá na garupa não pega na rédea é quem está lá na frente ele vai assumir uma postura de presidente de entidades e ombrear conosco ou vai ficar nesse negócio a associação tá mas eu não tô então não tem jeito nós queremos que as pessoas coloquem a cara então eu faço um apelo aqui embora eu já desfiliei da associação dos oficiais desfiliei e botei uma carta explicando porquê porque nós temos que nesse momento agora é saber com quem nós podemos contar o Gozago um dia falou comigo assim ó eu acredito na conversão das pessoas eu também acredito só que nós temos que definir claramente o que nós vamos fazer quem que vai participar o que vai acontecer e quando a porque vai haver a retaliação vai haver a retaliação pode ter certeza que tem tem mas nós temos que ter capacidade de enfrentamento agora senão nós estamos mortos esse governador ele quebrou as nossas pernas tem dois anos que ele vem com parcelamento de salário e eu estou escutando esse parcelamento vai melhorar esse parcelamento vai melhorar vai só piorando nós não sabemos no mês de janeiro nem quando que vai ser escala o trem é um absurdo isso é o fim do mundo agora a minha proposta é que seja reativado o GIFORSEG que é o gabinete das forças de segurança pública todo o gabinete e a primeira coisa que nós temos que fazer é chegar perto dos comandantes de entidade cada um deles e perguntar qual é que vai ser a sua posição nessa guerra porque nós estamos rompendo com o governo do Pimentel rompendo mesmo e criar inclusive a medalha Joaquim Silvério dos Reis para nós começarmos a destacar as pessoas que estão traindo a gente pelo vídeo que o Rodrigues apresentou aí no início e pelo que está sendo feito pelo governo nós fomos traídos nada que ele está fazendo ele prometeu agora o que é pior está na hora de nós decidir para que lado que nós vamos primeiramente a minha sugestão é que seja marcada uma visita do GIFORSEG a essas três pessoas aqui é Albert Figueroa de Lourdes ora ele é policial militar ele é coronel ele precisa de entender ô gente eu fico olhando assim morreu aqueles dois militares lá de de Pompeo eu não estou subindo em cima do cadáver desse para fazer política porque eu não sou candidato a nada estou falando aqui como representante da comissão de segurança pública então o que acontece as esposas dos meninos e um menino lá de um ano que ele postou na foto passaram a ser pensionista qual é o tratamento que o Estado está dando aos pensionistas hoje você entendeu nós não temos não adianta mandar coroa de flores e condolência nós estamos precisando de ser respeitado e não estamos e medalha então é reunir com esse coronel Albert Figueroa de Lourdes e falar olha se não paga o Dester Chir e manter o parcelamento o senhor vai ter que fazer uma opção ou o senhor continua ajudando o governador a nos enrolar e paga um preço paga um preço qual que é o preço ser inserido na galeria dos traidores da corporação mas quem que vai dar esse troféu quem vai assinar o diploma todas as entidades de classe da polícia o diploma para ele certo ou caso contrário ele fala com o governador governador eu não posso permitir que o meu militar vai trabalhar no Natal no ano novo e não tem condição nem de deixar uma situação melhor para a família dele isso não pode tem que ser falar disso também ao senhor coronel aqui como é o nome dele que eu nem sei mais Cláudio Roberto Souza é o mesmo discurso ele tem que tomar um posicionamento ou a favor do governo ou a favor não é nem da tropa é dos direitos isso são direitos nós temos que defender os nossos direitos não podemos abrir mão dele não e também para o chefe da polícia civil que é o doutor João Otacílio Neto agora está na hora de decidir de que lado que nós estamos e aí vale para todas as entidades desde a Scrat até a Aspra ou agora nós temos que tomar uma posição política ou vamos ficar a favor da classe ou vamos ficar a favor do governador do governador isso tem nome é o governador Fernando da Mata Pimentel eu estava vendo aqui ou o discurso está me matando discurso está me matando eu estava vendo aqui as bravata que tanto de idiotice que eu vi hoje pelo amor de Deus aqui nós estamos falando em criar força para reagir na morte dos policiais qual que é a força de reação o russo da polícia militar a força máxima é o comando do policiamento especializado ele congrega rotam ele congrega tudo deram um punhado de tiro na casa do comandante do policiamento especializado desmoralizou a PM e aconteceu o que? ou se eles atiram na casa do comandante do CPE e não acontece nada aí eles vão matar a polícia no interior é vontade e o artigo 186 do código penal militar ele fala que deixar de manter a tropa em estado de eficiência é crime deixar de manter a tropa em estado de eficiência é crime o comandante da sexta região que mandou um militar com culete com três anos de vencido ele cometeu esse crime meus amigos as entidades nessa reunião o G4C que todo mundo tem que falar que é inaceitável colocar dois policiais na frente de banco para ser assassinado isso vai contra tudo que se aprende em termos de polícia que tem que ter supremacia de força e nós sabemos como é que é coloca os dois policiais lá e fica criticando igual está criticando na Uberaba que a tropa não reagiu aqui é diferente eu vou reagir e a pessoa morre não tem condição de reagir então tem que sair um decreto ou uma manifestação de que isso é proibido 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 porque nós vamos continuar enterrando aí eu fico vendo aqui dá os tiros aí fica todo mundo assim vamos ser sinceros eu vou até capaz de pegar um processo uma ferida a mais para quem está com lepra não é nada certo é preciso falar isso aqui uma ferida a mais que está com lepra não é nada não veja bem não mas é está aqui o Zé Maria está aqui o Zé Maria sabe como é que nós resolvíamos esses trem do jeito que está aí antigamente é muito fácil tem que emboscar esses criminosos e eliminá-los como os Estados Unidos eliminou o Bin Laden tem que isso isso já foi feito várias vezes me lembro eu lá no Eldorado eles estavam assaltando casa lotérica lá todo dia a mesma turma colocou os polícias escondidos lá com os caras meteu o revólio passou o cerol nesse tudo e resolveu entendeu não estou brincando não isso é sério a polícia tem que parar de prender bandido esses bandidos que estão matando os outros aí a tropa quer isso a tropa quer isso ah mas então você não vai lá fazer mas tem muita gente com capacidade de fazer e dentro da lei não é executar ninguém dá pra ele uma fuga ilisória moto emboscada eles vão trocar tiro e resolve o problema agora o que assusta é nós ir fazer discurso colocando culpa na Febraban sabe isso que revolta ah tem que fazer um concurso com a Febraban cu diz o outro aí manda essa Febraban não quer essa Febraban só toma o dinheiro nós lega esse povo um lado então Rodrigo a proposta aqui minha primeiramente é nós temos que separar o joio do trigo sabe vamos perguntar a cada um de nós e sem vamos esquecer o passado vamos esquecer o passado e partir daqui agora vamos esquecer a trairagem é a trairagem nós temos quatro deputados não é isso é uma força grande dois estão presentes e dois três três estão é três estão presentes pela manifestação que eu vi do coronel obscenina ali porque está satisfeito ele já está conosco já está conosco e aqui ó não não ô gente as grandes vitórias que nós tivemos as grandes vitórias que nós tivemos foi quando os oficiais estavam juntos também aquele aumento de salário em que as manifestações saiam de dentro do clube dos oficiais não era à toa não era para simbolizar para o governo que os oficiais estavam juntos com a tropa agora o governo está sabendo que ele dominou em tese o nível gerencial e é preciso do nível de gerência social está na hora de trair tem que trair o Pimentel não é a tropa não gente o Cirilo já foi promovido ele até mereceu larga essa promoção para um lado e vem ficar com a gente que isso manda esse Pimentel ir para a tonga da mironga entendeu o Júlio aí pô me ajuda aí me ajuda aí está na hora de engajar com a tropa então não eu estou pedindo aqui eu estou fazendo um pedido aqui em respeito aos nossos colegas que morreram as nossas famílias pensionistas ao nosso IPSM certo não vamos gente fazer o Pimentel ajoelhar a gente não se ele não pague esse 10 terceiro a polícia tem que parar a polícia tem que parar não tem jeito ah mas a polícia não paga para não se tiver unido os oficiais de todas as entidades se a próxima reunião amanhã para queimar caixão a outra lá no clube dos oficiais convoca todos os entidades mas todo mundo mesmo e fala assim agora nós vamos para o palco com esse cara e vamos mesmo não dá para ficar sem 10 terceiro não dá para ficar sem data de vencimento não dá para ver o IPSM sofrendo não dá para aceitar esse negócio de colocar dois PM na frente de banco não nós estamos mandando assassinar o cara então nós temos que ter uma pauta o que nós queremos o que nós queremos o que nós podemos muita coisa como é que nós temos coragem de ir lá para defender os bancos duas pessoas e para defender o nosso salário e a nossa profissão não tem nada então a proposta o Cantel é clara agora nós temos que descer do muro descer do muro e outra coisa também não adianta não adianta o vice-presidente da associação que está aqui o Penido Penido pede pelo amor de Deus o Cirilo para ele vir participar ninguém não vai xingar ele aqui não o passado está passado não semente de barulho é melhor do que viaga entendeu e firma essas coisas aí ou se a associação dos sociais trair o Pimentel e voltar para o lado da tropa para reconciliar conosco fica muito bom se quem aí está em cima do muro e nós temos várias pessoas assim ah mas tem cargo no governo entrega o cargo velho ou foi bom enquanto durou é isso mesmo então o que eu tenho que falar para os senhores é isso vamos queimar os caixões lá amanhã às 14 horas vamos parar aquela Belo Horizonte vamos não tem problema tem que parar Belo Horizonte amanhã mesmo deixa a rádio Tatiaia que está ganhando também os 100 milhões aí falar mal da gente não tem problema não é exato e quando for e quando for lá falar de quem tem que ser falado falar de quem tem que ser falado não é da Polícia Federal não é da Febraban quem está arrebentando nós é o Pimentel com a omissão dos três comandos dos três comandos e com a fragmentação das nossas entidades se as entidades resolverem se unir Zé Maria nós seremos vitoriosos então Penito estaremos unidos unidos em torno de que? toda vez que nós unimos foi numa pauta unimos para defender a Previdência unimos para defender subsídio até que não deu unimos para defender mil reais aí eles falaram assim a Monsirilo está doente eu lembrei do Valadares sabe saindo desinternado em cima do caminhão quase morrendo lá é saindo desinternado ou desinterna o Cirilo pelo amor de Deus eu estou falando muito obrigado agradecemos está vendo aí Cabo Coelho pelo menos agora minha voz não ficou isolada mais eu tenho dito isso o tempo todo viu Coronel Machado tem dito isso o tempo todo eu sou da Tese do Mendonça em que pese a gente ter sido apunhalado várias vezes Mendoza muitas vezes por parlamentar por entidade de classe nós podemos passar uma borracha nele tudo deixar tudo para trás e criar um pouco de vergonha na cara e unir todo mundo e enfrentar o governo agora para isso tem que se despir para isso nós temos que fazer realmente a nossa parte né né Edalmo é para isso nós temos que ter e eu queria Mendonça que você ficasse incumbido de cobrar a medalha Silveira dos Reis prepara o diploma eu faço questão de pagar do meu próprio bolso e o senhor prepara os nomes para ver quem é que vai assinar a entrega da medalha e nós podemos aproveitar Mendonça como um dos atos Coronel Machado Capitão Leopoldo Zé Maria nós podemos aproveitar a Praça Tiradentes ali a Força Pena com o Brasil e aproveitar do nosso grande líder né e presentear e fazer a entrega simbólica que aí nós vamos ver Mendonça nós vamos ver quem é que está em cima do muro e quem não está nós vamos pedir a entidade de classe e falar assina aqui porque eu assino se precisar assinar 10, 20, 30 vezes eu assinar já vou avisando logo vamos pegar a assinatura dos parlamentares que até então foram vorazes para pedir voto na classe e vão pedir as entidades de classe para assinar a medalha Silveira dos Reis como um dos atos né como um dos atos além dos caixões né além das nossas audiências tudo aquilo que a gente puder fazer o que não podemos é deixar o governo nessa tranquilidade não podemos depois que nós enterramos o cabo Marcos Marques da Silva eu fui à tribuna fiz um processamento duro e falei quantos mais cabo Marcos nós teríamos que enterrar e já enterramos já enterramos já enterramos o cabo Lucas o cabo Josias tivemos um ferido lá em Oliveira tivemos dois agentes penitenciários baleados já enterramos e continuamos a enterrar e nós não vamos reagir nós não vamos cobrar do governo olha será que esse governo conseguiu fazer tudo aquilo que ele queria porque a primeira coisa que ele fez foi cooptar os chefes de polícia primeira coisa que ele fez cooptar os chefes de polícia e o senhor colocou muito bem cooptou o nível gerencial porque tem um que tem expectativa de promoção Mendonça tem uns que tem expectativa de promoção Coronel Machado o senhor sabe o quanto o senhor foi perseguido porque o senhor foi promovido no governo anterior acharam que o senhor era inimigo e o senhor disse aqui na audiência um governo que persegue coronel da ativa da ativa imagina soldado imagina soldado delegado-geral de polícia da ativa que não rezam na cartilha deles eles perseguem e em todas as áreas do serviço público não é só da segurança eles perseguem agora quem sabe os que foram cooptados resolvem porque depois de 3 anos nós vamos esperar mais o que o governo acabar nós vamos esperar o governo acabar dizer que ele não teve tempo a preparar o 10 terceiro dizer que nós temos que esperar mais do que Idal terminar 2018 para depois reivindicar ou quantos mais companheiros nossos tem que morrer que serão sacrificados para pedir pelo amor de Deus para comprar o colete novo a viatura nova os investimentos para pagar o salário em dia decente para repor as perdas salariais para pagar o 10 terceiro não tem planejamento nenhum eu disse e vou repetir Gonzaga eu ocupei hoje a tribuna mais cedo o governo está enrolando o governo não vai pagar o 10 terceiro este mês de dezembro e eu duvido eu fiz dois processamentos semana passada e fiz um hoje não vai pagar o 10 terceiro essa história viu Rússio você confirmou lá na sua fala de dizer que está esperando a aprovação do Senado depois na Câmara e depois a sanção do presidente para depois ele captar esse recurso através da securitização alguém aqui em sã consciência acredita hoje é dia 14 dia já acabou que mais 16 dias ele vai conseguir isso com dois feriados aí Natal o ano já acabou o capitão Leopoldo só volta em fevereiro e aí depois gente eu estou falando aqui da nossa maturidade estou falando não é como presidente da comissão não estou falando da vivência de companheiro de luta que nós todos todos nós aqui ombriamos tanto tempo juntos todos viu Zé Maria depois o parlamento é de férias o Gonzaga acabou de falar que votou orçamento não vota mais nada não peça orçamentária é a última Zé Maria é a última esse cara está enganando todo mundo agora quando eu faço a cobrança mais dura Mendonça é para os caras largar de lado e partir para a cobrança mais veemente tem gente que não está cobrando o comandante geral a gente política de boa vizinhança ela tem limite Leopoldo a tropa ela sabe a hora que a gente passa um milímetro em relação ao governo ou em relação a classe ela sabe uma coisa é o deputado Cabo Júlio que se postou e falou não sou aliado do governo sou da base do governo pelo menos ele falou pelo menos se manifestou agora e os outros que ficam com o pé na canoa e o pé na outra Cabo Júlio estava aqui ontem não viu Berlim que eu fui lá e defendi o projeto dele benefício da polícia civil e citei que ele estava com um filho doente no hospital e que nós deveríamos votar o projeto porque aqui nós temos uma regra regimental de não votar o projeto quando o autor está ausente quem saiu em defesa dele aqui foi eu está aqui o deputado João Lido do meu lado que acompanhou eu saí em defesa do projeto dele por quê? porque o projeto era bom e atendi os companheiros da polícia civil está aqui o Denilson Martins cadê o Denilson? eu falei o Denilson depois você fala lá da tribuna então o deputado Cabo Júlio pelo menos teve a coragem de falar e isso aí pelo menos teve dignidade eu sou da base do governo sou no PMDB estou no governo e os outros viu Mendonça e os outros que quer ficar com o pé na canoa em duas canoas mas o Rio desce gente as pernas vão abrir você escolhe a canoa que você quer ficar então duas canoas não e nesse governo qualquer canoa que você entra é furada qualquer uma nós temos que dar um basta nisso gente temos que dar um basta não podemos ficar todo mundo de joelho igual cordeirinho então quando a gente quer fazer enfrentamento é por isso a paciência se esgotou gente nós temos que mostrar o governo para que que nós viemos e o governo está brincando gente com a área que ele nunca deveria brincar ele tem conhecimento agora eu quero dizer uma coisa para vocês só passear passeata não dá PT é especialista é PHD em greve PHD em passeata a vida inteira ele fizer isso a vida inteira vida inteira só há um remédio para ele é paralisação já só só isso que ele vai entender ou para a Assembleia Legislativa ou para o Tribunal de Contas ou para o Judiciário ou para a Cidade Administrativa mas tem que parar gente tem que parar e eu vou fazer a minha parte eu estava à frente de todas as mobilizações graças a Deus em todas e eu estarei em todas que os servidores da segurança público estiverem eu estarei ombriando com vocês não tenham dúvida e espero que os demais colegas deputados classistas e todos os presidentes de classe estejamos todos juntos não quer nem a união então vão junto vão assinar a medalha Silveira dos Reis vão entregar para o comandante da PM ah mas não pode não pode sim pode sim porque está traindo a tropa está traindo por comandante do bombeiro por chefe da polícia civil por secretário do sistema prisional viu Mendonça esqueceu dele o desembargador aposentado Francisco Cupidovski tem que levar a medalha também Silveira dos Reis por que? porque está traindo é traindo então nós temos que fazer isso nós não podemos ficar de barras cruzadas gente essa é a realidade o Alexandre chega aqui na comissão e fala eu votei no Pimentel mas estou arrependido por isso por isso por isso votou e tomou gás lacrimogênio lá em Tiradentes pela tropa de choque do Pimentel jogaram ele no chão lá lá em Ouro Preto mas teve coragem de falar votei e pedi voto ainda falou ainda pedido do Cabo Júnior ele não falou Alexandre falou mas estou arrependido errei e vou enfrentar o governo pronto é isso que nós queremos é isso que nós queremos largar quem apoiou e quem não apoiou para trás e vamos enfrentar todo mundo o governo porque se não enfrentar gente não tem outra saída o governo vai massacrar 100 milhões na mídia não é pouco dinheiro não aí você vai ver a propaganda toda hora na TV no rádio trabalho diálogo equilíbrio e o governo está maravilha não está acontecendo nada Tutu está tudo uma paz não está não todos os servidores estão com vontade de rebelar e a segurança vai ter que dar o pontapé inicial que é o calcanhar de aquilo deles me desculpa aí o avião de zabafo eu acho que aqui nós não podemos ter pressa para ir embora hoje não mas vamos ouvir todo mundo aqui vamos ouvir aproveitar que a TV Assembleia está ao vivo o microfone do deputado João Leite por gentileza logo em seguida nós já vamos chamar aqui o outro presidente de entidade de classe para usar a palavra rapidamente apenas para pensar junto com vocês nós já temos três anos desse governo e não tivemos nenhuma greve é algo assim impressionante como que o serviço público foi cooptado as lideranças dos diversos setores dos segmentos nós tivemos no governo passado uma greve de 100 dias da educação espetor Zé Maria a educação está ameaçando a greve agora nas férias escolares vai ser a primeira vez na história o deputado Sargento Rodrigues alertou de como eles são especialistas nisso pegou militar colocou no conselho da CEMIG Sargento Rodrigues está falando em 100 milhões está falando em 100 milhões da da publicidade do governo falta contar a publicidade Cantelmo da CEMIG da Copasa da Codemig todo dia você vai no jornal está lá voe no avião da Codemig o PT criou uma aviação em Minas Gerais um avião que vai para Teoflotone às vezes vai um casal nesse avião custa 500 reais a passagem até Teoflotone isso é o Partido dos Trabalhadores fazendo para qual trabalhador que pagar 500 mil para ir até Teoflotone então nós temos que saber que vocês não estão enfrentando qualquer um não eles são bons no negócio a vida inteira eles minaram os outros governos fazendo greve e agora eles arrumaram um jeito daqueles que lideravam as greves Machado estão todos cooptados estão todos do lado deles e a outra coisa que eu queria dizer deputado Sargento Rodrigues queria que o senhor prestasse atenção nisso as entidades ambientais antigamente todos aqui vão lembrar faziam anunciavam que no final do ano soltariam a lista suja daqueles que de alguma forma atrapalharam o meio ambiente poluíram e as empresas ficavam malucas porque as entidades pagavam uma página no jornal para sair a lista suja ambiental lembra disso Rodrigues os maiores poluidores não é inspetor de Minas Gerais eu queria sugerir mais do que uma medalha a lista suja daqueles que foram contra a segurança pública e aí é preparar anunciar vai sair a lista vamos ver os nomes vão estar na lista quais as empresas vão estar na lista aqueles que foram contra a segurança pública aqueles que não deram o colete para o policial que está na rua aquele que colocou o policial tem uma foto do policial na frente de um banco sozinho meu pai chamava de tiro alvo você põe um policial na rua sozinho e você faz tiro alvo do policial ou se não essa esse carro da polícia que põe na esquina movimentada tem polícia para tudo quanto é lugar não é? só está aquele carro ali como antes tinha aquele pop não é? o policial ficava lá para ele não ser roubado agora também para não ser roubado daquela viatura porque o que vai fazer ali naquele lugar então eu queria sugerir a lista suja da segurança pública aqueles que foram contra a segurança pública no estádio e anunciar e ficar todo mundo esperando a saída da lista Mendoza ajudar a confeccionar a lista Machado todo mundo aí Coelho é a minha sugestão presidente obrigado deputado João Leite a presidência convida para fazer uso da palavra Alex Gomes pode usar o microfone ouvir aqui o nosso companheiro do sócio educativo disse que está lá da Mil Maravilhas lá também o senhor tem a palavra boa noite a todos já o sócio educativo da força de segurança é o mais capenga que está hoje no sistema nossas unidades no interior estão todas precisando de reforma tem uma unidade em Uberaba que está um caos é uma casa antiga onde tem no segundo andar mais de 40 adolescentes só tem dois agentes para fazer a segurança desses adolescentes a qualquer momento lá vai ter uma rebelião e nessa mesma cidade de Uberaba os nossos agentes estão sendo que ser escoltados pela PM porque os marginais da cidade estão ameaçando os agentes de morte e até agora não foi tomada nenhuma providência quanto a isso quanto ao nosso porte de arma quanto a nossa segurança e a gente está na luta aqui na assembleia todo dia para ver se ele é aprovado e as mazelas do sócio educativo o que tem fora os nossos amigos contratados que vão sair porque não teve concurso público foi teve um adim que obrigou a abrir o concurso público que nessa casa falaram que ia ter 2.300 vagas e até o momento não tem nada de concreto vai virar o ano e o concurso o edital não saiu e o que a gente vê para o sistema sócio educativo é o sucateamento que estão tentando privatizar tudo tem duas ONGs já fazendo processo seletivo para assumir várias unidades de semiliberdade e tem também uma unidade de internação e o salário dessas duas ONGs que vão prestar esse serviço é bem menor do que os atuais o salário maior que vai ter é de 2.400 reais então o sistema sócio educativo também pede socorro e a gente está de pé e a ordem para as próximas mobilizações que virão muito obrigado agradecemos agradecemos ao companheiro Alex Gomes vamos já chegou vamos chamar então o sargento Walter Carvalho presidente da associação central única dos militares acume por gentileza sargento Walter o senhor tem a palavra boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar a mesa e todos aqui presentes nós chegamos a um ponto hoje que nós viramos objeto de barganha quando eu vejo o deputado subtenente Gonzaga a falar que o Rodrigo Cunha quer sacrificar Rodrigo Maia aí você misturou muita coisa ruim no mesmo nome tudo é desgraça mesmo quer sacrificar o trabalhador em troca do pagamento do nosso salário isso me assusta eu vejo também a questão da Itatiaia o repórter perguntar para o secretário de governo se o pagamento do nosso 13º salário estaria tinha alguma lei se o legislativo tinha preparado alguma lei condicionando esse pagamento para esse ano ele falou não não tem nada não tem nenhuma previsão estabelecida em lei para o pagamento do 13º salário esse ano ou seja fica aí uma proposta da CUME para os nossos legisladores para olhar nesse sentido nós temos que estabelecer uma lei que garanta o recebimento do 13º salário por força de lei senão fica essa pendenga desde o Itamar Franco vai parcelar em 24 vezes como é que vai ficar e nós vamos receber ou não outra coisa reunião de uma só parte onde o legislativo ele está aqui ele convoca as autoridades que tem o poder de trabalhar em defesa da segurança pública e estão aí como gestores públicos e nenhuma delas comparecem então reunião de uma só da sua parte onde nós simplesmente ficamos aqui choramingando e não chegamos e vamos a lugar nenhum porque segurança pública o sistema prisional está ruim aqui está ruim o outro lugar está ruim o polícia está morrendo na rua mas não tem nada que seja garantidor através do legislativo para que nós possamos ter êxito nesse aspecto eu não vejo motivo de palma de nada quando a gente fala que um dos nossos deputados está de um lado e um está do outro eu acho que o momento agora é de unir os nossos deputados todas as entidades de classe e nós caminharmos juntos porque o ideal é um só e se os deputados estão de férias nós temos que caçar as férias deles caçar com movimentos mais enérgicos quais movimentos são estes o coronel Mendonça falou muito bem a questão da gente pegar as entidades eu não estou preocupado em assinar um diploma que quem traiu deixou de trair eu estou preocupado de fazer com que aquela pessoa que esteja do outro lado que ela assuma essa responsabilidade e tenha um compromisso com a pensionista que hoje não tem dia certo para receber com o IPSM que desconta no nosso salário no entanto não repassa que é o patronal então tem uma série de coisas acontecendo e nós estamos preocupados em simplesmente trazer a insatisfação e discutimos uma só parte a outra parte não tem um compromisso formal estabelecido por lei até mesmo com a cobrança do legislativo de forma imperativa com um projeto de lei estabelecido para que ele tenha um compromisso de vir aqui e se ele não vir que ele seja realmente responsabilizado então isso tem que se aprovar de forma mais coesa mais enérgica e que isso venha trazer uma responsabilização direta para aquele que deixa de comparecer para prestar esclarecimentos sobre aqueles direitos que estão sendo lesados de cada um de nós aqui por quê? O Raul Jukman parece que o ministro da defesa em uma entrevista há uma semana atrás ele deixou claro primeiro seria aprovada a reforma da previdência do regime CLT do trabalhador essa que eles querem que a gente para pagar o nosso desse terceiro que nós sejamos objeto de barganha mas tinha um capítulo especial para ser tratado que seria o da categoria dos militares que é retorno da 287 vou deixar bem claro para os senhores aqui lá tem um pouquinho a limite de idade para 55 anos de idade para aposentar você tem que ter no mínimo 55 anos de idade embora você tenha 30 anos de serviço você tem que completar a idade para poder ir para a reserva a pensionista 50% o recebimento dela então ou seja não precisa da gente tratar como se não fosse conosco a questão da reforma presidenciária que trata do regime CLT porque nós estamos inseridos nas cenas dos próximos capítulos então a hora é de tomar uma decisão mais enérgica quando nós tomamos a iniciativa o Alexandre me ligou nós conversando no whatsapp e falou Val Temps que eu marcar uma reunião eu criei de imediato esse grupo do whatsapp convocando todas as entidades e deixei claro lá quando eu mandei um texto o momento é de disporjar de vaidade e não interessa quem seja o deputado acho que todos os deputados tem que dar as mãos aqui e os objetivos são únicos que é defender os interesses de uma classe outra coisa presidente de entidade que não participar ele não é digno de estar à frente de uma entidade por quê? porque é os nossos direitos que estão se esvaindo com um governo que não tem compromisso com a classe de segurança pública então passou da hora eu não estou aqui preocupado em assinar diploma eu não estou preocupado eu estou preocupado de pegar todos aqueles que quiserem e a gente trabalhar em defesa dos interesses da classe e as defesas dos interesses é o que? a gente não se furtar disso aqui de simplesmente ficar contando historinhas chorar me engano eu não vou chorar nada aqui a única coisa que eu quero é que a gente marque o dia a hora e onde nós vamos estar para garantir esse direito nosso não só do 10º mas a volta do salário para o 5º dia útil é uma questão da reposição das perdas salariais e que isso seja estabelecido através de projetos de lei que assegure para acabar o penduricalho essa coisa de todo ano pela hora só por causa de questão formal aqui a presidência nos termos do artigo 120 deciso 14º do regimento interno prorroga de ofício a reunião só tem a palavra então é o seguinte o que eu gostaria de deixar claro é que a gente tem que sair daqui com uma data e de que forma que vai acontecer e não adianta a gente vir para aqui dentro da assembleia isso foi um passo inicial um marco inicial é interessante mas as próximas reuniões tem que ser mais definido o que nós vamos fazer mais objetiva a tropa quando a gente estava falando lá dentro todo mundo estava ouvindo ouvindo cansado ninguém queria falar nada mas a gente estava querendo quebrar que tudo vão para a rua então o que nós vamos fazer para realmente resolver esse problema o Gonzaga falou já entrar de férias vão caçar essas férias caçar como? com decisões mais enérgicas vão para a rua? vamos vamos visitar o comandante-geral o secretário o governo quem quer que seja? vamos mas vamos garantir também que quando a gente vier aqui falar que nós venhamos falar e que eles estejam presentes para ouvir e isso eu acho que tem que partir aqui do legislativo garantir por força de lei que se eles não vierem aqui serão responsabilizados porque a gente fica falando eu estou falando com o Leopoldo que eu já estou com ele todo dia e nós estamos conversando com quem já está aqui com quem já é do nosso lado então nós temos quem está do outro lado e vai nos responder essas indagações que nós estamos fazendo se ele não estiver aqui eu vou ficar quase dormindo ali ouvindo cada um choramingar e nós não vamos chegar a lugar nenhum então eu agradeço a todos aí o seguinte a CUME está junto mas estamos juntos de forma ordeira e para fazer a coisa certa fazer o que? cobrar de quem é de direito fazer com que as coisas aconteçam e que os nossos direitos não se perdem ao longo do tempo muito obrigado a todos obrigado sargento Walter Carvalho presidente convido o capitão Leopoldo de Vasconcelos presidente da associação Tiradentes Leopoldo fica à vontade o senhor tem a palavra boa noite agradeço a oportunidade Rodrigues pela segunda vez eu venho nesta sala a primeira foi na audiência pública em que eu sofri uma injustiça na polícia militar você é que provocou a audiência e hoje aqui eu venho clamar pelas nossas famílias para a sociedade ir para a rua fazer as suas compras para o Natal e o policial civil militar o agente penitenciário o próprio professor da área de saúde não poder ter a oportunidade que o civil vai ter de ir lá e fazer a sua compra de Natal e os nossos como que nós vamos garantir a segurança dos outros quando o soldado olha ou o agente penitenciário ou todo mundo da área da segurança pública e do serviço público no geral ora peraí eu sou funcionário público a sociedade funciona através dos nossos trabalhos e o meu filho a minha família não tem o Natal isso é covardia com a gente isso é covardia o estado tem um ano inteiro para se programar como você falou o Mendoza falou chega agora nós vamos depender de Brasília do senador do deputado federal esse é problema nosso é da nossa casa se programem ah não dá para pagar de uma vez então tá vamos por que que não paga durante o ano parcela-se durante o ano por que que não se faz uma programação para isso por que que chega no final do ano igual agora todo mundo sabe que o congresso acabou esse ano não tem mais nada janeiro é feiras fevereiro é carnaval tem março e abril depois não pode fazer mais nada que é ano eleitoral e aí aí usa-se todo esse erro que vem ocorrendo durante os quatro anos para comprar nossa consciência para a gente votar de novo num outro candidato num outro partido eu sou funcionário público sou capitão da reserva eu não me interessa partido eu quero que partido vai para PQD eu quero é que quem esteja na frente do governo que os nossos deputados que a gente elege que a cadeira não é deles é dos eleitores a cadeira é da sociedade se vocês estão aí é porque nós votamos ninguém vai ninguém senta na cadeira esse é um voto do do servente pedreiro do soldado do recruta da faxineira da professora não ninguém vai lá e pega o voto dele e da família e se elege não quando o cara sai e vai na sua base eleitoral fazer um monte de firula conta-se um monte de mentira como acontece com a gente que o Alexandre falou aí nós acreditamos nas pessoas e toda eleição aí eu vou falar todo todo partido político sabe que a força de segurança pública é um voto certo que vai eleger alguém mas na hora que precisa da segurança pública ter a garantia daquilo que se pregou que não é só desse governo e de outros como na época do Aécio todo mundo nós estou falando aqui mas na época do Aécio também trouxeram as forças armadas para nos intimidar ou nós esquecemos disso nós estou esquecendo do Azeredo também não o Aécio também veio ficar lá na na igreja da Pampula fez sim a diferença Leopoldo que naquela época nós paramos então e o pessoal da Ativa inclusive eu estou falando aqui que não é desse governo nem do outro e isso nós pagamos caro aqui nós temos uma situação nós estamos na situação em que você chega no hospital militar ontem mesmo eu fiz um contato com o diretor do PSM que um sargento reformado precisa fazer uma cirurgia está com tumor no cérebro e eu tenho um filho que passou por isso e se não fosse por Deus eu teria morrido o sargento me falou o chefe não autorizaram isso é por causa de que? por causa de recurso o cara tem que administrar a miséria o cara que tirou 30 anos defendendo a sociedade defendendo pessoas que ele não conhece ele virou pra mim hoje de manhã e falou o capitão autorizou a cirurgia mas não autorizou o estende algumas coisas eu falei gente o que é que nós vamos fazer isso aí é falta de repasse hoje o próprio coronel caçavário quando saiu e o coronel falou comigo Leopoldo nós trabalhamos com a nota promissória em branco nós pagamos o que gastamos ó peraí isso na polícia civil é a mesma coisa os hospitais ontem eu estava na delegacia de futebol a mãe do Andrezão deu derrame ou infarto não sei tiveram que fazer uma ginástica vai conseguir um lugar para internar a mãe do cara esse cara é que combate roubo de veículo que é grande em Minas Gerais aí o cara tem cabeça para defender a sociedade nós deveríamos ser tratados com mais respeito por todos os senhores me desculpa aqui coronel Rodrigues o João Leite nós deveríamos ser respeitados e tratados de forma diferente que nós as únicas profissões que saem de casa sem a ter certeza que vai voltar com vida é a nossa profissão nós saímos de casa a nossa esposa pede a Deus para a gente voltar e o que é que vem acontecendo eu vou falar por mim em 2015 eu chegando em casa à noite seis marginais me cercaram deram 12 tiros em mim e na minha esposa pela graça de Deus eu estou vivo hoje quem esteve lá foi Dalmo Neto o pessoal da reserva e até hoje eu não sei o que ficou baleado ficou talejado agora o restante eu não sei até hoje sabe quantas viaturas passam lá em casa não sei porque quando meu filho chega em casa ou minha filha chega em casa eles estão chegando no bairro eles tem que ligar para mim para o portão ficar com a arma na mão e eu moro na região da Pampulha cadê a segurança cadê eu entreguei em mão nas mãos do Cornel André Leão Cornel nós temos um monte de dinossauro que aposentou nós estamos vivendo um cangaço em Minas tem pessoa a maioria que está aqui são pessoas que lutaram que enfrentaram bandido a qualquer curso eu me coloco à disposição para fazer a força a tarefa para defender os nossos policiais que estão na fronteira do estado abandonados eu falei vamos montar a força a tarefa chefe com os militares que tiveram referência nas suas regiões nós vamos acabar com o cangaço em Minas sim porque tem que ficar fechado a sete chaves porque que nós não podemos tem aqui o Zé Maria sabe do que eu estou falando e muitos aqui sabem porque que não não pode não pode olha a situação de emergência é a situação diferente do estado que o país vem passando eu estou saindo um pouquinho daquilo que a gente que é o propósito porque está morrendo nossos irmãos estão morrendo quando eu peguei o áudio o polícia falando pelo amor de Deus prioridade eu estou morrendo eu tomei um tiro eu chorei é um irmão meu que tomou um tiro ali gente essa é a angústia que o nosso profissional está sofrendo lá na divisa Minas Gerais ela faz divisa com quase todos os estados que tem índice de auto-violência peraí pô nós tivemos um problema em Pompeu os caras aqui de Betim olha o tanto de arma que foi apreendido que um carro tombou ou numa operação que não era previsto apreendeu acho que 40 e tantas armas pistola Glock carreta que tombou com toneladas de droga cadê a fronteira do estado quem defende o estado nós estamos vivendo uma situação que nós viramos caça nós agentes de segurança pública viramos caça esse menino acabou de falar aqui que o agente tem que ser escoltado pela PM para ir trabalhar esse agente está preso ele está cerceado de ir e vir ele e a família dele ou vocês acham que esse reflexo não atinge a minha esposa os meus filhos os filhos deles quem tem olhado para nós eu não estou falando de salário não Rodrigues quem enfrentou bandido como eu o Zé Maria lembra pagaram 100 mil para me matar quando eu comandava busca e presídio porque eu importunava um determinado cidadão lá que mandava na máxima e eu prendi o irmão dele na porta da minha casa eu e mais um polícia quantas vezes e quantos colegas nossos aqui não tem a liberdade de parar num lugar num restaurante que ele chega hoje não tem a segurança para o cara sentar no lugar e estar com a sua família porque nós não temos polícia na rua nós não temos nós não temos viatura circulando porque o efetivo da polícia ele vem diminuindo o efetivo dos agentes penitenciários vem diminuindo o gasto com a segurança pública não é gasto porque o cara quer aumentar ou diminuir não é uma necessidade da sociedade o estado não funciona sem a segurança pública se os agentes penitenciários pararem de trabalhar como vão ficar vai ficar a população carcerária se as polícias pararem de trabalhar como vai ficar a sociedade o cara vai sair de casa para levar um filho na escola ou vai trabalhar os médicos os postos de saúde Mendonça que comentou sobre isso tem lugar que está fechando porque estão sendo agredidos isso é problema de segurança pública aí chama PM chama polícia civil agora esse profissional que está indo lá olha o peso disso o profissional que está indo lá e não está recebendo direito o Denílson falou 38,33% de defasagem eu jogo para mais de 50% porque nós recebemos uma parcela na primeira chamada que a gente não sabe qual o dia e aí todo mundo usa o cheque especial que é 12 a 15% então nós temos perda muito maior do que isso Denílson muito maior do que isso aí Rodrigues vamos falar o que falaram no início peraí eu acho que tem que doer em todo mundo em vocês no judiciário quando está doendo a gente porque a Assembleia não funciona sem a gente o judiciário não funciona sem a gente e nós estamos sofrendo ah tem é separada a verba mas a caixa d'água é uma só o caixa é único porque que ninguém nenhum dos deputados apresenta a proposta o seu estado está mal tem que estar mal para nós todos não é só para o pequeno lá que é o executivo que ganha menos que nós não nas corporações nós temos os cargos superiores que ganham mais mas peraí a maioria de nós ganha 4 mil diz para baixo que tem desconto então se está ruim tem que estar ruim é para todo porque o legislativo o judiciário e o executivo são funcionários do estado isso é uma coisa que a sugestão que eu faço aos deputados porque não chega lá e fala vem cá e a gente sabe que não vai passar mas apresenta vem cá se está doendo para o executivo porque que não pode doer para nós eu sei que é verba Leopoldo não é isso não o que você está falando aí eu estou calejado de esgoelar na tribuna aqui da Assembleia calejado inclusive na votação da reposição das perdas salariais do legislativo do judiciário do ministério aliás eu fui o único deputado que fez isso o único deputado que foi na tribuna e cobrou todos que acompanham a TV Assembleia sabem disso ontem mesmo eu tornei a falar tornei a cobrar novamente agora eu quero só fazer um reparo aqui você está sendo muito bem tratado com certeza muito bem tratado e essa audiência está acontecendo e transmissão ao vivo é o que você não sabe nos bastidores aqui os trancos que esse deputado está dando vocês viram até a estratégia que nós utilizamos para vir para cá tivemos que incomodar outra audiência pública para tomar o vivo aqui você não sabe não tinha uma comissão de direitos humanos sendo aberta ali agora que você nem sabe às 18, 15 horas para tentar tirar o vivo daqui e eu mandei um recado para o diretor de comunicação são coisas que vocês não ficam sabendo mas isso tem que dizer a público você tem que falar mesmo não estou falando e outra coisa você disse que foi lá no coronel André Leão o que ele resolveu nada e sabe o que ele vai resolver nada você sabe sabe quanto tempo eu estou cobrando dele sabe quanto tempo eu estou cobrando do 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 há muito tempo agora quem escala quem escala policial sozinho não é febra ban é comando comando que escala policial sozinho viu doutor agora escala soldado cabo sargento para ficar de madrugada lá se vocês quiserem eu mando as fotos aqui do polícia na porta do banco brasil do se cobre não é febra ban igual o senhor coronel cirilo disse não tem que cobrar do congresso quando as pessoas querem desviar o foco e aqui eu prestei atenção quando querem desviar o foco aí joga para Brasília o PT é mestre disso aqui o PT faz isso aqui direto ah não a previdência falei hoje com o deputado João Leite nós cobrando do governo aqui o pagamento você não estava aqui não cobrando do governo o pagamento dessa necessidade eu cobrei a tribuna cobrei a perda salarial que o Rogério Corrêa fez ah porque o golpista do tema aí ele começa a falar de previdência para tirar o foco gente falar de previdência aqui agora para tirar foco não responsabilidade por material que chega na porta da linha primeiro lugar do comando primeiro lugar do governador do governador segundo chefe de polícia que não cobrou terceiro dos deputados classistas quarto das entidades que nós temos só mais força para cobrar aqui todos são muito bem tratados na comissão de segurança aliás tem sido a única trincheira dessa casa vai lá na comissão de direitos humanos e tenta fazer audiência pública lá falar de pimentel lá Toninho vai lá tentar você vê na comissão de direitos humanos você consegue aqui não aqui é trincheira e olha que no início de 2015 2016 todo mundo aqui viu os vídeos eu e o deputado João Leite sendo derrotados os requerimentos requerimento para discutir quem do dia útil requerimento para discutir segurança pública derrotado porque a base de governo derrotado aqui você e demais companheiros estarem sempre a palavra enquanto eu sentar nessa cadeira de presidente você tem a palavra franqueada e qualquer companheiro aqui tem a palavra franqueada agora comando tem responsabilidade e governo os dois em primeiro lugar é onde nós temos que centrar o foco porque se esse soldado você é capão de polícia se eu estivesse comandando a companhia você não deixava porque eu te conheço você não deixava seu soldado com colete vencido você não deixaria o policial com a munição vencida esse comando geral está deixando é vergonhoso quando o Mendonça falou que eles tem que pedir para sair e entregar o cargo é por isso ele tem dinheiro para pagar salário? não ele tem dinheiro para dar aumento? não cobrar as chefes de polícia? não mas ele não pode fazer escala do policial sozinho que não é a febra governador não faz escala também não nem de polícia civil de plantão não quem faz é comando e se está morrendo um policial dois na porta do banco de madrugada a responsabilidade do comando que botou ele lá botou ele lá sozinho então nós temos que cobrar aqui a responsabilidade desse povo ou não ser que esses 14 policiais mortos em serviço não sensibilizou a todos nós o próprio Machado coronel de polícia foi perseguido por esse governo e por esse comando ele veio aqui e falou e eu tenho certeza que ele vai reafirmar aquilo que foi dado a palavra a ele e ele é coronel de polícia imagine o pobre coitado do soldado Leopoldo eu sofri com o comando passado você sabe eu tive aqui através de você é que é que as coisas clarearam gente para finalizar aqui na verdade vocês me desculpem o desabafo Rodrigues esse posicionamento seu da ausência do Júlio vocês terem votado essa aproximação votado uma emenda um projeto projeto dele de autoria dele essa aproximação que nós precisamos Leopoldo eu sei deixa eu clarear aproveitar o momento eu nunca votei um projeto e nenhum requerimento contrário ao deputado Cabo Júlio mas em compensação eu tive inúmeros requerimentos derrotados por ele inúmeros eu não tenho esse pensamento meu pensamento é maior eu apoiei ele em todos os requerimentos todos os projetos e convocações que ele apoiou aqui como relator tudo tudo presente e ausente todos quem derrotava meus requerimentos era ele o que nós queremos nós da segurança pública é que os nossos representantes aqui na casa aqui na assembleia sejam coesos com a nossa classe que procurem resolver o problema da nossa casa senão não precisa de vocês aqui nós precisamos de representantes que defendam a nossa classe copital Leopoldo entendeu? o senhor sabe o que é isso aqui? depois nós terminamos aquela audiência pública do desvio de 600 milhões de PSM tá aqui e eu comigo não tenho meias palavras tá aqui as assinaturas dos deputados o coronel Piscinino assinou eu fui nele e ele falou agora não, não vou assinar não é a CPI do IPSM tá aqui ó a CPI documento original tá aqui o coronel Piscinino se ele não tivesse assinado eu falava com ele não assinou mas ele assinou tá aqui a assinatura dele agora o deputado não é classista? ele não tem que assinar uma CPI do IPSM? todos os senhores tem que assinar pois é todos os senhores então eu não titubei se ele trouxer aqui o BIDCPI é na hora se ele quer aprovar um requerimento aqui pra qualquer audiência pública é na hora tanto é que quem pauta os requerimentos dele na comissão é o presidente são centenas e centenas de requerimentos dele que ele pauta na comissão e eu coloco se eu quisesse eu falava assim não vou botar na pauta pronto é autonomia minha mas não o nosso sonho é que volte a mesma situação de anos atrás de vocês juntos aqui você desculpa eu falar ser franco as diferenças tem que ficar entre vocês e isso é do ser humano mas a cadeira que você falou lá no centro social a cadeira que vocês ocupam são os votos da classe então isso aí tem que a cadeira pertence à classe exatamente e todo aquele que achar que a cadeira é dele já está fadado em sucesso ele já nasceu na Timur então nós precisamos é disso cadeira não é personalíssimo cadeira é da classe cadeira do Piscinini a minha do Júlio do Gonzaga é cadeira da classe não pertence a nós pertence a nossa classe não é só de vocês quatro não o Edson Moreira é deputado não interessa mas ele tinha ô gente eu estou falando sabe por que tem que dar nome? sabe por que tem que dar nome? porque todo mundo eu vou falar do Laudivo não Laudivo não é não é da nossa classe ele nunca pôs uma arma na cintura igual a gente não foi para a fronte não eu estou falando que essas pessoas elas teriam que estar aqui junto com a gente concorda Mendonça? eles teriam que se o cara não está eu estou dando então o que nós temos que fazer é fazer com que os nossos representantes sentem e ouçam as nossas necessidades porque aqui ó vou voltar a falar a nossa aí eu vou falar da PM do Bombeiro o nosso IPSM está pedindo socorro o nosso IPSM está pedindo está pedindo socorro nós estamos mortos aí eu agradeço mais uma vez gente obrigado quem está aqui são os mesmos que participam sempre e nós vou voltar a falar o que eu falei lá nós temos que trazer o nosso pessoal que esteja na mordaça vai chegar no ponto que eles vão ter que vir com a gente obrigado capitão Leopoldo presidência respondendo o questionamento do sargento Walter 10 terceiros salários gratificação natalina criada no Brasil pela lei 4.090 de 13 de julho 1962 constituição federal de 88 artigo 7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além dos outros que visam a melhoria de sua contribuição sua condição social décimo terceiro salário com base na remuneração integral no valor da aposentadoria constituição do estado de Minas Gerais artigo 31 o décimo terceiro está mais do que amarrado em lei então se o governador alegar que não tem lei para exigir secretário conversa para boi dormir gente esse governo é 171 de natureza vocês tem que aprender isso Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos agentes de segurança prisional do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra aí daqui a pouco você fala Terrinha 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 não peraí Terrinha pode pode postar ali daqui a pouco você fala pode falar tá bom Marcos Terrinha pode falar aqui tem que rasgar o verbo companheiros boa noite a medalha a medalha de traidor também tem que ir para um colega meu que é agente penitenciário que saiu de juiz de fora o qual uma equipe em qual eu fiz parte sete pessoas entre elas o Ronan que está sentado ali rodamos mais de 40 mil quilômetros de 2013 e 2014 fazendo campanha até mesmo dentro de chamadas gerais dentro de unidades prisionais para eleger um agente penitenciário para que a nossa categoria e o sócio educativo pudesse ter voz nessa casa e esse companheiro chamado Márcio Santiago sobrinho do pastor Valdomiro Santiago da igreja mundial a primeira coisa a primeira a primeira coisa a primeira coisa que ele falou no mês de fevereiro de 2014 que ele nunca deveria ter pedido voto para agentes penitenciários que isso era uma fria então eu estou usando essa tribuna aqui é no sentido de que eu também participei para eleger um colega que não dá voz como os outros que nós elegemos para a segurança pública e infelizmente não nos defende e não nos representa muito obrigado aqui eu disse que não vai ter minhas palavras né ô Marcos Terrinha o nosso deputado aqui é suplente do deputado Cabo Júlio nessa comissão só para vocês tomarem conhecimento está aqui para não dizer que a gente está aqui protegendo a B ou C então ele é suplente da comissão se não está fazendo o papel dele enquanto que ele defendeu falou que ia defender Ronan Rodrigues o senhor tem a palavra boa noite nós já debatemos aqui tudo né gente olha não tem 10 terceiro não tem pagamento no quinto dia hoje não tem nada o Walter o Russo não é Russo essa luta não vem de hoje não gente eu acho que essa deve ser a 20ª reunião nossa que nós estamos aqui enxugando o gelo de novo todo quase todo mês nós estamos aqui com o mesmo discurso falando de salário que não tem falando 10 terceiro só mas ninguém toma uma decisão gente só eu acho que está na hora de se unir forças vamos largar essas murmuras do lado e vamos buscar nós temos aqui hoje Daniel Rodrigues um elo os deputados estão de férias estão mas o sistema prisional a PM e a Civil não está de férias não está não vamos fazer uma semana gente o Danilson Martins está aqui meu amigo Toninho e o Zé Maria que acham bem vamos fazer um trabalho só no final de semana gente a PM não prende é gente a PM não prende vamos incomodar o governo como é que nós incomodamos a PM não vai prender a Civil não vai apurar os agentes financeiros vão cruzar os braços gente nós temos tudo na mão vamos juntar as três forças vamos andar no mesmo caminho vamos deixar esse debate você foi muito feliz vamos esquecer essa murmura vamos trabalhar juntos que eu falei com o Coelho mas com o Bahia que eu estou cansado disso o mesmismo não é Rússia nós não chegamos em lugar nenhum vamos chegar vamos bater vamos bater de frente com esse governo gente as três forças do Estado de Minas Gerais estão na nossa mão e as três forças que pode combater com o governo eu não quero saber se se a PM que está na ativa não vai cumprir mas nós podemos fazer cumprir em vez de ir para para o centro gente vão para as portas do quartel vão para as portas da delegacia e vão para as portas das unidades personal é os três elas que nós temos que parar nós temos que parar com esse encontro nosso aqui que nós não estamos ganhando nada não estamos levando em lugar nenhum e nem tendo objetivo nenhum nós temos o sistema prisional nós temos o sócio-educativo nós temos a polícia militar e a polícia civil vão unir forças eu vou com o lado do Toninho que está aqui o meu amigo Zé Maria o Denil a turma do Coelho o Bahia vamos fazer uma reunião vamos centralizar isso só dessa forma gente é que nós vamos conseguir alguma coisa essa forma chama-se paralisação vamos fazer isso no final de semana só um só um final de semana você vai ver se muda ou não muda porque nós estamos aqui discutindo vaidade coisa pessoal categoria categoria tem que ser única nós não estamos falando de uma categoria nós estamos falando da segurança pública e segurança pública não é só uma categoria não é meu amigo gelado segurança pública são todos e olha que o elo do sistema prisional hoje é muito grande então se vocês se conscientizarem de nós passarmos buscarmos junto nós vamos chegar lá porque essa é a vigésima reunião que nós estamos aqui discutimos discutimos não chegamos em lugar nenhum agora se vocês quiserem paralisação e movimentação conta com nós mas vamos juntar os três relos vamos parar um final de semana viu Denilson um final de semana só meu parceiro vamos parar a polícia não prende vamos marcar uma data a civil não vai fazer nada e nós vamos cruzar o braço não é gelada aí nós vamos conseguir nosso objetivo só assim que nós vamos chegando do contrário nós vamos não chegar a lugar nenhum viu Valter vamos datar vamos pôr uma data dia x gente não tem isso ninguém prende ninguém apura e ninguém toma conta só um final de semana se não vier tudo na nossa mão do jeito que nós estamos eu não frequento isso aqui mais o que nós precisamos fazer aqui é unir forças buscarmos o nosso objetivo porque se nós não fazermos isso não pensa vocês 10 terceiros não vai vir pagamento não vai vir férias não vir acabou tudo então o nosso objetivo é só isso agora vamos juntar essas três forças três não quatro quatro como sócio-educativo um final de semana e se não vier a resposta que nós queremos do governador vão manter mais só isso vão unir essas três forças isso chama-se se não for para paralisação gente nós vamos fazer mais 5, 10, 15 reuniões aqui não vamos chegar a objetivo nenhum então isso aqui tem que ter nome é paralisação pode depois o Rodrigo te dá a palavra então esse aqui tem que ter a partir de hoje vamos ver se a gente para de vir cá encher linguiça nós estamos enchendo linguiça demais enxugando gelo eu acho que é na hora de nós marcarmos a data e ir para o movimento deixa eu só fazer uma correção aqui porque o o sargento volta teve também essa fala o problema é que não é encher linguiça o problema é que nós estamos fazendo um passo a passo um passo a passo para que o nosso pessoal busque a união e a gente consiga botar a turma na rua porque na hora que você fala vão para a rua você olha para trás a meia dor de gato pingado quem é presidente de entidade de classe sabe o que eu estou falando não é então aqui a gente vai esquentando a gente vai fazendo aquecimento não uniu não está unindo todo mundo não está todo mundo chegando no eixo não é daqui a pouco o Coelho vai dar uma sugestão aqui o Bahia vai dar uma sugestão nós encampamos aqui e tomamos a decisão e fazemos o que tem que ser feito mas nós estamos fazendo aquecimento é uma hora lá que o filho do Cabo Júlio melhore Deus permita que melhore o mais rápido possível para ele vir para ele vir para ele vir participar nós queremos que ele participe eu quero que ele suma conosco no carro de sonda ali que ele venha fazer enfrentamento junto conosco Gonzaga ele o Piscinini eu todas as entidades já que nós estamos convergindo aqui hoje não é isso começa amanhã o aquecimento concluir então quando eu digo isso sr. Rodrigo é porque quando se faz uma reunião não nós temos que chamar não é só uma cooperação chama todas vamos fazer uma reunião fechada chama os sindicatos as associações chama todos para nós fazer um trabalho único porque essa reunião aqui poderia ter um aproveito maior se nós tivéssemos reuniões antes nós já tínhamos um caminho para seguir hoje nós debatemos uma coisa aqui hoje e estamos saindo daqui inerte inerte então na verdade o que nós temos que fazer é juntar os quatro elos e dar um e dar um segmento único aí nós vamos conseguir o dia que nós unir aí nós vamos parou a PM não vai parar mas o quartel pode parar a delegacia pode parar não é Zé? e o sistema pode parar junta isso para você ver se nós vamos chegar onde nós pretendemos então é isso não adianta essas reuniões dessa forma o que adianta é a gente sentar avaliar e dar segmento buscar aqui pode ser sim um ponto de encontro para nós sairmos daqui buscar os nossos objetivos então vamos sentar pela próxima vez vamos buscar isso em conjunto que nós vamos conseguir viu gente mas o caminho é único é paralisação obrigado ronan passar gente infelizmente eu tenho que passar notícia triste uma viatura nossa já passei para o meu amigo gelar ali capotou lá em São João do Rei e nós perdemos um agente viu obrigado o número que era de 15 já passou para 16 porque ele estava de viatura então ele estava em serviço vamos pedir a assessoria aqui para providenciar o nome do companheiro até para que a gente possa fazer a referência a ele aqui oficialmente pela comissão presidente passa a palavra ao cabo Álvaro Rodrigues Coelho presidente do centro social dos cabos soldados o senhor tem a palavra quero agradecer Nelmar você me ajudar quero agradecer ao deputado Sargento Rodrigues ao nosso deputado e amigo João Leite viu João Leite bastante parabéns pela luta que está travando em prol da segurança pública no nosso estado não poderia esperar outra coisa até porque você sempre tem muito orgulho do seu pai que era policial então isso é muito bom quero me dirigir aqui pessoal ao Coronel Mendonça Coronel Mendonça estava já com saudade do senhor dessas lutas aí da época do Gifosseg aqui eu estava vendo ali o Toninho Bipoco não é Toninho muita luta nossa há uns anos atrás e eu ouvi vários desabafos aqui cumprimentando vários companheiros que estão aqui de 97 guerreiros que nós fomos para a rua numa época onde que a situação era muito complicada quero me dirigir eu acho muito bom estar ao vivo a todos os companheiros de 97 a todos aqueles guerreiros que viveram a década de 97 aonde que tudo começou depois que nós estávamos cansados de várias lutas decepções com os governantes políticos da época aí quando matou um companheiro nosso no assalto que foi numa casa lotérica no Floresta que o pessoal queria trazer o caixão aqui para a Praça da Liberdade e aí incendiou o pavio e são 35 policiais mortos 35 policiais mortos em 2 anos e 11 meses no governo do Pimentel o que que precisa para incendiar o pessoal o que mais eu estava olhando aqui começaram com o programa habitacional nosso que eles acabaram que era o Promorá aí eu vi aqui de um companheiro nosso aqui falar sobre movimento pacífico ordeiro aí depois pessoal parcelamento da nossa folha parcelamento do nosso salário nós trabalhamos 50 dias para receber o nosso salário aí nós ouvimos de novo movimento tem que ser pacífico e ordeiro depois nós ouvimos de novo reposição salarial 3 anos sem reposição salarial tem que ter o que é pacífico e ordeiro depois nós começamos aqueles pessoal de 97 que foram para a reserva até hoje vários deles não pegaram o que receberam suas férias prêmio a promoção e a diferença de promoção movimento pacífico e ordeiro depois ainda teve aqui os companheiros nossos que se endividaram porque a polícia a segurança pública ela está toda endividada toda endividada a segurança pública não está passando fome não mas está toda endividada aí os companheiros nossos procuraram o banco e pegaram empréstimo consignado o governo pegou e fez o que não pagaram os bancos e o nome do nosso companheiro foi para o SPC e Serasa movimento pacífico e ordeiro que eu ouvi aqui aí quando nós começamos a fazer frente ao governo o que nós ouvimos do alto comando da polícia militar que o deputado sargento Rodrigues nada dava certo porque ele é contrário aos interesses do Pimentel do governo do estado tinha de andar junto com ele porque quem andou junto com ele também não teve nada e nós na luta lutando aí o movimento pacífico e ordeiro nós conversamos com o comando da polícia que nós estávamos indo no movimento até tirar dentes falou que não era para levar os companheiros não que era para ir só os pessoal de associação entre nós mesmo falando não nós vamos ir só na associação para nós também manter uma articulação para poder converter uma reunião com o governo e uma reunião marcada reunião marcada aí nós falamos então agora nós vamos lá mais uma vez pacífico e ordeiro levamos faixa chegou lá o pessoal do movimento sem terra com barraca chutando brigando entre eles mesmo foi identificado lá até maus elementos lá bandido no meio deles e quando chegou lá nós não pudemos entrar e tomamos foi gás de pimenta e o cabo coelho aqui o Alexandre saindo Bahia IPM IPM para nós movimento pacífico e ordeiro e eu vou falar para os senhores aqui nós estamos julgando a responsabilidade para o pessoal da ativa gente pessoal a polícia militar o corpo de bombeiro nós militares a segurança pública nós somos uma força única indivisível dentro do estado de Minas Gerais nós protegemos a sociedade todos nós juntos nós temos que andar em bloco e quem falou aqui as companheiras de 97 estão na reserva uma reserva joga bola também aqui as companheiras da ativa está pedindo socorro para nós vocês não viram isso não com desculpa aí da ativa que me parou lá na associação falando com ele se um de vocês for lá naquela porta e parar o batalhão nós não saímos para fora e nós não estamos entendendo gente quem falou aqui hoje os majores o tenente coronel e o coronel da ativa ele a reposição dele é a mesma reposição salarial que a nossa gente quem falou isso para eles ter aumento eles dependem do teto constitucional subir o teto constitucional eles tem aumento que muitos deles estão devolvendo dinheiro e eles estão segurando a tropa dentro dos quartéis eu fui obrigado a calar da minha boca o sargento está saindo para a rua para trabalhar deixando minha esposa dentro de casa que está aqui tem diabetes crônica o meu filho tendo em coma cancerígena eu não estou recebendo o meu salário ainda sou censurado porque simplesmente na rede rádio passou a mensagem breve que eu estava fazendo uma operação na zona sul nas consultas do banco eu não é apenas um policial mediante ordem de serviço que fui censurado na rede rádio porque eu simplesmente não pude manifestar o meu direito de reivindicar o meu décimo terceiro e o meu salário e as panelas vazias dentro de casa pimentel não paga juros para mim pimentel não paga as despesas médicas para mim isso é uma formatia e eu se eu tiver que compreender se tu vem de cara a casa eu vou enfrentar porque tem 17 anos que eu estou fazendo a proteção da família dele na zona sul e nós estamos passando a mim se eu primeiro sargento não tem vergonha de falar e muitos que estão no quartel estão na lei da mordaça que o ponto que se fala é censurar eu fui censurado por um aspirante e por uma experiência dele não é culpa dele nisso em carreira mas fui censurado por um menino tive que acatar pela hierarquia agora ninguém olha as dificuldades do nosso dentro da nossa casa nessa área atrasada 10º e 3º não tem previsão a gente faz planejamento para dar educação digna para os nossos filhos e não tem condições o ponto que se fala dentro do quartel essa semana que tiveram a reunião dos oficiais reunião de português fechada há duas semanas eu tenho quase certeza disso que a reunião foi nesse sentido para que censurasse a troca se eu for a quase se eu vou utilizar a troca para ter que fazer o que eu tenho que ficar muitos que me diz já serem tomados mas está falando a recomendação está censuradora porque o ponto que se fala dentro do quartel a gente é censurado o ponto que se fala dentro do quartel contaram aquela ponto de entrega do arrecado alegando o estado fazer uma manifestação do caráter político e os meus meios não cessaram e o que o pessoal pensa no quartel o pessoal tem medo de ativo o pessoal tem medo de parar para mobilizar o próprio vai ser difícil é você que vai na porta dos quartéis para enfrentar esse governo de empreendimento não tem outra forma de se manifestar que levar a infestação ordeira não tem como uma infestação fazia não tem como nós não assim bom bom meu amigo é isso aí cabo coelho eu estou querendo queria é engrossar as falas do companheiro parabenizar e ser solidário com a sua fala e dizer que qualquer problema que você tem em face da sua fala você comunica imediatamente a comissão de segurança pública através do nosso gabinete do meu gabinete deputado João Leite e do coronel Piscinino estou de acordo com o que ele falou quero gravar estou de acordo já chegaram denúncias estou de acordo com você e a minha voz como eu tenho imunidade parlamentar ajuda na sua defesa pegue as notas taquigráficas depois mas caso o companheiro queira assim como cabo coelho terminar o senhor pode ficar ali que nós daremos a palavra o senhor para você fazer o uso da palavra fica à vontade até para você ficar mais à vontade e manifestar é o que nós estamos passando é o que o companheiro está colocando o que o companheiro está colocando aqui é que muita é o que muitos milhares estão sentindo na pele no dia a dia uma pena que quem tem nível de decisão nível de governo nível de secretário de chefia ainda não atentou essa mordaça ela tem um limite ela vai chegar um limite que ela vai acabar não aguentando então mão que fecha demais acaba saindo entre os dedos pelo menos já estão conseguindo uma coisa está unindo todos nós já é o primeiro passo deixando todo mundo unido no mesmo propósito pode concluir com ele inclusive a sugestão é bom você dar a sugestão até porque a gente tem encaminhamento aqui da audiência deu uma sugestão aí na sua fala vai ser para que a gente comece amanhã nós já temos um ato é bom você verbalizar isso para que quem esteja assistindo acompanhe compareça também vocês aproveitem e fazem a convocação e na semana que vem a gente já tem que ter outro engatilhado ok ok eu gostaria aqui de perguntar e só queria que levanta a mão aqui quem que são o pessoal da reserva de 97 aqui que participou do grande movimento e lá reserva pessoal reserva joga bola o pessoal da ativa está precisando que nós vamos lá socorrê-los nós vamos ter que tomar medidas sérias agora eu quero dizer para os senhores que essa ideia da gente dessa queima de caixão eu não quero caminhar eu caminhei demais quando eu vi aqui companheiro chamando para caminhar eu imaginei isso aí é para esvaziar aqui dentro porque não podemos caminhar mais não já caminhamos demais já perdemos demais tem que fazer isso caminhar até a gente agora ô deputado nós temos que queimar os caixões sim e gostaria que o pessoal que tivesse a fala depois de mim eu quero explicar ao pessoal do interior qual que é o motivo dessa queima de caixões essa queima de caixões gente nós vamos estar mostrando que o governador ele matou segurança pública que o governador ele acabou com a segurança pública dentro do estado de Minas Gerais que o governador ele que é o responsável pelas mortes dos nossos companheiros dentro do estado de Minas Gerais e que cada companheiro nosso que participou de movimento 97 que está na reserva ele procura esses grandes centros igual eu considero governador Valadares capital do leste Teó Plotone capital do nordeste Juiz de Fora capital da zona da mata esse pessoal todo que eu estou dizendo desses grandes rincões de Minas Gerais possa pegar um caixão chegar em praça pública e queimar esse caixão o que é o que nós estamos querendo com isso que nessa queima de caixão lá em governador Valadares se pegar um caixão e queimar ele em praça pública lá o diário do Rio Doce é notícia para ele lá em Itelflotone na tribuna de Itelflotone vai ser notícia lá nós temos que fazer essa notícia chegar que nós estamos pedindo socorro de segurança pública porque nós dependemos da sociedade nós temos que trazer essa caixa de ressonância é de fora para dentro da capital porque nós não estamos conseguindo bater aqui e ser ouvido dentro de Minas Gerais mas nós estamos tentando que o nosso companheiro possa fazer isso e quero dizer para vocês a todos os companheiros de 97 a todos os companheiros que participaram do movimento que nós vamos socorrer o pessoal da ativa a ativa pede socorro eu estou falando eu estou recebendo muitos companheiros lá que estão falando com ele se você chegar na porta do quartel e pôr uma linha lá e falar para não sair nós não vamos sair eles estão querendo pessoal a perseguição está muito grande dentro dos quartéis mas nós temos que descer lá e parar esses quartéis nós é que vamos parar a polícia militar de novo nós vamos parar a polícia militar nós vamos parar o corpo de bombeiro e peço aos companheiros nossos da polícia civil que como nós encontramos Denilson nós encontramos na rua Barbacena depois da gente sair do do CSS do centro social de cabo soldado do gameleira e nós fizemos um coro só até a praça da liberdade aonde que infelizmente lá nós perdemos um companheiro nosso o cabo Valério mas nós lutamos por aquilo que nós acreditávamos nós não podemos aceitar que fique escondido da sociedade o que está acontecendo com a polícia militar com a polícia civil esse sucateamento está acontecendo na segurança pública esse sucateamento que está acontecendo no corpo de bombeiro o sucateamento que o companheiro nosso aqui sócio-educativo falou para nós nós não podemos aceitar isso e quero propor aqui Rodrigues quero propor para todos os companheiros aqui ó e propor para os presidentes de associações aqui presentes que nós possamos reunir amanhã às 10 horas já teve um encontro no centro social de cabo soldado para não parecer igual eu ouvi no whatsapp os companheiros aí amando de governo tem muitos companheiros nossos que devem estar na folha de governo aí porque não tem cabimento de falar tantas neiras contra a segurança pública e contra as lideranças nossas então tem que ser em outra em outra associação esse encontro às 10 horas tem que ser 10 horas antes da gente descer para que mais caixões lá e nós traçar uma organização traçar realmente uma maneira que nós vamos estar chamando os companheiros e descer para a porta dos quartéis é amanhã mesmo e parar a polícia militar vamos fechar Belo Horizonte e Grande BH e se a gente conseguir fechar Belo Horizonte e Grande BH pode ter certeza que o interior vai vir junto com nós mas nós temos que fazer o nosso papel aqui que nós estamos devendo para eles eles vieram várias vezes aqui várias vezes e os companheiros aqui acreditando aqui com essa pressão toda não vieram e quero dizer para os companheiros da reserva que estão me ouvindo quero dizer para eles aqui que essa situação que nós estamos vivendo aqui eu vou dar um motivo para eles participarem eu faço parte da mobilização nacional na ANE e eu estive no Rio Grande do Sul com o Leonel Lucas lá começou foi em dezembro pessoal quem não quem lembra disso aí foi em dezembro parcelou o salário quando foi em janeiro teve corte sim mas sabe de quem? do pessoal da reserva e aposentado no Rio de Janeiro foi a mesma coisa foi em dezembro quando foi em janeiro teve corte dos reformados não é verdade? e dos reformados e aposentados da polícia civil então nós temos que começar a mostrar e parar a polícia militar é hoje é amanhã eu gostaria que o pessoal aí pensasse nisso a sugestão minha que eu dou aqui não é da gente ficar caminhando não porque o pessoal está cansado disso não é nós ficar trazendo o pessoal e ficar dando volta aqui não nós temos que fazer o que? eu acho que dessa vez agora nós estamos 45 minutos de segundo tempo e a melhor defesa é o ataque nós temos que parar a polícia o bombeiro parar a segurança pública no geral e a sociedade tem que saber o que? se parar agora nessa festividade de Natal melhor ainda melhor ainda porque o pessoal tem que valorizar a segurança pública no estado de Minas Gerais nós não podemos aceitar isso agradeço a todos deputados agradeço João Leite agradeço agradeço ao coronel Piscinini aqui obrigado Caboelho obrigado muito obrigado a todos passamos a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia presidente da Aspra o senhor tem a palavra primeiramente queria agradecer o senhor Rodrigues o convite de estarmos aqui hoje mais uma vez debatendo esse assunto tão importante eu acho que pra nós que já estamos nessa luta há muito tempo né Mendonça eu acho que a gente não tem mais que fazer diagnóstico não os nossos debatedores que antecederam aqui foram muito felizes nas nossas falas mas eu tenho uma sugestão Rodrigues porque na verdade esse governo a todo momento está nos testando e se nós não tivermos uma ação mais efetiva primeiro o cabestro já está colocado em alguns aí isso é fato mas nós que somos um núcleo de resistência que a tropa espera de nós um resultado uma uma ação mais efetiva vai nos atropelar quando a gente vê um movimento independente de ir de fora vindo pra cá e pedindo socorro é um mau sinal quando a gente vê outras tentativas de resolver a situação é porque nós estamos falando em algum aspecto e aqui vai uma sugestão nossa e eu vou falar aqui para o nosso deputado coronel Piscinini porque nós tivemos grandes vitórias quando nós estávamos unidos e hoje eu vejo o coronel Piscinini o senhor como presidente de uma grande associação com os oficiais vai ter que demonstrar para a gente essa união mais uma vez olha a S nos desafiou lá em 2004 nós mostramos o caminho para ele em 97 a Zeredo nós mostramos o caminho para ele e está na hora e eu acho que é o momento de mostrar o caminho para esse governador Fernando Pimentel que tratativa com ele não tem mais não ou a gente marca uma grande assembleia para os grupos oficiais e aí sim não está demonstrando que do soldado da coronel está junto ou a gente vai enfiar a viola no saco e vai embora e a minha sugestão eu estava conversando com o nosso companheiro aqui é que para na próxima quarta-feira a gente marcar uma assembleia no cruz oficiais e lá sim em uma assembleia devidamente chamada por todas as associações da polícia militar e aí a gente convoca também para a nossa polícia civil os agentes penitenciários para fazer uma chamada nesse mesmo dia e lá deliberar se a gente paralisar as atividades da polícia militar ou não ou a gente faz isso coronel ou a gente vai embora porque se a gente não demonstrar que a gente tem força suficiente para parar esse estado já era o governo testou a gente dois anos e a gente ficar aqui de em em com ele não então coronel a minha proposta sem muita delonga é essa a gente marcar uma assembleia no clube dos oficiais na próxima semana e aí é jogar a bola para o governador se o governador não quiser que tenha suas atividades paralisadas no estado ele resolva 97 não tinha dinheiro não viu Rodrigues 2004 não tinha não tinha dinheiro também não 2004 depois de 4 anos o processo que a gente desenvolveu lá atrás está aqui o nosso companheiro Medonça nós ficamos 4 anos sem aumento e em junho de 2004 o governo enfiou 6% igual abaixo e qual foi a nossa reação uma paralisação gente não tem outro remédio a não ser uma paralisação imediata ou a gente vai enfrentar isso ou a gente sucumbe é sobrevivência das nossas entidades é sobrevivência do nosso deputado e é sobrevivência da polícia militar que a nossa tropa está esperando é isso gente não vejo outra saída hoje eu estive conversando com vários amigos meus conversei com vários oficiais de alta patente e todo mundo está esperando o nosso sinal ou a gente dessa vez dá a ordem e vai para cima desse governo ou a gente sucumbe então minha proposta sem muita delonga deputado Rodrigues e demais presidente e pessoas que estão aqui é essa convocar uma assembleia para o próximo dia quarta-feira 14 horas com os oficiais na próxima quarta-feira para a gente deliberar uma paralisação geral nas forças de segurança pública vai a nossa sugestão muito obrigado espaço e estamos na luta presidência indaga ao presidente do clubes oficiais se ele está de acordo porque depois do aperto desse bem Rodrigues eu estou mais do que de acordo então está bom nós estamos lá vamos estar juntos está aprovado o encaminhamento do presidente da ASPA concluiu? Berlim Cantelmo por gentileza naquele microfone está chegando estou acabando estou acabando esqueci seu nome excelentíssimo senhor presidente dessa comissão senhor deputado sargento Rodrigues boa tarde pessoa na qual cumprimento já é até boa noite pois é estou tanto tempo aqui dentro que eu perdi até a noção do solstício mas é na pessoa de vossa excelência que cumprimenta as demais autoridades que compõem essa mesa seleta por sinal e gostei quero aqui parabenizar meu companheiro de outras épocas o sargento Bahia dar coragem em propor aqui ao novo comandante coronel Ficinini a assembleia na quarta-feira espero que efetivamente nós tenhamos quórum nessa assembleia para tratar de diretrizes mais incisivas diretrizes mais objetivas não estou aqui desrespeitando a fala dos companheiros que falaram antes de mim porque de diagnóstico a gente já está cansado de saber conhecer na verdade é o seguinte nós precisamos primeiramente chamar para responsabilidade também comandante da polícia militar o coronel Elbert certa vez eu conversei com vossa excelência e o senhor disse que o ambiente não estava para isso que polícia que o senhor está vivendo que polícia que o senhor está comandando chamo o senhor para essa indagação porque na verdade é o seguinte parabéns 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 porque o coronel está ganhando acima do teto tá e não está ligando porque o praça está ganhando não não está ligando porque o praça está ganhando 3 mil na primeira parcela não está ligando porque o praça está atrasando cartão de crédito aluguel e o diabo a 4 então pessoal na nossa posição de representação classista eu coronel Mendonça Coelho Bahia Denilson coronel Russo Leopoldo nós precisamos ter a responsabilidade de entender que daqui para frente é lidar com guerrilheiro e só nós temos condições de lidar com guerrilheiro com guerrilha entre enxerados com táticas de guerrilha também e obviamente que eu não vou aqui antecipar quais são elas não preciso mas que eu sei e tenho certeza que nós sabemos fazer muito bem e ó deputado espero que dessa vez seja de acordo com uma maneira uníssona que seja realmente para impactar porque de trairagem por trairagem deputado Sanjio Rodrigues eu estou tarimbado eu sou mais de ser traído do que trair e quem conhece minha história sabe disso eu sou mais de ser traído do que trair alguém e principalmente a minha procuração moral que diz respeito a minha história precede qualquer fala minha aqui então se criar uma medalha um certificado para alguém por trairagem for o encaminhamento a APNM associação dos prazos entre os minas vai corroborar desde que isso traga nosso salário para o bolso desde que isso também volte o pagamento ao quinto dia útil e desde que isso também traga efetividade moral para a tropa vamos assinar ok não estou aqui criticando por que? eu estou tarimbado contra a iragem também vossa excelência sabe disso então daqui para frente se for para entrincheirar e se for para realmente adotar táticas de guerrilha é que nós temos que adotar não é só queimar caixão concorda? amanhã estou lá queimando caixão com força com todo mundo estou lá todo mundo vai me ver como sempre estive vou estar também lá na assembleia na quarta-feira caso tenha mas daqui para frente pessoal nós estamos a gente tem que ter a concepção de que nós estamos lidando com pessoas que estão acostumadas com isso são pessoas que tem um histórico de costume disso então se nós quisermos resultados diferentes nós vamos ter que adotar estratégias diferentes porque até então e aí eu me incluo nessa ineficácia nós só fizemos mais do mesmo me incluo nessa ineficácia não porque não opinei porque quando tive em todas as mesas de discussões e vossa excelência testemunha disso sempre cobrei postura mais incisiva inclusive o que hoje o presidente da ASPRA colocou aqui eu falei dois anos atrás numa reunião lá na União dos Militares vamos marcar assim uma assembleia mas antes de marcar uma assembleia vamos fechar a cidade inteira e que me perdoe a sociedade civil mas é só assim que a gente tem condições de mostrar para o governo que nós estamos fadados em sucesso nós estamos morrendo nós estamos morrendo e só sabe entender o que eu estou dizendo aqui quem já passou pela situação que os companheiros tem passado no interior e eu posso falar porque eu tenho marca no corpo e se quiserem eu tiro aqui e mostro está aqui eu tenho marca do embate eu tenho marca da guerra no corpo aqui então eu sei eu tenho conhecimento de causa para falar que se for para continuar recebendo mal recebendo atrasado e morrendo fecha a instruição fecha as portas entrega a chave e fala gente deixa a banda de idade tomar conta aí se for para ter que assistir jornal vendo o companheiro morrer todos os dias sendo subjugado e diga-se de passagem estou aqui hoje falando em nome do presidente da Associação dos Praços do Interior de Minas porque ele é cabo da ativa e tem só sete inquéritos policiais militares contra ele nas ilhas do artigo 166 do Código Penal Militar crítica indevida olha que absurdo o cara é representante de classe presidente fala em nome da tropa e é submetido a um inquérito policial militar porque está criticando um governo que está realmente nos expondo a mazelas e aí coronel Piscinino eu chamo a atenção para o senhor enquanto formador de opinião e que isso seja feito o mais rápido possível nós precisamos também promover algumas interferências na escola do judiciário na justiça militar porque o oficial chega lá para compor um conselho igual um demônio Deus que me perdoe doido para condenar o praça doidinho e isso é uma questão que demanda o que? maior insatisfação para a base gente eu tenho falado a pirâmide não funciona de cabeça para baixo não funciona a gente tem que parar de subjulgar e obviamente que eu não vou aqui pregar discurso segregação porque tem oficial também que sofre óbvio que bem menos uma proporção bem menor né quem é praça sabe então gente é o momento de que? promover conscientização política primeiramente na base nos mais jovens e aí sargento Rodrigues mais uma vez eu volto a frisar não vamos ter de versar o valor da juventude ah que o praça mais novo o praça da ativa o oficial mais não é assim não é por aí vamos agregar mas pra agregar nós precisamos fomentar conscientização política ah porque em 97 nós fizemos parabéns fizeram mesmo tá na história tá nos idos da história ninguém tem como negar é inegável mas nós precisamos criar maneiras dessa história vir à tona na realidade e não é com discurso de segregação com desunião com brigada entre parlamentar entre representante de classe entre presidente não é assim a tropa tá cansada não quer isso a tropa também tem sua parcela de culpa às vezes pela omissão pela incapacidade de às vezes entender fazer uma leitura tem mas pior do que isso é quem detém a capacidade de formar opinião não conseguir enxergar dentro do quartel é um fator preocupante e aí mais uma vez tem que corroborar com o meu companheiro Bahia de outras épocas de que se nós não conseguimos mobilização na quarta-feira a gente pega a viola e põe no saque e vai embora e é o momento de começar a pensar repensar e refletir de que talvez os mecanismos e as ferramentas que nós temos utilizado até então não tem sido tão eficazes e principalmente volta a falar conforme falei terça-feira na nossa reunião lá no CSS nós precisamos fazer um exame de consciência e digo nós porque eu me incluo nesse aspecto também dentro do contexto de ineficácia precisamos fazer um exame de consciência para tentar entender se as nossas ações se as ações de representação classista hoje são aquelas que a tropa efetivamente espera que tenhamos se as nossas posturas se as nossas opiniões se os nossos objetivos são condizentes com os objetivos da coletividade porque não adianta ser presidente de representação de classe de entidade de classe ser deputado ser liderança para si porque se autoliderar é obrigação se você não lidera a si mesmo você não lidera ninguém então nós precisamos efetivamente nos conscientizar olhar para dentro de nós mesmos e pensar as nossas ações são as ações que a tropa quer tomara que sim tomara que essa ação hoje encaminhada dê aqui proposta e até aceita tenha efetividade e agora sem me delongar com relação ao senso crítico relacionado à representação classista uso aqui do espaço para pedir a tropa para concitar os nossos companheiros que deem esse talvez último voto de confiança porque conforme o presidente da aspa disse se nós não conseguimos dessa vez pode colocar a viola no saque e embora mas que deem esse último voto de confiança nas nossas lideranças na nossa representação e nós que estamos aqui como canal de interlocução entre os senhores e os gestores públicos compareçam as manifestações ainda que sob a égide da imposição de sanção da censura da perseguição compareçam senhores porque essa circunstância demanda o futuro dos senhores demanda o futuro da família dos senhores demanda o futuro de uma instituição que vai manutenir não só os ganhos salariais mas a ordem pública para que no futuro a sua família permaneça segura para que no futuro você não tenha que ficar enterrando além de companheiros e sim um irmão um primo um tio e aqui nesse aspecto eu corroboro com a fala do coronel Mendonça sem um pingo de 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 retoque para falar a gente precisa ter a consciência de que nós temos que empoderar o policial militar o agente de segurança público o policial civil o agente semana passada eu estive aqui em plenário e achei excelente a propositura do deputado Cabo Júlio que com apoio do sargento Rodrigues conseguiu em primeiro turno a aprovação do porte de arma para o agente socioeducativo olha que vitória maravilhosa sabe por quê? a gente tem que matar sim matar está previsto gente sob a agência da exclusão de licitude matar é legítimo e se o vagabundo tentou contra o agente de segurança pública ele tem que tombar ele tem que morrer independente da circunstância vai para a vala tem que morrer e faz com tranquilidade meu irmão porque se você efetivamente tiver condições de confiar na sua representação classista na sua representação jurídica nós temos que ter a competência e a capacidade de te defender e te absorver mas faça não morra eu não morro eu não morro jamais quem me conhece que sabe foi absorvido sumariamente do último não morro e consito a todos a não morrerem também e que nossa classe não morra e que a nossa coragem não morra junto com os desmantos desse governo agradeço mais uma vez o espaço e reitero aqui não tem trairagem eu sou mais de ser traído do que trair alguém a PNM vai estar em todas associação dos prazos interior de mim vai estar em todas bem como e aqui aproveito para justificar a ausência do Cabo Tonaco presidente do Instituto Ofereza Tiradentes de Betim ele teve um contratempo com a esposa desmaiou lá no trabalho teve que levar para o hospital mas também tenho procuração legítima e moral para falar em nome dele de que nós estaremos conjuntamente caminhando entre gerados em prol da classe porém sem trairagem obrigado uma boa noite boa noite boa noite obrigado Alexander Luiz vice-presidente da associação menina dos agentes servidores prisionais logo em seguida nós teremos a fala do companheiro Paulo Fernando Silveira por gentileza boa noite a todos mais conhecido como Luiz Gelada sou agente penitenciário na verdade o sistema prisional é o primo pobre da segurança pública na verdade nós não estamos nem no rol da segurança pública e nem muito menos no nível nacional então isso é uma outra luta também então perante a isso quero aqui dizer que no sistema prisional existe uma ingerência também igual existe na PM é um militarismo que está tentando se impor dentro do sistema prisional porém sem legitimidade porque nós somos uma instituição civil então pedir também interferência da Assembleia nesse sentido o décimo terceiro para nós é de suma importância hoje o sistema prisional de concurso de 2012 2013 a maioria está no estado de probatório são 10 mil mais ou menos servidores recebendo 4.098 estão recebendo agora um ADE a maioria tem empréstimo falo porque eu sou vice-presidente da associação e uma boa parte não tem nem margem para me descontar esse valor então estamos na situação caótica de outra forma temos diretores não existe meritocracia para ser diretor em unidade prisional e além de tudo temos um desembargador que é o atual secretário que é medroso não passa nem sequer uma confiança para a classe ele não conseguiu sustentar uma tentativa de homicídio contra dois companheiros nossos na penitenciária Nelson Gria nem por 24 horas então como que uma pessoa nesse sentido vai passar confiança para a tropa e outra coisa que isso aqui é de chorar ele conseguiu ainda entregar armamento com nosso companheiro com bolsa de colostomia colostomia no abdômen entregou a funcional uma funcional um mero documento expedido que deveria ser obrigação na hora que você sanciona lá na hora que você assina aquele termo de apresentação você deveria ganhar um documento até hoje tem agente penitenciário identificando com contra-cheque então isso aí desde onde eu entendo já tem seis anos que eu sou agente penitenciário essa perseguição velara que existe dentro da instituição e esse amadorismo que tem dentro dessa instituição que é um cabide de emprego porque um desembargador aposentado está num cargo político chefiando uma pasta tão importante como essa e ficar da forma que está nós estamos às traças e além disso tudo nós temos ainda a condição de agentes penitenciários contratados que não tem sequer nem um porte de arma em serviço eu mesmo fui vítima na Nelson Gria quando eu tive ameaças contra uma certa facção que lá predomina e na época tínhamos também um diretor ditador e não tinha apoio nenhum sequer então resumindo a isso conseguiram acabar o que nós ganhamos na época da polícia civil são os antigos carcereiros nós somos oriundos da polícia civil também então não é à toa que nós respeitamos o estatuto civil conseguiram acabar com o especial se tivesse às vezes o especial da Nelson Gria esses agentes não estavam subindo a VP1 a pé e nesse dia seriam três um ganhou folga e também não tinha nem funcional e nem armamento então por que que esse armamento apareceu na mão daqueles servidores então resumindo o agente penitenciário há dois anos há mais de dois anos vamos fazer três anos sem direito a portar uma arma de calibre restrito aonde que ele vai ter dinheiro hoje um calibre de permitido está mais de 5 mil reais 6 mil reais está recebendo parcelado o agente penitenciário está às traças e quem está puxando esse gatilho chama-se Major Edmar o militar da ativa que está recebendo mais que os senhores deputados que ele recebe hoje no portal da transparência mais de 28 mil reais então aonde que existe um gabinete militar dentro de uma instituição civil então a Assembleia sim porque isso já virou caso de intervenção no sistema prisional então em Uberlândia existem outros ditadores nós temos imperadores no sistema prisional então esse diretor conseguiu a mando recebendo dinheiro provavelmente com até mesmo denúncia de prostituição infantil a visita deveria acontecer no pátio a cadeia estava totalmente aberta os agentes que ali tentam cumprir a lei estão pagando com a vida então tem dois anos que a facção PCC infelizmente dessa última vez ainda conseguiu matar ainda mais um então já são dois e desses dois somente um nós temos resposta da polícia civil e desses outros tentativos de homicídio que teve na Nelson Gria até ontem não temos nem sequer o suspeito esse suspeito que está ali detido a polícia civil de contagem diz que não configura até então ele não é não é esse autor dessa tentativa de homicídio então no sistema prisional não se tem uma força tarefa diferente da polícia civil polícia federal polícia militar se tentar qualquer ação contra qualquer agente ele tem uma força tarefa o sistema prisional está às traças e quem está puxando esse gatilho chama-se Francisco Rubidobes um desembargador aposentado que recebe muito para isso no sistema prisional nós temos hoje um cabide de emprego tem diversos coronéis aposentados quem entende de cadê é o agente penitenciário eu falo com propriedade porque eu sou agente penitenciário então eu sei o que eu estou falando então é cada um na sua instituição eu considero muito temos aqui como mentor praticamente fundador da associação o Alexandre das Cobom que é um parceiro nosso porque a associação nasceu através desse sentimento mesmo que hoje o agente penitenciário vive totalmente de insegurança então esse agente penitenciário quando eu falo em greve paralisação que é o meu sonho ainda conseguir parar e nós vamos conseguir a associação a máscara ela veio para ser diferente então nós vamos parar porque lá eu sei que os direitos humanos amanhã porque a OAB carcerária só entrou porque a advogada é pombo correio dentro de cadeia porque onde não tem celular tem advogado também para estar entra e sai para bandido porque eu trabalho na cadeia eu sei o que é tem bandido que tem mais de quatro advogados visitando ele um dia então isso aí isso aí que eu estou dizendo aqui é um sentimento que está em muitos agentes penitenciários eu mesmo sou vítima dessa perseguição há dois meses atrás foi removido já duas vezes de instituição inclusive eu estou aqui com a camisa da Ciesp antiga instituição que estão acabando inclusive a mando do secretário uma instituição que economiza erários para o Estado eles estão para acabar com essa instituição chamar atenção também de vocês senhores reputados aqui porque a Ciesp é uma central integrada de escolta penitenciária em Ribeirão das Neves onde tem diversos complexos de penitenciários o que seria essa central é uma central que passa em várias unidades para levar vários presos para o mesmo lugar então economiza porque como que era feito no passado cada unidade mandava uma viatura então estão acabando com ela hoje mandaram acabar com ela ao invés de abrir concurso público porque o que nós precisamos é de concurso público não se vê hoje nós estamos com mais de 210 unidades prisionais e não temos nem sequer 18 mil agentes penitenciários então é constante mudança e tem quase 5 mil agentes na modalidade de contrato que o resultado da ação direta de inconstitucionalidade deu mais 3 anos para eles outra coisa os antigos cacereiros porque nós precisamos desde 10 terceiros queremos e somos a favor de parar tudo inclusive para a greve nós somos da segurança pública engraçado o agente penitenciário não tem paridade em nada não tem nem sequer uma aposentadoria especial porque para mim pleitear ela eu tenho que ir na esfera judicial mas aí tem amorosidade do judiciário então hoje eu vim falar do pessoal da cancereira que nós trabalhamos junto o agente penitenciário trabalhou junto com a polícia civil internamente e os policiais militares de forma de castigo trabalhavam nas muralhas hoje o sistema penitenciário o antigo cacereiro recebe 15 mil reais hoje o agente penitenciário não consegue receber nem 9 mil reais que trabalhavam lado a lado então o sistema prisional está abandonado jogando as traças então precisamos urgentemente da ajuda de vocês e pode contar com a associação a máximo fica aqui essa indignação do sistema prisional muito obrigado Alexander Luiz vice-presidente da associação menino dos agentes servidores prisionais com a palavra com a palavra o senhor Paulo Fernando Silveira diretor dos sindicatos escrivães de polícia civil de estado de minas gerais o SINDEP representando aqui o senhor Bertone Tristão o presidente o senhor tem a palavra boa noite a todos vou tentar ser breve agradecer primeiramente o convite aí senhor presidente vou falar praticamente um exemplo o que é o retrato da polícia civil e eu como outros falaram aí não tenho medo não estou na ativa estou no plantão central de flagrantes rua Pousa Alegre não deixa seus parentes saírem de casa no floresta e na região não porque se eles forem roubados se eles forem vítimas de um crime e eles vão ser vítimas duas vezes que a segunda vez vai ser lá na central de flagrantes e eu estou falando isso porque eu trabalho lá a espera lá é de mais de quatro ou seis horas de atendimento a culpa é minha? não a culpa é de quem está trabalhando lá? não é também não a culpa é do governo que não está preocupado em atender a sociedade ele não está preocupado se você foi roubado e vai para uma delegacia se você não tem cadeira para sentar se você não tem um bebedouro para tomar uma água se você não tem servidor para te atender então hoje a realidade de uma central de flagrantes hoje que eu estou falando hoje é 19 horas pode ir lá vai ter um escrivão de polícia para atender vocês todos os flagrantes se o efetivo da polícia militar está pouco eu falo com vocês que todo o efetivo dessa região toda de Belo Horizonte todos os flagrantes todas as prisões vão ser encaminhadas para um escrivão de polícia fazer a formalização então vai esperar é 10, 12, 14, 18 e algumas vezes 24 horas chega a liberar o preso porque a lei determina que ele não pode ficar preso por mais de 24 horas sem o conhecimento da autoridade e já aconteceu isso então essa é a realidade da polícia civil não tem estrutura não tem servidor não tem a mínima de condição para atender vocês agora já é a terceira audiência que eu estou participando aqui e das outras duas foi deliberado a mesma coisa vamos parar e o meu discurso foi o mesmo falei gente sem governo só governa com a gente nós podemos paralisar nós que eu digo eu e não é difícil não vamos fazer vamos fazer greve Paulo não é proibido nem greve nós temos direitos mas não precisa de fazer greve para parar não é só cumprir a lei só chega lá na delegacia e fala senhor delegado senhor delegado cumpre a lei faz o que está na lei para escrivão faz o que está na lei para soldado faz o que está na lei para não precisa dele pedir para parar não gente se for cumprir a lei para então o que está acontecendo é que tem gente que não tem interesse e que está dando jeitinho em delegacia jeitinho em quartel para funcionar porque não precisa de pedir para parar não está parado é só fazer o que está na lei que está parado então vou deixar minha sugestão aqui para ser breve vamos pegar a lei vamos pegar comandante por comandante e aí quem está na ativa que tem essa responsabilidade porque eu já aconteceu isso Denilson eu lá trabalhando na ativa ter que atender como ativa e ainda ter que me colocar como sindicalista e atuar porque aconteceu o problema lá no plantão de coação então o que acontece essa é a realidade infelizmente nós não podemos dizer que são todos mas é uma maioria que quando pega um cargo ali que ele tem um telefone corporativo que ele tem qualquer benefício que seja chega a ser vergonhoso um telefone corporativo é suficiente para o delegado de polícia para o oficial estou falando esse porque são esses que estão nas condições de gerência não é o soldado não é o investigador de polícia então são esses sim não são todos mas são a maioria que por pouco por pouco por um telefone corporativo ele coloca seu policial central de flagrantes vai conduzir um preso em São Joaquim de Bicas com uma viatura velha um policial e três vagabundos que supremacia de força que é essa e deixa esse policial se recusar a chega da sua PM que estava fazendo isso senhor deputado João Leite deixa esse policial se recusar coitado ele está fora do plantão se não estiver fora da polícia e aí vai ter que o Denilson correr lá para correr atrás e isso o cara já ficou dois anos sem dormir com o processo nas costas então a realidade é essa aqui a gente não precisa de ficar mirabolando coisas para se fazer que é tão difícil não é só fazer o que tem que fazer cumprir a lei a gente faz serviço de delegado o delegado faz serviço do outro do juiz e assim vai acontecendo então a minha sugestão é essa amanhã vai ter esse movimento vai estar todos presentes na quarta-feira vai ter essa assembleia mas já precisa já é necessário que nesse meio tempo de hoje até quarta-feira a gente já formalize todas as ações não precisa esperar chegar quarta-feira não não precisa de amanhã fazer esse movimento não porque o que vai dar efeito é parar a delegacia de polícia é a PM não sair da rua não sair para a rua é isso qualquer coisa diferente disso nós vamos aqui para a quarta audiência e nós vamos falar o que está acontecendo aí nós vamos vir para a quinta audiência o Pimentel já até saiu é isso que ele quer então está fácil não é difícil não o difícil é a gente pegar aqueles que são desinteressados e a gente passar por cima deles porque normalmente é o que está na gerência então estou na ativa não tenho medo de perseguição nenhuma e se for para parar nós vamos parar a central de flagrantes o deputado sargento Rodrigues lembra da última vez nós fomos perseguidos que nós fechamos naquela última paralisação de Nelson lembra fechamos a porta da central de flagrantes e colocamos uma faixa lá expediente encerrado isso é plantão por lei seria só 30% que teria que estar funcionando em funcionamento mas 30% é o que a gente já funciona que lei que é essa PM vai funcionar 30% já está funcionando quanto 30% das viaturas mesmo então gente pelo amor de Deus vamos já fazer por fora que até quarta-feira já programar as ações porque quarta-feira na hora que sair dessa assembleia essa assembleia vai ser só uma formalização da paralisação o acordo já está feito aqui né isso é mais uma é mais uma ação é mais uma mas enfim eu deixo essa sugestão aqui uma cartilha o próprio Sindipol já viu uma cartilha deles de estrita legalidade né Denilson tem essa já pode levar para disponibilizar porque o que serve de estrita legalidade para nós os agentes de segurança pública em geral não sair com viatura pneu careca com pneu careca com leite vencido o farol queimado munição vencida aí se for somando tudo que está acontecendo de errado não vai sair nenhuma viatura o policial ele não vai precisar de fazer nenhuma ele vai precisar de fazer nenhum esforço não ele vai só cumprir a lei então essa é a minha sugestão gostaria de agradecer a oportunidade de falar que estamos à disposição lá na Ceflan também obrigado Paulo Fernando Silveira a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa e os requerimentos assinados pelos três deputados Sargento Rodrigo João Leite e Coronel Piscinini o deputado que subscreve requer a vossa serenidade ter regimental e ser realizada a visita dessa comissão ao hospital da polícia civil para verificar as condições de funcionamento da unidade que visa promover a saúde e o bem-estados profissionais em votação requerimentos os deputados com a própria permanência com 5 votos aprovados os deputados que subscrevem requerem a vossa serenidade ter regimental seja realizada a audiência pública da comissão de segurança pública para debater o relatório do sistema carcerado do estado de Minas Gerais elaborado pela comissão de assuntos carcerado da OAB em votação requerimentos os deputados com a própria permanência com 5 votos aprovados os deputados que subscrevem requerem a vossa serenidade ter regimental seja realizada a visita ao instituto de previdência dos servidores militares do IPSM para conhecer a sua situação financeira, orçamentária e administrativa considerando as graves denúncias e desvios de recursos por par do Tesouro do Estado que seria da ordem de 600 milhões de reais aquarretando graves prejuízos assistência médica e odontológica dos militares em votação requerimentos os deputados com a própria permanência com 5 votos aprovados os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimental seja realizada a visita ao hospital da polícia militar e ao centro odontológico com o objetivo de conhecer as condições de trabalho dos servidores recursos em funcionamento em geral considerando a retaguarda da família policial e bombeiro militar em votação requerimentos os deputados com a própria permanência com 5 votos aprovados requerimentos os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública ao secretário de Estado de Administração Visional ao comandante-geral do Polícia Militar ao chefe da Polícia Civil dos Estados Unidos e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido por formações sobre a vitimização de policiais militares do Estado Civil agente penitenciário sócio-educativo e bombeiros militares entre os anos 2015 e 2018 consolidados em relatório apresentando dados sobre os homicídios tentados e consumados contra esses servidores resultado das apurações e motivação e autoria dos crimes bem como a evolução das ações penais decorrentes em votação o requerimento os senhores deputados com a própria permanência para o seu encontro tem que fazer a retificação do bombeiro foi lida só verbal outro requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita dessa comissão da comissão de segurança pública as unidades da polícia militar da polícia civil dos bombeiros militares sistema prisional e o seu encontro para verificar as condições de trabalho dos servidores com a avaliação das estruturas prediais sanitárias e alojamento bem como a disponibilidade de equipamentos de proteção e segurança de armamento e de logística em votação o requerimento os senhores deputados com a prova permanência com o segundo aprovado requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita ao clube dos oficiais da polícia militar com a finalidade desta comissão acompanhar as negociações e tratativas dos servidores relacionados à área de segurança pública em votação o requerimento os senhores deputados com a prova permanência com o segundo aprovado com esse último requerimento o coronel Piscinini o deputado João Leite o deputado Sargento Rodrigues o deputado Cabo Júlio estão inclusive amparados oficialmente para a próxima reunião a reunião das assembleias no dia 20 me parece que é essa data numa quarta-feira que hora às 14 horas no clube dos oficiais então a comissão também já está aqui devidamente é autorizada a acompanhar as tratativas e as negociações que eu entendo que ela deve ser revertida se aqui é o poder e voz do cidadão o poder e voz do cidadão tem que estar aonde esse cidadão também está a presidência passa a palavra ao coronel Machado para suas considerações e a presidência informa que nós ouviremos após ele mais um companheiro para que a gente possa encerrar os trabalhos o senhor tem a palavra senhor presidente senhores deputados boa noite boa noite a todos presentes que estejam nos assistindo no momento tentarei ser o mais breve possível devido ao horário registro que um governo incompetente um governo covarde que perseguiu coronel da ativa que transferiu por 500 quilômetros de distância um coronel operacional que trabalhou a carreira em atividade de combate de má criminalidade os criminosos da barra pesada é um governo que não merece sequer ser citado o nome é um governo covarde incompetente assessorado por um comandante geral que hoje se avora ser representado por determinada classe já na reserva deveria ter vergonha de ter escalado um homem desse para assumir uma instituição tão importante como é que é a nossa polícia militar eu não aceito e não aceitarei coronel Mendonça nós que temos a nossa raiz no glorioso batalhão de polícia de choque onde eu servi por 12 anos boi na marrom de origem nós não vamos aceitar que a nossa tropa a tropa que eu comandei e a tropa que sempre teve uma atenção especial por mim passa por um momento tão difícil como nós estamos passando quero saber como todos que estão aqui presentes e que estão nos assistindo que dia que nós vamos receber o nosso terceiro salário essa é a grande resposta quero respeito para sabermos com antecedência quando é que nós vamos receber os próximos investimentos para que a nossa família e nós nos programemos por isso é um absurdo o que está acontecendo no estado de Minas Gerais é inacreditável é inacreditável essa omissão das nossas autoridades que deveriam ter o mínimo de vergonha na cara para levar o senhor governador aquilo que a nossa tropa que os nossos policiais civis agentes penitenciários corpo de bombeiros e agentes sócio-educativos estão passando no mínimo então eu não aceito senhores deputados não aceito esse tratamento indigno que está sendo dado a segurança pública em Minas Gerais e vou mais além segurança pública está um caos educação está um caos saúde está um caos nosso instituto de previdência nós pagamos descontamos todo mês o dinheiro o instituto de previdência dos servidores militares não está tendo repasse que é recolhido do nosso próprio afetando a saúde dos nossos policiais todos policiais militares sobretudo aqueles do interior então para encerrar esse breve breve fala senhor deputado eu estou com a tropa eu sou tropa e estarei sempre com a tropa e a tropa minha e a tropa que eu já comandei ela não enfrenta os seus companheiros os seus irmãos de fada que estão lutando por um direito por nós muito obrigado coronel machado jefferson já foi jefferson tutu nosso combatente subtenente é coronel machado queria agradecer a fala do senhor dos demais colegas dos nossos presidentes de identidade de classe diferentemente da da às vezes das falas que foram aqui colocadas as audiências públicas elas tem sim um valor muito forte o problema é que essa esse valor ele não é palpável como alguns queriam a audiência pública ela não paralisa ela não efetivamente não toma uma decisão concreta mas ela permite que dezenas e dezenas de companheiros da segurança pública verbalizar o seu sentimento através inclusive com a divulgação ao vivo pela tv assembleia então ela tem o seu valor na medida que ela permite inclusive que vocês venham aqui fazer o desabafo cobrar do governador cobrar do comando esse comandante geral da polícia militar agora não machado não sei se o senhor chegou a falar isso vai pedir deveria entregar o cargo o chefe da polícia civil Zé Maria de Paula nosso conhecido inspetor Zé Maria de Paula deveria entregar o cargo o senhor João Atacílio Neto porque senão fala assim ah você só cobra do comandante da PM não o coronel Cláudio comandante do bombeiro deveria entregar o cargo o secretário de administração prisional deveria entregar o cargo porque abandonaram os seus comandados essa é a verdade abandonaram os seus comandados não tem outra verdade aqui a ser dita Denilson chefe da polícia civil abandonou agora tem um detalhe aqui coronel Machado não é o seu caso não é o caso do coronel Mendonça e de outros que estão aqui sempre ombriando é que como é que o governo fez o governo na hora de parcelar o salário ele usou a estratégia seguinte vou pagar até 3 mil ali ele atingiu o soldado uma boa parcela de soldado cabe sargento com a maior parte do salário isso não foi mal pensado agora assessorado por quem? pelo amigo do coronel Machado Marco Antônio Badaró Bianchini que ali foi assessorado concorda coronel Machado que foi não com seu amigo que eu sei que não é ele é seu inclusive seu algoz né é algoz saiu perseguindo coronel de soldado a coronel que não rezava na cartilha do PT o senhor confirma isso ou não confirma? confirma não rezava na cartilha do PT nós temos ainda dois coronéis nativa que sofrem isso que ficam isolados Zé Maria isolados no alto comando coronel Braga e coronel Romualdo ah esse povo aí é tucano não é porque eles não concordam com o governo ainda temos dois coronéis nativa que são isolados e perseguidos agora vocês imaginam coronel nativa do alto comando sendo perseguidos o que o governo fez? dividiu estrategicamente o salário renovou o comando todo com os oficiais que ele promoveu ao longo desse período fez isso com a polícia civil fez isso com o bombeiro e foi assim gente cooptando chamou a entidade e botou debaixo do braço né essa tá mais pelega e fica aqui debaixo do braço foi fazendo isso e aí que muitos aqui não sabem começou a atacar a gente só eu tenho sete representações no ministério público crime cibernético e eu fui descobrir Dalmo elas estavam sendo postadas na antessala do então subchefe do estado maior hoje chefe do estado maior coronel André Leão me atacando nas redes sociais com fake página de facebook falsa a último ataque aqui o sargento Bahia que foi minha testemunha lá no inquérito aberto pelo ministério público e que hoje está na justiça militar já daqui a pouco o senhor vai ser chamado ele subterrinho de Gonzaga a blogueira Renata Pimenta foi minha testemunha o primeiro sargento vando aparecer da Silva que eles assistiram o soldado dar a declaração todinha que a armação era feita na antessala do comando-geral da polícia militar é uma vergonha mas por quê? porque esse aqui foi o único deputado que não se curvou Mendoza que continuou ferroando eles que continuou cobrando sob o comando do coronel Bianchini passou pra esse aí piorou mais ainda mais ainda passou a perseguir a entidade de classe atacar as entidades de classe atacou o Bahia atacou o sargento Alexandre atacou o Cabo Coelho gente esse governo tá fazendo o que bem quer em Minas Gerais por gentileza Mendoza ali no microfone o senhor tem a palavra aqui sempre livre por gentileza nós vamos encerrar mas as falas aqui são muito bem-vindas pra gente encaminhar o que nós não podemos é ficar todo mundo de braço cruzado mais é só mais uma proposta que as redes sociais são muito importantes então se o Denil se todas as lideranças puderem gravar um áudio certo e já convocando todos pra amanhã às 14 horas e pra reunião do Clube Social praça 7 quarteirão fechado 13 e 30 convocando todo mundo e obviamente divulgando a Assembleia também já de pronto que já que tá autorizado do dia 14 no Clube Social no dia 20 dia 20 às 14 horas essa Assembleia é importantíssima já começar a divulgar a partir de agora e as redes sociais são importantes e aqui se por um acaso nós conseguimos juntar lá no Clube Social os agentes penitenciários os policiais civis os bombeiros e os policiais militares será um evento histórico em que a segurança pública vai começar a dar o recado então é um lugar fácil de ir porque no bairro Prado Rua de Abase número 200 isso é fundamental a mobilização porque com certeza o fato novo aqui hoje é a juntada de todo mundo agora nós só temos uma bala na agulha igual falou o Coelho se nós falharmos Coelho não o Bahia se nós falharmos nós estamos mortos então agora é vestir a camisa mesmo todo mundo pegar os seus contatos o Zé Maria o pessoal todo é investir nesse negócio amanhã na quarta-feira não amanhã também amanhã e na quarta-feira amanhã vai ser uma homenagem ao Carlos Vian da Rata Tiaia porque o Denílson falou dizer que nós não paramos a cidade no governo do PT ah vamos tomar pancada e tudo mas vamos parazinho ok deixa o companheiro falar aqui muito obrigado Paulo Mendonça pode passar o microfone só o nome completo por gentileza que está gravando fica à vontade se quiser tirar o microfone pode tirar também ô senhores boa noite meu nome primeiro sargento Armani vigente segundo batalhão e hoje praticamente 25 anos de serviço então aqui eu quero mandar um recado aqui ao excelentíssimo governador Fernando da Mata Pimentel nós não temos cara de palhaço já tem quase dois anos que vossa excelência está sangrando nosso pescoço a conta da gente a despesa da residência está minando e vossa excelência deve viver no luxo eu tenho 17 anos 25 anos de polícia 17 anos que faço praticamente a segurança da sua família e vossa excelência tem sangrado nosso orçamento agora pode ter certeza disso a sua injustiça nos fortalece cada vez mais e diante da sua injustiça o meu direito dos companheiros estão sendo cerceados tem policiais militares tombando em serviço vossa excelência sequer fez alguma visita a casa dos nossos companheiros das viúvas eu dou aviso a vossa excelência que eu vou encarar o seu governo de frente eu não tenho medo das injustiças eu não tenho medo da lei da mordaça essa semana simplesmente fui censurado eu realmente eu fiz uma operação policial eu e apenas um soldado na zona sul de Belo Horizonte no bairro em Chieta nas proximidades do banco manifestei em rede rádio mesmo que aquela operação era homenagem a vossa excelência para ver se a vossa excelência cria vergonha na cara tem a humildade de nos pagar o nosso direito o salário em dia o décimo terceiro em dia fora o nosso IPCM que está sangrando a minha esposa vai no convênio nós temos que ouvir do conveniado que vossa excelência não está pagando e não é apenas salário meus senhores é a nossa saúde que está um caos então desafia vossa excelência a caminhar nos becos fétidos o aglomerado da serra sobre a mila de ponto 40 do crime organizado vossa excelência não tem peito para isso agora nós temos ainda a dignidade de trabalhar e tendo o salário da gente sangrado é só um alerta para vossa excelência o elefante pode estar dormindo mas não morreu e vossa excelência vai ter o que merece você não vai passar por cima dos nossos direitos meu nome é primeiro sargento Armani e eu não tenho medo de represália o recado está dado uma salva de palmas para o companheiro coronel Mendonça quem sabe o coronel Cirilo ouve a fala do primeiro sargento e cria um pouco de coragem e exerce o dever dele o dever porque ele é presidente de associação né então é dever ele fazer a defesa dos associados deputado tem que encerrar tem que encerrar coisa rápida o sargento Armani e de pronto a associação dos prazos interior de Minas Gerais como medida de responsabilidade pela sua coragem pela sua galhardia em vir aqui expostas mazelas coloca todo o seu corpo jurídico à disposição para o que deve é porque não tenha dúvidas não tenha dúvidas a gente conhece muito bem o sistema e pode ser que daqui advenha algum tipo de represália assim técnica jurídica administrativa então estou à disposição o senhor me conhece Cantelmo sabe onde me achar estou à disposição tem meu número de telefone e estou à disposição para defendê-lo tá ok o presidente se informa o Cantelmo que ele é sócio da ASPRA o primeiro sargento é sócio da ASPRA estou informado aqui pelo sargento Bahia o presidente que segundo ok mas que os advogados estão à disposição a comissão de segurança pública Armando está aqui à disposição qualquer represário que você receber está aqui o deputado João Lídio o deputado sargento Rodrigues e o coronel Piscinino também é deputado participou aqui ativamente doutor Mendonça que é advogado também está aqui também que pode nos auxiliar é inclusive vice-presidente da comissão de segurança pública da OAB Sessão Minas Gerais o presidente gostaria por fim agradecer a presença de todos agradecer a presença dos presidentes e entidades de classe já foi dado o recado aqui por vários companheiros amanhã coronel Machado nós estaremos lado a lado viu Milâncio amanhã nós estaremos lado a lado amanhã chamada é às 13h30 horas do quarteirão fechado ali da Praça 7 para que a gente possa dar uma demonstração de força para o ex-governo tá aí o Cid Paul já manifestou os caixões centro social dos cabos e soldados associação dos praços também a ASPRA vai levar e eu espero que os caixões tenha nome viu os caixões tenha nome ok a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões conforme a ata já definida e encerra os nossos trabalhos do